Bem-vindos ao Estante de Livros. Aqui você poderá ouvir audiolivros de diversos gêneros. Toda semana com um título novo para a sua diversão. Esperamos que se divirtam e se emocionem. Ah, antes de continuar, deixe seu like, comente e compartilhe para que o YouTube possa lhe enviar sempre vídeos novos. Desejamos a você uma boa leitura. Ensinamento 1 Você pode ser cleptomaníaca, fedida, tocar músicas intermináveis na gaita ou ser cantora de musical chato. Pode gostar de cupcake, ser blogueira de moda e falar sobre o look do dia, ser chefe de seita satânica ou até ter 28 anos e agir ou se vestir como se tivesse 12 e ainda assim pode ser respeitada pela sociedade. Mas o que você não pode é ser solteira. Quando você está solteira, é aí que você aprende o que é sofrer preconceitos diariamente nessa vida. Nos dias de hoje, ser solteira pode ser a pior coisa do mundo. E por mais que você não concorde, as pessoas vão sempre te olhar como se você tivesse uma doença contagiosa e vão fazer de tudo para tentar te curar desse mal. É um complô do universo. Por exemplo, a maioria dos pratos de restaurantes foi feita para duas pessoas, porque todos namoram, até mesmo os animais que vivem acasalando. O Facebook, então, faz questão de avisar a todos quem está em um relacionamento sério, quem casou e quem noivou, e qualquer amigo que vai casar te perturba perguntando se você vai levar um acompanhante. Além disso, sua família só quer saber quando você vai casar e quando vai ter filho, e no último capítulo de qualquer novela todo mundo casa, tem filhos e é feliz. Qualquer comédia romântica mostra que ter um namorado, um parceiro ou um marido é a única opção de final feliz. Além disso, o calendário contribui para você ser ainda mais hostilizada se não tem namorado. Em janeiro, para ser uma vencedora, você tem que curtir praia com seu namorado, que passou o Réveillon junto com você e vários casais amigos. Nessa viagem de janeiro, todos já combinam uma viagem de casais no carnaval, o trauma de fevereiro, já que os caras solteiros são os legais nessa época. E você que não fez nada disso ir à praia com seu namorado em janeiro, porque obviamente estava solteira o tempo todo é o resto da sociedade. Em março, se você está solteira, é porque não arrumou nenhum cara que terminou com a namorada para ficar com você no carnaval. É como se você fosse uma impotente da sedução nessa época. Abril é o mês que você tem que arrumar um namorado, pra ficar com ele por dois meses sem chamar de namorado, pra virar namorado quando ele te convidar pra jantar só no dia dos namorados, em junho. Isso sem falar em maio, que esfrega na sua cara o mês das noivas, e você tem que ir a vários casamentos cafonas e aguentar as pessoas te chamando na hora do buquê. Aí você senta à mesa com crianças e velhinhos, já que é a única solteira, e percebe que está a fim de quatro amigos do noivo, mas todos estão há dez anos com a primeira namorada da escola. Você até pensa em fazer uma macumba para os amigos gatos do noivo terminarem e ficarem com você. Mas já se sente muito mal sendo solteira. Seria pior ainda ser uma solteira macumbeira. Em junho, julho e agosto você enfrenta o frio e o preconceito por não ter ninguém pra dormir de conchinha. Suas amigas, que tinham pena de você até agora, simplesmente param de sair com você porque estão com frio, armando fondus em casal. Fora o fato de comer muito. Mais carboidrato e engordar. Você quer sair menos de casa, porque, além do frio, nenhuma roupa cabe e você não quer conhecer ninguém enquanto tiver usando um número maior de calça jeans. Mas setembro não precisa nem falar, é o mês da primavera. E você não vê beleza nenhuma. Nisso, pois odeia primavera, flores e felicidade. Essa época só te lembra que não tem ninguém pra te dar flores e que não tem felicidade alguma, pois a única felicidade do mundo, segundo a sociedade, é ter um companheiro. Aí vem outubro e começa o pesadelo maior. Todos combinam o réveillon e seus amigos te olham com pena, pois você, caso queira viajar com eles, vai ter que pegar um quarto sozinha e pagar mais, ou não vai ter ninguém quando chegar a meia-noite e todos se beijarem felizes. Logo chega novembro e você se dá conta de que não deu tempo de encontrar ninguém pra passar o réveillon com você. Aí você começa a perceber que vai ter que aguentar dividir o quarto com alguma amiga chata que sobrou ou ir a um réveillon de solteiros, em que geralmente tem 20 mulheres e três caras, dividindo uma casa com dois banheiros, sendo que em uma privada entope no segundo dia. Dois desses caras são gay e esse e um deles decide fazer luzes em você, na piscina, e seu cabelo fica uma porcaria. Resultado? Além de solteira você fica com o cabelo feio, outra coisa que a sociedade não aceita muito. Sobra só um etero na casa, e ele é feio e chato, mas todas as mulheres começam a brigar pra ver quem vai ficar com ele. O cara sempre pega três, uma escondida da outra. Se você tiver sorte vai ser uma delas. Mas logo depois do réveillon ele te diz em tom de seriedade que o relacionamento de vocês foi só naquela viagem, e que ele tem alguém no trabalho. O fato é que esse alguém também pode ser um carnaval que ele já planeja passar sozinho, e o seu réveillon pesadelo é fichinha perto do que foi seu natal, com outro ano de interrogatório familiar. Sua prima mais tosca ganha uma joia do namorado, que você tem certeza que atrai com qualquer uma do trabalho. Sua avó pergunta pra ele se ele não tem nenhum amigo pra te apresentar, e você aguentando comentários de todos da sua família, mesmo daqueles que a veem uma vez por ano, e ainda perguntam por que você está solteira. Sua avó diz que você deveria aprender a cozinhar, pois homem se prende pelo estômago. Sua tia mala diz que você deveria dar uma emagrecida e te mostra a barriga perfeita dela, que tem 37 anos a mais que você, e o seu tio que não entende nada de moda opina sobre a sua roupa e faz um comentário preconceituoso na mesa sobre alguma minoria. Você sente mais ódio dele por ser casado do que por ser preconceituoso. Você chegou ao nível mais baixo da vida. Enfrentando a realidade. Pessoas tentando te apresentar alguém. Todo mundo quer te apresentar alguém, todos os dias. Você sabe que é roubada, afinal, se seus amigos tivessem amigos solteiros, gatos e interessantes, você seria a primeira a saber. Mas eles insistem e armam verdadeiras ciladas. Te convidam pra ir ao bar e você acha que é um encontro inocente entre amigos mas, quando chega lá, tem um cara nada a ver com você. Solteiro, com profissão chata e sem assunto, roupas feias e que te olha como se o jogo já estivesse ganho. Já é difícil dar um fora em alguém, dar um fora em alguém sendo fina, na presença de vários dos seus amigos, que acham que só porque você é solteira tem que pegar todos os amigos solteiros deles, é praticamente impossível. Não existe carona quando você é solteira, todo o seu salário é gasto em táxi, porque sempre que você pega carona com um cara solteiro, ele acha que por obrigação você tem que ficar com ele, como se o caminho até sua casa custasse sempre uma pegação. Por acaso você beija o taxista? E muitas vezes seria mais prazeroso beijar o taxista, porque hoje em dia muitos deles tem mais assuntos interessantes do que os caras que seus amigos te apresentam. O limbo das solteiras. Quando você é solteira, pode acontecer a maldição de cair no limbo das solteiras, ou seja, você fica pra sempre se relacionando com caras como uma intermediária entre o namoro passado e o próximo namoro. A solteira que fica com eles quando eles terminaram um relacionamento de muito tempo e estão a fim de curtir a vida, mas que nunca assumem, pois estão emocionalmente indisponíveis e só querem se divertir. Logo que a solteira intermediária se cansa e cai fora, o cara arruma uma namorada em três dias e a leva pra festa de 80 anos da avó no primeiro mês. Uma vez no limbo das solteiras, você sempre é dispensada nos piores momentos da vida. Combina de sair com um cara no sábado, ele same e te deixa arrumada, vendo DVD de seriado até duas da manhã. O domingo, que já é a sina das solteiras, vira um dia pior ainda, porque é o dia seguinte do fora. Leva foras estrategicamente uma semana antes de eventos em que precisaria ir acompanhada, tipo uma festa em que seu ex-namorado, casado com uma magra, produtora de cinema, vai estar. Você acaba indo sozinha e com o vestido apertado, porque passou sete dias comendo brigadeiro e pizza, depois do fora que levou de um cara que não era nada seu, mas que te tirou pra ser a solteira intermediária dele. Sempre que a solteira que vive no limbo das solteiras está mal e liga a TV, está passando uma comédia romântica ou casais estão se beijando e sendo felizes. Sempre que a solteira que vive no limbo das solteiras liga para um delivery, ouve que o restaurante parou de entregar há 10 minutos e que não abre exceção. Quando ela vai até o restaurante, na larica por um doce, ouve que acabou a torta de limão. Essa solteira é sempre perseguida. Se abre o Facebook, dá de cara com o anel de noivado da inimiga, escrito em cima, yes, ido esfregando na sua cara que ela é noiva, e você, solteira. Estar no limbo das solteiras é acordar desejando vida nova na segunda-feira para entrar na depressão na sexta, fazer 5 dias de dieta para comer a panela inteira de brigadeiro no domingo. Se você é solteira e se identificou com isso, saiba que não está sozinha, existem milhões como você nesse minuto. Não tem nenhum problema em ser solteira, apesar de todos tentarem. Te convencer do contrário. Muitas vezes os casados também podem invejar a vida dos solteiros e se vingam fazendo você acreditar que ser solteira é muito pior do que realmente é. Então o segredo é aproveitar sua liberdade, seguir as nossas dicas e jamais aceitar carona dos malas dos amigos solteiros dos seus amigos. Trabalhe mais, pois esse táxi que você gasta vale a pena. Solteira, sim, respeitada também. Para ser uma solteira respeitada, você tem que ter um trabalho importante, ou fingir que tem. Pareça ocupada o tempo todo. Mais chique do que ter um namorado é não ter tempo para ter um namorado. Qualquer coisa que te perguntarem, responda. Preciso olhar minha agenda. Mesmo que você não tenha agenda. Tente se ocupar, faça coisas para você. Aulas, academia, dança, trabalho em ONGs. Invista seu tempo e dinheiro em você, já que é a sua principal companhia. Além disso, todo mundo sabe que quanto mais você sair de casa para fazer coisas interessantes, mais pessoas interessantes pode conhecer. Fique longe da balada, lugar que geralmente tem muitos caras que não prestam. Faça uma poupança para carência emergencial. No caso de levar um fora, você tem que ter um dinheiro separado para coisas realmente importantes, como um pacote de drenagem linfática, uma peça de roupa a cara de paetê, um sapato de grife, uma joia e uma viagem. Por quê? Não? Também é importante que essa poupança conte com recursos para chantagear seus amigos. Quando se sentir sozinha, você diz coisas como, eu pago seu táxi, seu jantar, o bar, a balada ou até sua passagem. Você não precisa enfrentar o pesadelo do fim de semana sozinha se é solteira. Simplesmente não saia de casa no fim de semana. Mas para ser respeitada sem sair no fim de semana sendo solteira, saia todos os dias da semana. Happy hour, lançamentos de lojas, aniversários, estendendo para bares e baladas. Assim, quando chegarem o sábado e o domingo e todos os casais lotarem os restaurantes, se amando muito e engordando enquanto dividem um petit gâteau, você alega que está de ressaca e que não vai sair da sua cama, nem que te paguem. Quando você passa o fim de semana em casa, fica difícil ser uma solteira respeitada pelos porteiros, que veem você pedir macarrão no delivery. Mas há duas maneiras de eles te acharem mais chique. Sempre descer para buscar a comida com uma cara péssima e dizer que está com. Tuberculose ou alguma doença grave, para eles entenderem por que você não saiu nesse fim de semana ou sempre descer com livros e teses de doutorado na mão, para mostrar que você é tão orca rólic, ocupada e letrada, que nem teve tempo de sair. Selecione muito bem os seus amigos se quiser ser uma solteira respeitada. Pode começar contratando alguns, caso tenha um evento muito importante. Eles podem atuar como namorados, paqueras, assessores, ex-namorados stalker que você leva a um pub para todos verem que o motivo de você estar sozinha talvez seja trauma. Tenha amigas prontas para caça, para te chamarem para sair e piriguetear, porque nada estraga mais a vida de uma solteira do que só ter amigos casais e gays. Você também pode não sair de casa e fingir que está indo a festas. Exclusivas que amigos imaginários te chamaram. Fotografe taças, garrafas, poste em redes sociais e escreva frases como having fun e having a good time. Sempre funciona. Priorize amigos que te valorizem como solteira. Por exemplo, caras de banda de rock. Sempre vão preferir amigas solteiras, que possam ficar com eles e com todos os roadis. Caras de 23 anos, héteros, mais novos que você, que te achem maluquinha por ser solteira, porém com mais dinheiro que eles, porque trabalha. Mas preste atenção, porque esses dois tipos são irritantes e não tem assunto, então só funcionam para saídas breves, quando você quer se sentir jovem e disputada. Outra coisa muito importante, jamais ande com pessoal que pratica swing, eles vão ter muito preconceito por você nunca ter ninguém para levar. E na dúvida, tenha muitos funcionários que seus amigos casados não têm, para se gabar quando conversar com eles. Assessor, stylist, maquiador, governanta e personal são o mínimo. Humilhe qualquer amiga que te conta que o casamento está em crise dizendo, acho que vou terminar com o meu assessor, ele não está trabalhando bem minha imagem. Demora uma eternidade para responder meus e-mails, e você sabe, amiga, tempo para mim é muito precioso. Ensinamento 2. O mundo da moda, ou como se portarem me vento de moda como se fosse algo do, não usando ninguém da moda. Para começar, você precisa saber que mais de 80% das pessoas que estão em um evento de moda não são nada, mas acreditam que são alguém muito especial, alguém extremamente relevante, diga-se de passagem. Por aí já começa a primeira lição. O importante é acreditar sempre. E para que isso funcione, você não pode estar vestida de qualquer maneira, muito menos pode agir naturalmente. O ideal é que você sempre se vista como nas fotos de blogs de history style, mesmo que para isso você precise parcelar em 12 vezes uma peça ou pedir a grana emprestada. Ou quem sabe alguma amiga cleptomaníaca não rouba uma peça dessas para você. Brincadeira! Cleptomaníacos, aliás, são muito comuns no mundo da moda, são um clássico em desfiles. Especialistas em brindes de fila A, eles preferem levar sacolinhas a pastinhas com release. Primeira fila que se preze tem que ter uma cena de roubo, mas saiba que os cleptomaníacos de desfiles são desprezados pelos fashionistas, afinal, a melhor parte de ver o desfile sempre e abrir sua sacolinha e ver que veio um cupcake para comer enquanto espera o atraso de uma hora e quinze do catval. Fica aqui mais uma dica. Para ser alguém na moda, despreze os cleptomaníacos de desfile, mas seja amigo de um deles em segredo para que ele roube uma sacolinha extra caso você não possa comparecer no desfile X, ou caso não tenha sido convidada. Além disso, você também tem que saber que a marca que te ama hoje te despreza amanhã. E não é fácil para um fashionista perceber que a fila andou. Para isso é preciso ficar sempre atualizado, usar looks de blog de street style, ter amizade com a galera do mailing, mas amizade mesmo, convide pro seu aniversário, pro batizado do seu priminho, pra um open house, pra comer pizza na sua casa, pra ver o último capítulo da novela, tudo de forma que quando rolar a semana de moda, eles se sintam mal se não te convidarem para assistir a tudo em uma cadeira de destaque. Pra ser alguém na moda você precisa, sempre que perguntada, ou até mesmo quando não. For perguntada, afirmar que recebe em torno de 200 e-mails por dia. Interrompa toda conversa, se possível, para atender uma ligação, mesmo que ela seja fictícia. Fale de entradas VIPs, nomes em lista, festas de temporada exclusivas, chame toda festa de melhor festa do ano, prometa convites e pulseirinhas VIP de festas pra todo mundo com quem você conversar. É muito descolado arrumar entradas em festas. Passe o desfile inteiro olhando o Twitter. Depois comente no Twitter que você odeia o Twitter, e que ele é só last season, que só gente ridícula ainda cria hashtags e twita o que pensa, pois ninguém está interessado em ler o que os outros pensam. Nunca deixe ninguém perceber que você está interessado em saber o que os outros pensam. Um pesadelo para o fashionista é admitir que ele liga, sim, para o que os outros pensam dele. Você tem que ter uma atitude super e... Item. 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 Don't take care, de preferência misturando idiomas em tudo o que pensa, diz, twita e nos seus textos sobre as coleções que acabou de ver. Ah, você não precisa escrever em revista, site ou blog para ser comentarista de desfile. Dívida suas opiniões em redes sociais e em voz alta, sempre que puder. Fale com muita propriedade, coloque as palavras, acabamento, alfaiataria, transparência velada, DNA da marca, e ar setentista, em tudo o que disser. Assim vai parecer uma intelectual da moda. É muito importante que você se considere intelectual, pois as pessoas da moda sofreram muito preconceito na vida. Elas eram acusadas de serem fúteis, então elas precisam sempre provar que podem comentar uma nova decisão do governo, uma aliança política, um cessar-fogo, uma exposição de arte, um filme cult que ninguém vai ver, um livro de cabeceira, um livro de cabeceira de um escritor irlandês ou uma tese de doutorado. Corra pelo evento de moda, de uma sala de desfile para outra, mostre que você é corrida e ocupada porque tem que assistir a todos os desfiles, mas corra com o celular na orelha de preferência, como se você tivesse que liberar alguém muito importante na porta da sala do desfile ou do lounge. Sempre que alguém tentar te cumprimentar fale, Oi querida, já falo com você, é que tô correndo, saia correndo, mande beijos no ar pra pessoa, enquanto dá tchauzinho, daqueles que abre e fecha a mão. Como entrar em qualquer lounge na semana de moda, Chegue-se fazendo de íntima da menina da porta, cumprimente com beijinhos e comece a contar alguma história da noite passada ou diga que encontrou o Paulinho. Todo mundo conhece algum Paulinho e que vocês falaram super bem dela, que é uma coincidência vocês se encontrarem hoje e pergunte se ela precisa de convite para a festa de hoje à noite. Arrume algum amigo e finja que ele é seu assessor. Ele deve ficar berrando ao telefone assuntos de contratos e comissões. É importante que ele pareça muito estressado a ponto de matar a pessoa, caso ela não te deixe entrar. Ele deve mandar a menina da porta chamar o Claudinho, assessor do lounge. Todo lounge tem um assessor chamado Claudinho. Pode ser que essa não funcione, já que todo mundo faz isso, então quando você contratar um amigo para ser o seu assessor, contrate mais três pessoas para pedirem uma foto com você na porta do lounge e perguntarem. Quando é próxima gravação? Todo mundo fica deslumbrado com a palavra gravação. A menina da porta vai achar que você é alguma blogueira de moda famosa e vai sentir vergonha de não te conhecer e vai te deixar entrar. Chegue carregando uma mala enorme e diga que você é a DJ que irá tocar no lounge. Todos respeitam DJs com malas enormes, como ser fotografadas a ir nos melhores blogs de stress style. Acorde às 7 da manhã e faça cabelo e maquiagem com um profissional, dê preferência aos coques ou cabelo solto ondulado. O importante é que sejam no estilo podrinho para fingir que você não acordou às 7 da manhã para fazer aquilo. A maquiagem deve ter batom vermelho e muito iluminador e você tem que fingir fumar na porta do evento. Isso mostra uma atitude blasé de que você está no evento, mas não se importa com ele porque você tem o que fazer fumar do lado de fora. Abuse dos saltos, como se fosse super normal ir a um evento de moda com um salto 12 centímetros e ter que ficar andando muito. Quando você notar que um fotógrafo está te olhando, vire a cara e o despreze e faça uma pose meio corcunda à la Carol Trintini. Lembre-se que tudo vai depender da roupa que você estiver usando, então, antes desse evento, pesquise todos os blogs de moda do mundo e veja a roupa que as It Girls estão usando. Copie o look totalmente, independentemente da estação do ano. Quando perguntada sobre o seu estilo pelo fotógrafo de street style, responda, e don't care. About fashion. Dê uma risada jogando a cabeça para trás e pergunte se ele já tem os convites para a festa de hoje à noite. Outra ideia é contratar três amigos vestidos de hipsters modernos para fingirem que são fotógrafos de street style. Fique na porta com essa mesma atitude que nós ensinamos, sendo fotografada pelos três o tempo inteiro. É importante que eles briguem entre si por um melhor ângulo seu, como se não se conhecessem. Como conseguir sentar na fila A? Há uma coisa que muitas pessoas não sabem. Assistir a um desfile da fila A é a mesma coisa que assistir a um desfile da fila F. Aliás, é muito pior, pois se você der risada da roupa horrorosa que acabou de passar, todos vão ver, porque você está em foco naquela luz. Além disso, é horrível conversar com a pessoa ao lado, já que é considerado falta de educação. E é pior se você sentar na fila A, sem ninguém na sua frente e com aquela luz direta meio amarelada dos desfiles, qualquer cruzada de pernas mostra muito mais celulite do que a verdade. Só que mesmo assim, para um fashionista vale a pena esperar seis meses para sentar na primeira fila e mostrar para todos que estão naquela sala, até a fila F, que ele é de fato superior. O que não faz o menor sentido, pois quando você vai ao cinema as pessoas brigam para não sentarem na fila A. O jeito mais fácil de se sentar nessa fila, se é que você faz questão de mostrar suas celulites. E se sentir superior por 15 minutos, é esperar todos se sentarem e os seguranças começarem a mandar esvaziar a passarela, porque vai começar o desfile. Nessa hora as assessoras ficam desesperadas para preencher as cadeiras que sobraram e a luz começa a se apagar. É aí que você se senta em um buraquinho na fila A, coloca óculos escuros e finge que não é com você. Saiba que pode ser que te expulsem para isso é bom contratar três amigos para fingirem que estão te entrevistando, e é muito importante que algum deles pergunte o que é moda para você, enquanto o outro pede para você descrever o seu estilo. O terceiro tem que pedir para você listar de onde é cada peça do seu look. Responda que a maioria é garimpada nos brechós pelo mundo e o resto você não lembra a marca, pois nem liga para isso. Todos têm que elogiar o seu blog, pois se as assessoras acreditarem que você é blogueira deixarão você ficar. Talvez até te coloquem no lugar da Camila Pitanga e façam com o que ela sente na fila F. Pois é, como você pode ver, o mundo da moda é muito estranho mesmo. Item. 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 Ensinamento 3. A vida depois desertageado como meu. A vida nos prega peças e do nada, quando você está lá tranquila vendo TV, ou quem sabe fazendo um miojo, o seu celular apita avisando que algum e-mail, alguma mensagem ou alguma notificação chegou, mas você faz a escolha errada e opta por terminar de ver o programa ou de comer o seu macarrão instantâneo primeiro. Aí já é tarde. Na notificação que você ignorou por alguns minutos, estava o aviso de que você foi taggeada em uma foto da adolescência, e você sabe muito bem o que isso significa. Pela quantidade de likes, aquela mensagem de texto que não foi respondida no sábado passado pelo seu paquera se justifica. Pela quantidade de likes, você tem certeza que o Facebook inteiro viu, incluindo os seus amigos e os amigos dos seus amigos, uma soma que é igual à população de muitos países do leste europeu. E por mais que você desfaça a marcação do seu nome, rezando para que os últimos três homens bonitos que entram a cada dois dias no Facebook não tenham visto, o prejuízo já. Aconteceu. Pode ter certeza de que, quando isso acontece, é bem no dia que todo mundo está. Online atualizando a timeline em busca de preencher um vazio com fotos horríveis dos outros. Pois é, depois de ler os comentários de pessoas espantadas porque descobriram que seu cabelo não é liso e seu nariz não era assim, você tem certeza de que sua vida está fadada ao fracasso. Mas não está. E tem muito mais coisas que você pode fazer nesse cenário desesperador do que procurar sua caixa de fotos antigas, escanear todas e taggear amigo feio por amigo feio, mesmo porque você vai estar feia na foto ao lado deles. Como fazer com que todos esqueçam que viram uma fotozua feia taggeardã no Facebook? Assim que excluir a tag, anuncie imediatamente na mesma rede social alguma notícia absurda relacionada a você, exemplo, Uhul, estou muito feliz por ser convidada pela NASA para ser a primeira brasileira que vai passear pelo espaço com tudo pago. Com uma notícia dessa, quem vai lembrar da sua foto? Comente na foto infeliz algo do tipo, é incrível pensar que 10 anos depois disso eu conheci o Breno, homem da minha vida e pai dos meus filhos. Nova York, aí vamos nós. Pronto. Você pode ter tido uma adolescência com péssimas referências visuais, mas hoje em dia você tem o Breno para te levar para Nova Yorkar a fazer compras. Mude o seu nome por alguns dias até a poeira baixar. Depois você apaga a foto e volta a ser você mesma. O importante é não escolher nenhum nome muito marcante, do tipo Pamela ou Núria. Escolha algo mais corriqueiro, como Fernanda Santos ou Dani Abreu. Comente na foto, avisando seus falsos amigos que te taggearam de que ocorreu um. Pequeno erro, pois aquela não é você, já que não morava no Brasil naquela época. Item. 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 Acrescente que, inclusive, nunca ouviu falar deles e nem sabe como eles vieram parar nos seus contatos. Cancele o seu perfil por alguns dias e avise seus amigos via Twitter e e-mail que sua conta foi hackeada e que assim que o problema for resolvido você retornará. Esse tempo ausente vai fazer com que todos esqueçam o ocorrido e você terá tempo de manipular alguma imagem sua no Photoshop para usar como nova foto de perfil no seu grande retorno. Lance uma polêmica nos comentários, fazendo com que as atenções fiquem voltadas para a discussão e não para a sua imagem. Diga algo do tipo, gente, mas não foi nesse dia que o Vitor fez mudança de sexo? Outra possibilidade é usar esse espaço para criticar uma decisão do governo, pois papos de política sempre geram briga. É só começar a frase com Por que na nossa época? Salve a foto e a manipule no Photoshop, colocando a cabeça de outra pessoa da escola, de preferência alguém que não é muito lembrado pela turma. Poste a foto com a nova cabeça, taggeie todos e comente o é, aconteceu alguma coisa, porque a verdadeira foto é essa. Uma dica hardcore, não apenas para esquecer em sua foto taggeada, mas também para você apagar qualquer mancha na sua trajetória, é se envolver em um falso escândalo. Crie um e-mail de mentira com o nome de um cara chamado Cadu, um vingativo, pseudo-eceu, e envie para os seus contatos fotos misteriosas que o Cadu diz ser suas. Nessas fotos aparece uma menina com um corpo lindo só de calcinha, mas que não dá para ver o rosto. Isso vai se espalhar muito mais rápido que a foto feia, e ninguém nunca mais vai lembrar daquela sua imagem adolescente. Jamais negue ou confirme. Deixe a história no ar. Ensinamento 4. Como o Zerchik, casar como alguém cafonaerens na sociedade. O mais importante de se amar alguém é sentir o quanto essa pessoa te faz bem. Então, não importa se ele toca gaita, se ele fala na terceira pessoa, se ele só escreve em inglês nas redes sociais, se ele tem uma fanpage no Facebook mesmo sem ser famoso, e fica convidando as pessoas para curti-la, ou se ele sente tesão por cagados e tartarugas. Na hora que você decide se casar, o importante é que você seja feliz ao lado dele. É muito importante também que seus amigos amem essa pessoa e achem ela legal o suficiente para, se um dia vocês terminarem, ficarem em dúvida sobre com qual dos dois querem continuar a amizade. Eles têm que ser fãs do seu marido, do tipo que curtiriam a fanpage do Facebook dele, mesmo sem ele ser famoso. Você tem que admirar muito quem você ama, mesmo se ele for cantor de musicais chatos e usar calça saruel e tiara. Você tem que, inclusive, compartilhar fotos dele com orgulho, publicar declarações apaixonadas às oito da manhã, que mostram mais realismo na rotina do casal, além de ser ativa na fanpage dele, propondo debates e postando elogios. Às vezes amamos pessoas cafonas. Acontece. Mas do mesmo jeito que você não pode perder seu estilo por estar namorando um cafona, ele também não pode perder o estilo cafona dele por estar namorando você. Você ama um cafona e cafona ele é. Essa é a magia do seu relacionamento. Afinal, tem coisa mais cafona que o amor? O amor é cafona, aproveite. O lado bom de namorar um cafona é que você sempre vai ser a mais chique, porque provavelmente a turma dele também vai ser cafona, e vai te achar minimalista, o que é muito chique e atemporal segundo a moda. Pequena enciclopédia de zolos rápidas para sobreviver como um cafona ao seu lado. Gosto musical. Não basta ser cafona e gostar de música ruim e duvidosa, ele precisa frequentar shows, onde encontra seus semelhantes e faz novos amigos para combinar de descer pro litoral. Não precisa inventar desculpas e não ir junto, acompanhe-o em todos os eventos, porque é lá que você será sempre um peixe fora d'água, a mais chique. Além disso, se você vai a todos esses shows, mostra que você respeita todas as tribos, o que é muito chique, pois só os evoluídos conseguem viver em grupos diferentes, que fogem do seu padrão. Que o adros de pop art. Quando seu marido cafona quiser comprar um quadro de pop art da Marilyn Monroe verde e roxo em uma feira de artesanato para colocar na sala, não pense duas vezes e comece a chorar, diga que está com infecção urinária e que precisa ir pro hospital porque também pode ser pedra no rim e a cirurgia é uma fortuna. Melhor economizar e não comprar essa tela. Presentes horríveis. Quando você ganhar uma camisetinha baby look escrito Princess. Com Straspink, há duas opções. Queimar com o ferro porque é uma péssima dona de casa ou dizer que é tão linda que só vai usar na intimidade, só com ele. Companhia em eventos. Toda vez que encontrar alguém do universo chique enquanto estiver com seu marido cafona e quiser disfarçar e despistar a pessoa, puxe assuntos sobre a sua pós em pedagogia e fale sobre livros de reintegração de menores infratores. A pessoa vai querer sair tão rápido que nem vai notar que você estava acompanhada. Cabelo horrível, parte 1. Quando ele aparecer de surpresa com luzes no cabelo, inspirado em pagodeiros dos anos 1990, grude um chiclete na cabeça dele enquanto ele estiver dormindo, para que ele tenha que raspar o cabelo imediatamente. Quando ele perguntar como aquele chiclete foi parar ali, diga que você estava lendo um livro na cama enquanto ele dormia e engasgou com um chiclete. Quando tossiu, não viu para onde o chiclete foi, mas que ele é seu herói. Cabelo horrível, parte 2. Comece a coçar a cabeça desesperadamente toda vez que falar. Com ele, horas depois diga que acabou de receber uma mensagem de uma amiga, contando que o cabeleireiro que fez as luzes no cabelo dele está com um surto de piolhos em seu salão. Como na casa de vocês a praga veio da cabeça dele, a única solução é ele raspar o cabelo, para que não sobre para você cortar Joãozinho. Fique tranquila, porque assim que você disser que tem piolho, ele automaticamente vai acreditar e vai achar que também tem, pois piolho é psicológico e nasce de dentro da cabeça. Pochete. Quando ele se animar com o verão e tirar a pochete do armário na hora de ir para a praia, contrate um trombadinha fake para passar correndo e roubar a pochete. Depois finja que encontrou os documentos e o dinheiro, por sorte, e comente o quanto é perigoso e visado por criminosos do litoral usar pochete. Decoração. Cafonas sempre são muito apegados à decoração e adoram visitar feiras e lojas especializadas para piorar suas casas e infestá-las de móveis feios. Mas é muito fácil vetar qualquer coisa que ele resolver comprar, dizendo que afeta no Feng Shui do lar de vocês. E pior, que afeta na área da prosperidade do Feng Shui. O amor. Nada é mais cafona do que expor seu relacionamento em redes sociais com fotos, textos e declarações. Mas os cafonas são incontroláveis e precisam fazer isso o tempo todo, além de criar perfis de casal, com fotos dos dois e nomes tipo Brui Ti, Mai Lu, Kakaife. A única solução nesse caso, infelizmente, é abrir mão também da sua existência virtual, inventando que tem um tio milionário que vai deixar a herança para você e que é muito perigoso se exporem na internet. Ensinamento 5. 15 maneiras de ter fama de coal enquanto osóficas havendo BBB. Hoje em dia todo mundo quer ser cool. Muito cool. Não basta ser legal, tem que ser legal em inglês, que é diferente do legal que usamos para descrever um amigo. O cool é o que existe de mais descolado, moderno e antecipado nas tendências. Muito antes de aquele bar inaugurar, o cool já esteve lá e já sabe qual drink vai pedir. Revista pra gente cool, tem muita imagem conceito e textos escritos em polonês. Música é o que os move, mas a banda precisa ter um nome enorme e em inglês, tipo Castor's Off The Balance Off The Lezard ou Stereo Rose's Ghost Mother. E assim que essa banda chega para tocar no Brasil, automaticamente eles já não gostam mais. Nada pode ser mais cool do que falar que não aguenta mais uma balada, de que o lugar mudou e que a galera não vai mais pelo som. Aliás, nada pode ser mais cool do que sempre reclamar de tudo na vida. E ter o que falar sobre todos os assuntos, ter muita opinião ou embasamento, uma versão cool para opinião. Se é rico é sinônimo de mistério, porque ninguém nunca sabe se a pessoa cool é rica ou pobre, com o que trabalha exatamente, qual é de fato a sua turma, e se é verdade que ela foi para a Suíça no fim de semana passado. Mesmo porque, ela sempre tweeta ou fala metade em francês e metade em alemão, já que inglês é praticamente o português deles. O S e cool odeiam demonstração de afeto, pode reparar, eles estão sempre com seus amigos cool fazendo cara de quem está odiando estar com seus amigos cool. Eles não bebem refrigerante e o chá é um novo refrigerante, por isso eles só bebem chá. Além disso, eles acham moto muito mais legal do que carro, só que eles mesmos constroem a própria moto, peça por peça, porque é muito chique ser meio mecânico. Mas na verdade, todo mundo sabe, essas pessoas que se fazem de cool são sempre as que ficam em casa vendo BBB e comendo pipoca de micro-ondas. E existe programa melhor do que esse? Não. Por isso apoiamos os cool e suas atitudes em redes sociais e nos espelhamos neles. Para criar uma vida de mentira e conforto, em que comemos massa e tomamos vinho rodeados de amigos inteligentes que não existem, ser cool é um direito de cada cidadão, e esse direito está ao alcance de todos. Siga essas 15 dicas e pronto, quando menos esperar você vai estar pensando em russo, assistindo a TV alemã, e comendo comidas asiáticas vegan, tudo ao mesmo tempo. D.I.K.1 É necessário estar muito ativo nas redes sociais, porque você tem que provar o tempo todo. Que é cool com frases, fotos e críticas? Crie um ambiente cool online, que precisa de muito tempo e dedicação, mas deixe claro que é muito ocupado o tempo todo. D.I.K.2 Crie 5 perfis fake que serão sua turma cool, para interagir com você e pensar da mesma maneira que você. Afinal, eles são você. Um sempre tem que ser crítico de arte, outro é chefe de cozinha que revisita receitas da culinária brasileira, um é dono de pousada ou resort, e vive viajando, e outra ganha a vida como DJ em Ibiza. O quinto é o Henrique, que morou oito anos em Londres e é designer gráfico, a família dele é brasileira, mas ele não conhece quase nada aqui. Ele é o que mais bodeia de sair, porque é acostumado com as baladas de lá e acha que aqui todo mundo está muito atrasado. D.I.K.3 Use o Google Translator para sua turma imaginária escrever frases em redes sociais em várias línguas sempre, porque vocês são muito viajados, e é difícil se encontrarem porque sempre cada um está em um país diferente. Por isso, quando se encontram, fazem jantarzinhos e escrevem na legenda da foto, que vocês vão postar em todas as redes sociais possíveis, cheio de fulano, pois nada é mais cafona do que chamar uma casa de casa. Apartamento, então, não se usa desde os anos 1990. D.I.K.4 Organize jantares na sua casa, mas nunca chame de jantar, deixe tudo com ar de mistério, com fotos de vultos na sua sala, sapatos deixados na porta, porque é muito com o andar só de meia em casa, e pedaços de pulsos com relógios. É claro que o seu amigo imaginário chefe de cozinha vai preparar pratos para vocês. Poste fotos da comida nas redes sociais. D.I.K.5 O Instagram é um caso à parte. Para ser cu você tem que criticar esse app todo o tempo, mas fazer parte dele e compartilhar suas fotos misteriosas meio sem sentido e sem filtro. Deixe claro que tudo ali é sem filtro, hashtag no filter, e que é contra os filtros, mesmo que você tenha usado filtro. Se alguém te perguntar que filtro usou na foto, jamais responda e bloqueie a pessoa, porque bloquear alguém é sempre cu. D.I.K.6 Sempre que der, fale sobre vinhos e poste fotos suas bebendo vinho e de várias taças amontoadas. Vinho é a cerveja dos cu em casa, mas quando estão em restaurantes chiques ou festas do ano, eles pedem cerveja, porque gostam da contradição. D.I.K.7 Durante o dia, quando seus amigos imaginários estão trabalhando, deixe claro que está preso no trânsito, indo de uma reunião para outra. É muito cool ficar preso no trânsito, ainda mais se disser há quanto tempo está no carro, e que isso não é qualidade de vida. Saudades de Helsinki. D.I.K.8 Leia as notícias principais da primeira parte do jornal e faça comentários fake defendendo minorias e criticando alguma atitude da elite ou escolha do governo, fingindo que entende do assunto. Política é para os cool que novela é para as pessoas normais. É quase um passatempo, apesar de eles assistirem a novelas todos os dias, mas nunca admitirem. D.I.K.9 Sempre que uma banda estiver na moda, despreze e fale que conheceu os integrantes quatro anos atrás em L.A., e na época até gostava, mas o segundo álbum se deixou ser influenciado pela indústria fonográfica. D.I.K.10 Deixe claro que odeia moda e pessoas da moda, mas cele sua opinião nas redes sociais durante o São Paulo Fashion Week, escrevendo SPFWZZZ, e mesmo assim só use marcas caras, gringas, vendidas somente na Bélgica, e conte para todo mundo de onde são as suas roupas, mesmo que finja que odeia fazer isso. D.I.K.11 Seja muito engajado na causa do meio ambiente. Critique convites de festa que usam papéis e caixas de presente que cheguem na sua casa. Use os termos exacerbado, reaproveitamento, reciclagem, manufaturado e energia eólica, afinal sustentabilidade já virou um termo cafona que não se usa mais. D.I.K.12 Fale sobre filmes, seriados e documentários o tempo todo, como se fosse um crítico contratado. Deixe claro que atores estão na melhor fase de suas carreiras e qual foi a sacada do diretor no filme. Quando qualquer livro virar filme, diga que o diretor estragou a obra literária e que todos agora chamam esse livro de best-seller, mas que você já o leu na língua original há 10 anos. D.I.K.13 Mesmo que você não vá aos festivais de música que rolam pelo mundo, finja que foi, com um ar de mistério. É só sumir nos dias de show e fingir para os seus amigos que viajou. Tire fotos dos seus pés em coturnos sujos de barro e poste nas redes sociais marcando seus amigos imaginários, que serão a sua turma de show sempre. Depois da época dos festivais, passe semanas comentando os pontos altos e baixos e fazendo crítica musical. Afinal, para ser cool você tem que ser crítico o tempo todo. D.I.K.14 Esqueça as praias da moda que todo mundo vai, tipo Miconos, Saint-Tropez, Punta e Trancoso. Você não precisa gastar dinheiro para ir aos lugares em que todos vão para ser cool. Aliás, você odeia encontrar os outros e odeia tudo o que é modinha. Então descubra praias na Malásia, em Bangladesh ou praias de água doce em Rondônia, estados que ninguém costuma ir no Brasil e que ainda tem a vegetação linda e preservada. Critique muito quando um estado virar moda no turismo, evite visitar o Pará se você quer ser cool nos próximos cinco anos, porque é o estado do momento e despreze o Rio de Janeiro que está sempre em alta no turismo. D.I.K.15 Colecione algo exótico ou tenha um hobby esquisito que ninguém entende. Pode ser uma coleção de torneiras de pias antigas de fazendas do Mato Grosso do Sul ou um hobby de montar rostos com pedaços de latas de azeite numa espécie de mosaico reciclado. Segunda parte Amor e Relacionamentos Item Item Ensinamento 6 Manual do Psicopata Romântico Quando falamos em psicopatas, ignoramos tudo o que a psicologia ou a psiquiatria definem sobre eles e utilizamos nossas próprias experiências como material. Quem nunca teve um psicopata romântico em sua vida ainda não viveu. Eles são fundamentais, de extrema importância para a autoestima, dão uma animada na rotina e geram assunto com seus amigos. E assunto a gente nunca descarta. Ter um psicopata romântico é melhor do que ter um personal ou um analista. Ele te deixa mais bonita, porque trabalha sua autoestima de um jeito que nenhum personal e nenhum analista consegue trabalhar. Quando você está ficando com alguém, é essencial a existência do psicopata. Ele é aquele cara misterioso do sexo masculino que te liga e tem um nome estranho, tipo feijão. Esqueça os que são violentos, perigosos ou coisa do tipo e não estamos falando deles. Estamos falando do psicopata romântico, o nosso favorito. Ele nunca tem celular porque liga. Para você de orelhão e de onde ele estivera do fixo da empresa, da casa da avó, do restaurante, do escritório do freela. Isso é muito romântico, porque hoje em dia pegar um telefone fixo para ligar para alguém é prova de amor. A pessoa tem que estar a fim mesmo. O psicopata romântico é movido por saudade, e ele não mata essa saudade nas redes sociais, mesmo porque ele as ignora. Ele só mata saudades com a sua presença, o seu papo, mesmo que vocês nem tenham ficado ainda, o que quase sempre acontece. Ele anima a sua vida e é tão surpreendente que nunca liga em horário comercial. Ele ama as palavras namoro e casamento. Você não pode falar a palavra namoro, porque ele já quer casar com você. Ele é muito obcecado por qualquer uma que sorrir para ele e der algum tipo de abertura. E ele vai ser obcecado sempre, o que alimenta a sua relação eterna com ele. Porque, por mais que você tenha medo, você enxerga a ternura dele, por ter te amado tanto e ter te dado tanto valor, mesmo sem sentido algum. Além do mais, nem é preciso dizer que você nunca o beija, nem dá a chance, porque antes. De isso acontecer, você já quer chamar a polícia por ele ficar te perseguindo. Uma coisa muito especial, eles sempre perguntam sobre sua agenda. Quer coisa mais especial do que homens que querem saber como está a sua agenda? Como manter uma relação saudável seu peresromântico? Sempre que ele te ligar, marque o número para nunca mais atender. Exemplo, Lucas Psicopata 1, Lucas Psicopata 2, Lucas Psicopata Bahia, Lucas Psicopata Orelhão da Vila Madalena. Quanto menos você atender, mais ele vai ligar, logo, mais duradoura essa relação de vocês. Sempre que o encontrar na rua, atravesse. Ele vai ficar mais perturbado ainda. Se estiver com um amigo, abrace-o. O psicopata romântico também é muito movido a ciúmes. Se estiver sozinha, fuja rápido, entre em alguma loja, táxi ou finja que está ligando para... Item. 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 Polícia. Eles adoram situações de perigo. Toda vez que ele vier falar com você em alguma balada, diga que é muito difícil e só fica com quem te leva para jantar setes vezes seguidas. Os psicopatas românticos amam números, desafios e metas. Sempre que atender o telefone sem querer e for ele ligando de um novo número, invente que está muito doente, porque eles amam um clima de doença e sonham em cuidar das suas vítimas. Sempre invente que vai estar em algum lugar com multidão, para ele ir atrás e nunca te achar, porque é óbvio que você não vai. Essa sensação de que ele falhou o deixa mais louco e mais vidrado em você. Dica Hardcore. Deixe ele louco com o fato de que não tem celular e se vingue das ligações de orelhão que ele faz às duas da manhã. Atenda a uma ligação surpresa dele e invente que está numa sessão de fotos de lingerie e que, se ele tivesse um celular ou Facebook, você até mandaria uma foto do making-off, mas fica para a próxima. E faça a ligação cair, para ele ficar mais obcecado ainda. Ensinamento 7 – O Fantasma da X A primeira vez que ele te fala o nome dela dói, e a obsessão se inicia. Você começa a achar aquele nome tão sonoro, ele martela na sua cabeça, aquele sobrenome é sempre mais lindo que o seu. Você precisa dar uma cor de cabelo para aquela criatura, um tamanho de nariz, um côncavo mal esfumado, um sapato, uma roupa, 5 quilos a mais ou quem sabe uma barriga chapada por pilates. Você precisa desvendar aquele nome. Você começa um novo relacionamento. Agora são você, ele e ela. E parte do seu tempo e da sua energia é dedicada inteiramente a fazer uma pesquisa diária para saber tudo sobre esse nome e esse ser enigmático que ocupou um dia o lugar que hoje é seu. Mas até quando? Será que ela vai voltar? Será que ele ainda a ama? Só porque o sobrenome dela é russo e combina mais com os três filhos que eles vão ter e correrão juntos nos campos do sul da Itália? Será que ela tem covinha em cima da bunda? Será que ela fala francês? Será que ela tem um dedinho do pé torto? Será que ela tem sardinhas e mais colágeno que você? E você acaba descobrindo tudo isso, porque se esquece do tempo e da vida para se dedicar a seguir ou imaginar cada passo que ela dá. Encontrando a primeira imagem dela. Você fuçou e achou, mas para você uma imagem não é o bastante. Então você vai a fundo em todas as redes sociais e perde a primeira madrugada de sono olhando 783 amigos que ela tem no Facebook um por um. Você descobre que ela ficou com a posição 76 no vestibular da FUVEST em 1999, mas que optou por um intercâmbio antes. Lá ela fez uma tatuagem de talheres perto da marquinha do biquíni, cursou gastronomia e tem de fato uma covinha em cima da bunda. E você já imagina ele pedindo para ver aquela tatuagem e já imagina ela cozinhando para ele no final de semana. Você começa a analisar todas as conversas dela no Facebook e no Twitter e começa a achar ela legal. E aí você imagina, e se ela fosse minha amiga? Será que ela seria a melhor amiga do que ele é como namorado? Então você imagina ela sendo sua melhor amiga e a acha tão legal que começa a dar razão para ele querer voltar para ela, e você começa a se conformar que mais. Cedo ou mais tarde eles vão voltar, porque ela é maravilhosa e fez gastronomia. Você começa a acompanhar o dia a dia dela, as novas fotos, postagens, as viagens que ela faz de férias, acessa o site com o portfólio que ela posta ilustrações que faz como hobby e até salva algumas delas. Quando ela corta o cabelo curto e tinge de loiro, você começa a jogar indiretas para o seu namorado para saber o que ele acha de loiras de cabelo curto, só para descobrir se ele também acompanha cada mudança de visual dela. E sem perceber, você começa a se transformar nela. Você descobre as baladas que ela vai e a padaria que ela frequenta, só para passar na frente. Dela com seu namorado para ter certeza que ele não gosta mais dela. Afinal, é muito estranho ele não falar dela se ela é tão legal, chefe de cozinha e loira de cabelo curto. Sempre que vai com ele aos lugares, sente-se observada por ela, mesmo que ela não esteja lá. Você começa a agir de forma estranha, e ele não entende, porque você ri e joga o cabelo de um lado para o outro, sendo que estava chorando até um minuto atrás porque viu um cachorrinho morto na rua. Você tem certeza que ela tem informantes que contam quando você está infeliz e em crise ou no cheque especial. Você começa a viver em função dela. Vivendo em função dela. Você se anula, esquece quem é e do que gosta. Agora a sua banda preferida é a dela. O seu restaurante favorito é o mesmo que o dela, bem como o seu prato, seu partido político, suas séries de TV, e você até passa a se interessar por crochê. Você muda seu estilo, corta seu cabelo, o que mais amava na vida bem curto. Começa a curtir Londres e entra na aula de francês. Seu namorado já não entende mais o que está acontecendo, mas você tem certeza que ele a ama, e que nada do que você está fazendo está adiantando. Começa a procurar objetos que ela tenha dado de presente, afinal, você sabe tudo o que é a cara dela. E começa a pedir os objetos emprestados com o fim de nunca devolver, só pra saber se tem algum valor sentimental da parte dele, um apego às coisas que ela deixou. Quando você roda? Um dia, você esquece a página do Facebook dela aberta, logada no fake que você criou e adicionou 78 amigos em comum com ela, só pra ela achar que você é alguém real que, aliás, curte as fotos dela, e marca presença nos eventos que ela faz com as amigas. E aí você é pega por ele, que se decepciona muito, por ver o quão louca você é por uma ex-namorada de que ele não fala há meses. Por mais que ele fale que terminou com ela e que agora é só você, você não acredita, porque não faz sentido ele de fato não sentir mais nada por ela, e toda a sua busca ter sido em vão. Tantos meses de trabalho, de perseguição, de stalking, mudança de visual e obsessão. Nesse caso, o que você deve fazer é tentar retomar o seu namoro, e tentar voltar a ser quem você era, afinal ele provou ter escolhido você. Apague aquele fake que fez só para fuçar nas coisas dela, nunca mais olhe onde ela fez check-in, e onde está passando as férias, deixe seu. Cabelo crescer e assuma que ele é castanho e enrolado de novo. Aceite que não conseguiu. Aprender francês e que seria melhor um italiano básico, que nunca foi pra Londres e erra até para cozinhar macarrão instantâneo. Se ele te aceitar sem medo, sem te achar uma maluca, aposte nesse cara, ele é muito legal mesmo. Quando você não dá. O tempo vai passando e só o que o seu namorado te prova é que gosta de você e está com você. E nada de ela aparecer em alguma festa, algum evento em comum, nada de ele comentar em alguma foto dela, ou ela mandar algum e-mail ou alguma mensagem de texto para ele. Você entende que realmente eles não têm mais nada, e é aí que você fica triste e sofre com o término deles, que ocorreu há meses. Fica obcecada em querer saber por que o amor deles acabou e qual era o problema de cada um. Pior ainda, você pensa que, se ela é tão legal, bonita, chefe de cozinha, loira de cabelo curto, tatuada e domina vários idiomas, o problema só pode estar nele. E você começa a imaginar quando é que o problema vai se manifestar nele de novo, e como é que ele vai destruir a relação de vocês como já destruiu a deles. Por isso, pense sempre duas vezes antes de entrar nesse tipo de paranoia. Ensinamento 8. O fantasma da próxima. Você já tem suas teorias sobre o porquê do relacionamento do seu namorado com a ex não ter dado certo. Então você começa a ficar obcecada em descobrir o motivo do término do relacionamento de vocês, mas tudo isso, sem o relacionamento estar em nenhuma crise. Seu namorado pode ser maravilhoso, pode estar apaixonadíssimo, te respeitar. Mas se por um acaso, ele não quiser fazer alguma coisa que você queira tipo ir ao shopping e sugerir um fim de semana na praia quando você está sem a menor vontade, você começa a pensar. Será que sou urbana demais pra ele? E você se lembra da segunda semana de namoro, quando fingiu que queria saltar de paraquedas para impressioná-lo, mostrar que curtia a aventura e que tinha o espírito radical. E lembra da sua vida, como era perfeita, quando acordava de ressaca às 5 da tarde do domingo e que agora tem que fingir que curte acordar cedo pra fazer trilha. Aí você começa a ficar obcecada com tudo o que ele demonstra gostar de fazer com você. E que provavelmente deve ser mentira dele. Tudo o que ele faz você acha que é mentira, assim. Como tudo o que ele diz. E você começa a achar que vocês não têm nada a ver. Na verdade, você começa a não entender porque o curtiu quando o conheceu e não enxerga um motivo para estarem juntos. Porém você jamais terminaria, pois está obcecada demais em desmascará-lo e esperar o dia em que ele vai mostrar qual é a realidade e porque ele não durou com a ex. Você começa a suspeitar que ele odeia sua irmã e que odeia gatos, mas que posta fotos dos seus gatos no Instagram para te impressionar. Até aí tudo bem, porque você posta fotos do cachorro, feio da mãe dele só pra se passar por fofa, e depois fica triste, pois acha que o cachorro estragou a linguagem artística da sua timeline, e que isso te custou alguns unfolos. Um belo dia você se dá conta de que, assim como depois dela veio você, depois de você vir a outra. E você enlouquece. Começa a traçar a personalidade de cada conhecida sua e analisa. Se ela é compatível com ele, e tudo que você fingiu gostar, mas que a outra menina realmente gosta, tipo paraquedas, cachorro feio, praia, trilha e rap, te mostra que ela é uma melhor namorada pra ele do que você. Isso quando você não imagina mais possibilidades, porque você chega numa base de 5 possíveis futuras namoradas para seu atual namorado. A vida depois de descobrir as 5 possíveis próximas namoradas do Azeu. Namorado O começo de um relacionamento com as possíveis próximas 5 namoradas do seu namorado é muito parecido com o relacionamento que você manteve com a ex dele, quando passou meses talqueando e fuçando a vida dela. É normal reservar uma parte do seu dia para entrar nas redes sociais das candidatas que você selecionou para ver o que elas fazem, como é a rotina de cada uma, se estão trabalhando. Com que tipo de cara saem as viagens e o círculo de amigos? Uma vez que você já sabe tudo da vida de todas elas, você escolhe a sua preferida, que não vai mentir sobre trilhas e genuinamente gosta de praias, e que tem um espírito muito mais radical do que o seu. Pense como uma caridade que você faz pro seu namorado, porque quando ele demonstrar algum problema emocional e terminar com você, assim como terminou com a ex maravilhosa dele antes, você vai deixar uma herança para a relação, uma nova namorada escolhida por você, que gosta de tudo o que ele gosta e que vai fazê-lo muito mais feliz do que você já fez, além de gostar do cachorro feio da mãe dele. Como ficar amigada futura namoradozer Uma vez que você escolheu a sua substituta e não precisamos nem dizer que ninguém pode saber disso, você tem que mantê-la sempre perto, cuidando para que nenhum imprevisto aconteça com ela. Por exemplo, uma gravidez com um cara qualquer. Se ela já é sua conhecida e tem algum assunto em comum com você, comece a comentar nas fotos e no status dela em redes sociais, e estreite esse laço de amizade até chegar num ponto em que vocês vão dizer, vamos marcar aquele jantar? Nesse jantar você não pode faltar, faça ela se abrir sobre sua vida amorosa e pergunte tudo dos últimos caras com quem ela ficou, para saber se ela realmente combina com o seu namorado. Mantenha essa amizade, chame-a sempre para jantar, fazer compras, ir a shows e, principalmente, eventos que seu namorado também vai estar. Quando eles se apaixonarem e ficarem juntos de verdade, vão ter a impressão de que o amor estava embaixo dos seus narizes. Você também pode mandar várias indiretas para o seu namorado sobre ela, dizendo que ela é muito legal e mostrando vídeos dela saltando de paraquedas. Faça ele gostar dela até ter ciúmes e não querer que nenhum amigo dele fique com ela. Depois disso, dê uma esfriada na amizade e suma, mas continue falando com ela e marcando jantares a que nunca vai. A semente do amor já foi plantada e você já escolheu a próxima namorada do seu namorado. O melhor de tudo é que você pode escolher uma próxima namorada do jeito que sempre sonhou. Se você quer se sentir magra, por exemplo, escolha uma mais gordinha. Se você tem complexo de baixinha, escolha uma menor que você. Se você quer ser lembrada como uma grande profissional bilingue, escolha uma meio burra, mas que curte natureza. Tudo bem que você ama seu namorado e já está programando um bom futuro para ele caso terminem, mas sempre escolha alguém um pouco mais chata que você. Afinal, já deu de bandeja um novo relacionamento para ele, ser comparada e ser a menos legal não vai ser bom. É muito importante, durante o processo todo, lembrar sempre de sabotar as outras quatro. Meninas que têm tudo a ver com ele e não são a próxima namorada ideal do seu namorado. Elas, sim, são o grande perigo da sua relação. Quando você odeia a próxima é a próxima é melhor que você. Às vezes a vida não acontece do jeito que planejamos. Você termina, ou é terminada, e mal tem tempo de se recuperar, quando fica sabendo que seu ex já engatou um namoro com uma criatura que você odeia, ou que você não tem nada a favor. Mas nada disso chega aos pés de quando ela é uma pessoa melhor do que você. E quando dizemos melhor do que você, é claro que queremos dizer mais bonita. Nesse caso, fazer plástica só piora a situação. Academia ajuda, mas não é do dia para a noite. Então a única coisa que você pode fazer é manipulá-la para que pense que ele ainda é apaixonado por você. Tudo isso partindo do princípio que, como você agora é a ex, ela também stalkeia e persegue você. Continue stalkeando ele e descobrindo sua rotina, principalmente quando ela não estiver junto. Dê indiretas em redes sociais e minta para amigos, dizendo que esteve nos mesmos lugares, mas sempre com um ar misterioso. Assim ela vai começar a enlouquecer, achando que ele mente que não te vê mais. Mude o comportamento quando encontrar os dois. Cumprimente-o com uma risadinha no... Rosto, dê um oi seco para ela e antes de ir embora fale outro dia a gente se fala, mesmo que ele não entenda o que você está dizendo, porque vocês não se falam há meses. Durante todo o evento fique rindo e postando indiretas nas redes sociais, do tipo, tem gente que se soubesse o que o namorado faz não estaria toda felizinha. Mas faça isso só durante três meses, a fase aceitável de ficar no recalque por um ex e que também, coincidentemente, é o tempo necessário para uma musculação fazer grande efeito, caso você siga um treino regrado de três a quatro vezes por semana e uma alimentação saudável. Assim que você arrumar um outro namorado, dê a entender nas redes sociais que você não quis voltar para o seu ex, porque cansou de encosto de ex na sua cola e quem sabe agora, provando que está apaixonada por outro, ele pare de te procurar. Ensinamento 9 – Como fazer com que ele temes Vocês já estão juntos há algum tempo, mas a relação está sem graça e você começa a perceber que fica bem demais quando está sozinha. De repente você retoma amizades que foram deixadas de lado nos primeiros meses de namoro, começa a reparar em meninos bonitos no seu trabalho, na faculdade, na academia e até no elevador. Já não faz planos para a próxima viagem a dois e fica feliz quando é dia de ele ir ao jogo de pôquer ou ao futebol. É, aparentemente a sua relação está indo pro saco, e terminá-la parece ser a única alternativa. É raro, mas em alguns casos essa decisão parte dos dois, e depois de uma conversa civilizada, cada um vai embora portando a sua escova de dentes. Pode acontecer também o temido pé na bunda, quando você atira a escova de dentes dele pela janela enquanto chora e grita, eu vou descobrir tudo. Eu já sei quem é ela, e eu vou acabar com vocês dois. Mas e quando você enjoou dele, e ele continua apaixonado? Você está lá xeretando o Facebook de um cara. Chamado Daniel do seu trabalho, e o seu atual liga só pra dizer que estava com saudades. Bate aquele peso na consciência. Terminar é o jeito mais prático para se resolver essa situação, teoricamente falando. Mas, caso você já tenha tentado mais de uma vez entrar no assunto, e ele sempre dá um jeito de desviar da conversa, o melhor a ser feito é tentar fazer com que ele termine com você, sem que ele perceba que você está agindo dessa maneira. Ficar com o outro cara nem pensar. O que você quer é que ele mesmo pense que vocês não têm mais nada a ver, assim também você não fica mal falada por aí. O que ensinaremos aqui é como se tornar desagradável naturalmente. Invistando a instabilidade O fator principal para pôr esse plano em prática é abusar da instabilidade. Homens no geral ficam confusos durante a nossa TPM, por isso, viva uma TPM diária. Chore sem motivo, quando ele vier te consolar seja estúpida, e depois diga que ele não se importa com você e volte a chorar. Escreva cartas para ele à mão, longas e sem sentido. E quando ele vier conversar com você sobre o conteúdo da carta, peça que ele exponha sua opinião através de cartas também. As redes sociais são ambientes perfeitos para demonstrar instabilidade. Bloqueie-o no Facebook e no mesmo dia o adicione de novo. Poste em seu mural indiretas manjadas do tipo Nunca pensei que seria feita de trouxa desse jeito. Entre na página dele e diga que você não gostou nada do comentário que viu de uma menina na foto do perfil dele. Quando ele disser que nenhuma menina comentou em sua foto de perfil, chore. Diga que sabe que ele apagou e o bloqueie novamente. Crie um perfil fake de uma menina bonita e tente adicioná-lo. Quando ele te adicionar. Mande o inbox dizendo Quando a gente vai se ver de novo. E na próxima vez que o encontrar pessoalmente chegue gritando Quando a gente vai se ver de novo. Quem é essa periguete? E faça um escândalo. Ele não vai entender nada, mas vai te achar uma psicopata. Que tenha a senha do Facebook dele em segredo. Caso ele não aceite a amizade do seu perfil fake, cutuque-o. Porque no Facebook cutucar significa paquerar. E quando o encontrar chegue gritando Quem é essa periguete que tá te cutucando no face? Mais uma vez ele vai achar que você tem a senha dele E te achar uma psicopata. Ciúme sentido Em geral, o excesso de ciúme é um dos principais motivos de términos de namoros. Quando esse ciúme é totalmente sem sentido, Não há ser humano que suporte. Desconfie que ele está nos lugares que ele diz que está. Se ele diz que está almoçando com a avó, por exemplo, Peça para falar com ela como prova E diga que está ouvindo uma voz estranha de mulher no fundo da ligação. Apareça na casa dele ou no trabalho sem avisar. Ligue na hora do almoço para saber com quem ele está almoçando E depois apareça no local para conferir. Diga que estava de passagem para ir ao médico ou ao dentista É importante que ele saiba que o médico ou o dentista ficam em outro bairro E não seja simpática com os amigos que estão almoçando com ele. Apareça na casa dele uma hora da manhã quando ele não estiver dormindo com você. Comece a implicar com o pôquer, o futebol, a happy hour E a todo momento diga que sabe que ele está mentindo para você. Toda vez que ele comentar algo sobre o encontro com os Amigos, responda sei como se você estivesse duvidando da palavra dele. O S é a sogra a seu favor. Não tem nada pior do que ter uma sogra que te odeia Poucas relações sobrevivem à fúria de uma mãe que não aprova a namorada do filho Por isso, pare de engolir sapos Não aceite mais os convites de almoço aos domingos e, quando aceitar, Comente que a comida não estava do seu agrado Critique seu namorado na frente dela Aponte defeitos inexistentes e diga que ela não o educou muito bem Parta do princípio que terminar com uma sogra é como terminar com a melhor amiga Então faça tudo para ela te odiar e te achar muito estranha Marque muitos almoços com ela nos quais você nunca aparece E, quando ela te ligar perguntando se você não vai aparecer Diga que não combinou nada e que ela deve estar ficando gaga Toda vez que a sua sogra te ligar finja que você não a reconhece Regina? Qual Regina? Mas Regina de onde? Ah, oi, Regina, pode falar Comece a gostar de alguma banda muito ruim E finja que desenvolveu uma obsessão por algum dos músicos Ouça somente músicas deles Use-os como exemplo para tudo Use camisetas Dá banda e dê camisetas de presente para o seu namorado Cole um pôster no seu quarto e comece a perseguir a banda em todos os shows E funde um fã-clube no Twitter Desenvolva algum tipo de alergia aos alimentos que ele mais gosta Ou, se ele for do tipo carnívoro, que adora churrascaria Vire vegetariana e chore enquanto ele estiver comendo carne Dizendo que sente pena das vaquinhas Comece a usar expressões ou sotaques que você nunca usou Por exemplo, se você é de São Paulo Use expressões do tipo Tu vai hoje na festa em vez de você vai hoje na festa? Se você é de Porto Alegre Use gírias cariocas Fale mermão, caraca, tobolada Aprenda a tocar um instrumento que faça um barulho desagradável Flauta, saxofone, acordeão e bongo E passe o dia treinando, batucando e transformando todas as frases que ele fala em música Atacando de compositora, além de instrumentista Crie uma produção de papel machê caseira E junte todo o jornal que encontrar para picar Molhar, misturar com cola e fazer esculturas Peça todos os dias para ele juntar jornal, trazer do Trabalho e ligar para todos os amigos e familiares para juntarem também E sempre que o encontrar, esteja de avental Mãos sujas de papel machê e ainda o obrigue a fazer esculturas com você Se ele gostar de você tocando saxofone, com crise de ciúmes Esquecendo o nome da sogra E principalmente, fazendo esculturas de papel machê caseiro Esqueça este livro e fique com ele Ele realmente é o melhor namorado que você vai conseguir na vida 1 2 3 4 5 Ensinamento 10 Enfrentando o dia dos namorados Um guia para as outeiras e comprometes Em vez de indicar presentes românticos Ideias para jantares inesquecíveis Ou como arrumar um namorado em 32 horas Decidimos livrar você dessa Não importa se você é solteira ou comprometida Sempre que chega essa data As pessoas querem saber os seus planos Quando você namora ou é casada Sempre rola aquela cobrança ou competição entre os casais de quem fez o programa Ou ganhou o presente mais legal E por mais que você não ligue muito para a data É praticamente um insulto dizer que não vão comemorar E que preferiram não trocar presentes Já quando você é solteira Todo mundo quer saber a qual festa você vai Quem é o pretendente E como você está se sentindo passando essa data tão significativa sozinha Mostraremos aqui algumas respostas Para fazer com que você saia com dignidade Sendo solteira ou comprometida Do pior dia do ano Solteiras As principais perguntas feitas são Vai sair para tentar arrumar alguém? Tá solteira, é? Algum paquer em vista? Veja como se sair Assim que a pessoa perguntar quais são os seus planos Finja que acha que é o aniversário dela E comece a cantar parabéns sem parar De preferência em pé Em um local público Fazendo todos baterem palmas Depois da confusão esclarecida Ela vai esquecer o que estava falando E vai passar o resto do dia Com essa música na cabeça Responda perguntando Nossa, o que você tem? Você tá com uma cara péssima Tire um blus da bolsa e ofereça a ela Isso vai deixá-la confusa E você poderá sair sorrindo Como se tivesse feito uma boa ação Faça a cara de dúvida e diga Mas peraí, você não foi convidada Nossa, eu achei que você era amiga deles Achei até que ia ser madrinha E finja que tem que atender uma ligação Deixando a pessoa se sentindo mal Por não ter amigos Finja que está com muita pressa E que não pode falar no momento Porque está indo Assinar os papéis de uma herança Que você ganhou da sua tia-avó Afinal, quem liga pro dia dos namorados Quando se tem uma grana preta pela frente? Fique alguns minutos olhando para a cara da pessoa E depois diga Dia dos namorados? Oi? Oi, eu só comemoro Valentine's Day Cause I'm from London E faça sotaque de britânica Que mora no Brasil há apenas 6 meses Comprometidas Não se engane Quando as pessoas te perguntam O que vocês fizeram E o que você ganhou Elas na verdade só querem comparar Seu dia dos namorados com o delas Para saber Quem é mais feliz E quem tem mais dinheiro Dica 1 Diga que vocês fizeram uma doação Para uma causa muito importante Afinal Vocês já tem tudo O amor um do outro Pergunte o que ela vai fazer E enquanto ela conta do jantar E do presente Complete com Que legal Jantar fora deve ser muito importante Para você, né? PS Lembre-se de sempre ajudar E fazer doações Para poder mentir Com a consciência tranquila Dica 2 Comece a rir meio com vergonha E diga que não pode contar Quando a pessoa insistir Pergunte o que ela vai fazer E assim que ela começar a te contar Volte a rir como se tivesse pensado Nos planos para a sua noite incrível Mesmo sem ela saber do que se trata Ela vai achar que você se divertiu Mais do que ela Dica 3 Pergunte o que ela vai dar de presente E assim que ela responder Diga Nossa, eu também vou dar isso Gente, que coisa doida, né? Dica 4 Diga que sua taróloga Mandou você parar de contar As coisas para os outros E que Desde que você fez isso A sua vida mudou totalmente Quando ela pedir o telefone Da taróloga Você infelizmente Não vai poder contar também Dica 5 Enquanto ela conta o que vai fazer Procure alguma coisa na bolsa Como se não desse a menor importância Se é que você dá Quando ela terminar de contar Diga Ai, que legal jantar no local tal Diga o nome errado do restaurante Mostrando que não deu nenhuma atenção E se despeça dando um tal fofo Ensinamento 11 10 maneiras de terminar Gumarmer Você amava sua amiga Nós sabemos Tanto que vocês ficaram amigas Mas um belo dia você acordou E ela virou uma pessoa insuportável E nada a ver no mundo Abriu um blog de moda Com o nome dela no título Inventou um apelido fofo Para ela mesma Tipo tefinha Ou cacau Começou a usar calça saruel estampada A falar dela mesma Na terceira pessoa E de repente Sabe tudo sobre Cupcakes e cookies Até posta fotos Das suas fornadas No Instagram Além disso Arrumou um namorado Que toca saxofone Curte jazz E adora organizar um luau Sempre que vocês vão pra praia Quando você sai com os dois Eles ficam dando malhos de 20 minutos Do seu lado a cada 5 minutos E você fica sozinha na balada Com cara de imbecil Isso sem contar Quando eles te chamam para jantar E começam a falar da vida sexual deles Fazendo comentários e elogios A performance um do outro E perguntando a sua opinião Sobre o assunto Ela sempre pesa 8 quilos A menos que você Mas fica dizendo Que está gorda e fazendo Manha para ganhar confete Arruma uma amiga nova Insuportável Que faz questão De levar em todos os lugares Uma tal de Pamela Que nasceu em outro estado E tem um sotaque detestável Ela desenvolveu Uma nóia por filosofia Cita frases em latim E repara em quadros Quando vocês chegam Em uma festa Comentando sobre História da arte Colocando a mão no peito E dizendo Como aquilo é intenso Agora Quando vocês vão ao cinema Ela só fica fazendo comentários Sobre a fotografia do filme E dizendo que ele foi inspirado Em algum filme antigo clássico Que você obviamente Nunca ouviu falar Ela te chama pra jantar Você acha que é um date Entre amigas Mas quando chega lá Ela está com aquele namorado Saxofonista insuportável Que nunca te oferece carona E te deixa sozinha Num ponto de táxi vazio Às duas da manhã No centro Além do mais Você percebe que é uma cilada Porque ele leva um amigo Que sempre é chato Não tem nada a ver com você É Meio ceboso Come e fica com sujeira no dente E todos ficam com raiva de você Porque Pamela fica com todos os amigos Do namorado da sua amiga E não tem frescura Diferente de você Às vezes É só uma fase E só você evoluiu Nos últimos anos Acontece também de só você Será legal da relação E você só se deu conta disso agora Mas o processo de término Com uma amiga é mais difícil Do que com namorado Porque é lento Doloroso E dá mais arrependimento Já que muitas vezes Você percebe Que vai ter que aceitá-la E que ela é sua amiga mesmo É muito importante Começar pelas dicas mais light Porque se ela sobreviver À tentativa de término Vai provar que te ama muito E que quer ficar ao seu lado As dicas a seguir Servem para testar sua amizade Ou para terminar a relação de vez Dica 1 Fija que está deprimida Só atenda o telefone chorando Assim ela não vai mais Querer sair com você E nem te ver muito Mas se ela for muito legal Ela vai querer te ajudar O que pode unir vocês duas Ou te deixar deprimida de verdade Dica 2 Diga que se converteu A uma religião bizarra E sempre que ela te ligar Diga que já liga para ela Porque está terminando sua reza Diga que para ser sua amiga Ela também tem que se batizar nessa religião E que o processo de batismo Começa um mês antes Quando a pessoa tem que parar De comer carboidrato Açúcar E cortar bebida alcoólica Nenhuma amizade sobrevive a isso Dica 3 Faça ela de idiota Combine de sair toda semana E ligue desmarcando meia hora antes Dizendo que não vai porque não tem roupa Ou porque está deprimida Ou ainda porque fez o mapa astral Com uma menina chamada Núria Que disse que você só pode sair no próximo mês E no outro mês Invente uma nova desculpa Porque fez Feng Shui com a Núria Dica 4 Comece a ser a pessoa Que ela mais vai odiar no mundo Por exemplo Se ela odeia quem desperdiça água Chame-a na sua casa E lave a louça Com a torneira aberta o tempo todo Se ela fica te perturbando Para ir a festas da moda Fique dois dias antes Sem usar desodorante E apareça na festa Com as unhas sujas de terra E com uma roupa conceito De duas temporadas passadas As pessoas da moda Que estiverem na festa Vão achar você um monstro E ela vai ficar com vergonha De ser sua amiga Dica 5 Deixe anotações de rituais satânicos E velas negras em cima da mesa Quando ela for à sua casa Para ela ter medo de você E te achar estranha Comente que precisa de um cachorro Para fazer um trabalho espiritual No fim de semana E pergunte se ela te emprestaria o dela Dica 6 Diga que você fez um curso de cabeleireira E que vai fazer umas luzes nela Tente descolorir o cabelo dela inteiro Até ele ficar elástico Uma reação química que dá no cabelo Quando você tinge errado E mesmo com ela chorando e desesperada Fale que está orgulhosa de Você mesma Porque fez um trabalho lindo E ela está maravilhosa Dica 7 Convide-a para jantar Mas coma comida do prato dela E beba a bebida que ela pediu E quando ela pedir sobremesa Diga que ela já comeu demais Inclusive diga que só está avisando Porque é amiga Mas que está na cara Que ela engordou 10 quilos E peça para ela pagar a conta Invente que ela ficou te devendo A última vez que saíram Dica 8 Faça uma festa surpresa na casa dela Em um dia de aniversário errado E convide o triplo de gente que cabe Como petiscos Sirva somente coisas que esfarelam Como biscoito de polvilho Salgadinho Paçoca Tapioca Fubá Na hora do parabéns Apareça com um saco de glitter Para todos jogarem para cima Que nunca mais vai sair do sofá Nem de nenhum outro móvel Dica 9 Peça as roupas preferidas dela Emprestadas e queime com cigarro Deixe cair shoyu, vinho, candida, água raiz Tinta de tecido Diga que foi sem querer E que quer comprar uma nova para ela E apareça com um presente GG Mesmo as pessoas que usam GG Odeiam receber presentes GG Ela nunca mais vai olhar na sua cara Dica 10 Leve objetos de decoração da sua casa Escondidos dentro da sua bolsa E espalhe pela casa dela Enquanto ela estiver na cozinha Ou no banheiro Depois faça a cara de espanto E pergunte desconfiada O que o seu vaso está fazendo Na mesa da casa dela Ela vai ficar sem jeito E vai sumir da sua vida Como aceitar uma amiga da infância Que ficou e que aceita e exupera Todas as suas maluquices para terminar Apesar de toda a sua dedicação Para terminar essa relação Surpreendentemente A sua amiga se manteve firme E forte ao seu lado E é pior Ainda lembra do seu aniversário À meia-noite Compra presentes que tem a sua cara E escreve e-mails Dizendo que sonha em marcar uma viagem Para vocês duas Constantemente te manda mensagens Dizendo que sente saudades E até está fazendo o namorado Insuportável fingir que te suporta Por mais cretina que você seja Seu coração Começa a amolecer E se ela sobreviveu a todas as coisas Que você causou tentando terminar E até te aceitou Depois de você insinuar Que ela era cleptomaníaca Ela merece o pódio de melhor amiga Faça um esforço E siga estas dicas Para continuar essa amizade E pense se o problema Não está em você Dica 1 Reveja fotos antigas E momentos legais Da amizade de vocês Leia cartas da adolescência E a chame para ir a sua casa Ou ouvir aquele CD que adoravam Além disso Chame-a para assistir ao vídeo Da formatura do ensino médio Aquele em que cada um diz o que vai virar Dica 2 Marque de fazer programas que faziam antigamente e nunca mais fizeram Como ver filmes e comer brigadeiro Ir ao cinema Passar uma tarde no shopping Cozinhar um almoço no sábado Ou qualquer coisa que deixe as pessoas mais comovidas e se sentindo especiais Dica 3 Façam uma sessão de Facebook Vocês duas Vendo perfil por perfil de pessoas do passado Vejam desde as pessoas da escola Que ficaram barangas Até caras com quem ficaram E por quem foram apaixonadas E hoje em dia são os mais nada a ver do mundo Eles eram vegetarianos E agora tem a foto do perfil sentados na churrascaria E viraram açougueiros Dica 4 Levante a bandeira branca da paz e pare de implicar com o namorado dela Que foi um dos motivos para você começar a odiá-la Faça um jantar na sua casa Chame vários amigos e faça questão que ela leve o namorado Avise seus amigos neutros que devem tratá-lo bem Fazê-lo se sentir em casa E de coração Faça todo o esforço do mundo para começar a gostar da criatura Dica 5 Descubram uma nova inimiga em comum Nada une mais as pessoas do que odiar uma menina que roubou o namorado de alguém Falou mal de alguém Ou não tem celulite E faz questão de mostrar As meninas que vocês odiavam no colégio Provavelmente estão casadas e com filhos agora Vivendo uma vida pacata Sendo assim Encontrem uma periguete que vai virar a protagonista dessa amizade E vai fazer vocês se unirem E se falarem todos os dias de novo com Muita cumplicidade Ensinamento 12 10 DICASPARAQUANDONCONTRARALGUMQUETEDUMPENABUNDAJUSTAMENTEQUANDOVOCESTIVRSEMMAQUIAGEMSOM Nem sempre as coisas acontecem como planejado E é claro que depois que você leva um pé na bunda O ideal seria encontrar seu ex que te fez sofrer como um cão estando grávida de 5 meses De um cara loiro chamado Breno Que trabalha em banco e é de família alemã O Breno, que tem dupla cidadania Te ama muito mais do que você o ama Vocês acabaram de sair do consultório médico em que No ultrassom, descobriram o casal de gêmeos Um com a cara da Fernanda Lima E outro com a cara do Rodrigo Hilbert Só que não vai ser assim, você sabe Geralmente quando encontramos um ex-namorado Estamos com o cabelo sujo Uma espinha no nariz Um tênis de corrida E engordamos 5 quilos no final de semana Chame de karma ou de Lady Marf Mas parece que é humanamente impossível Encontrar um ex que te fez sofrer Estando minimamente apresentável Você pode sair todos os dias com a melhor roupa Escova no cabelo Óleo esfumado Mas é Bem no dia que está na porta do supermercado Porque foi comprar queijo ralado para curtir Uma fossa com macarronada Que ele aparece E o pior Para quem pensa que homem não repara nesse tipo de coisa Alertamos que após uma pesquisa de campo Foram entrevistados dois homens amigos nossos num almoço Descobrimos que sim Eles reparam na sua roupa No seu cabelo E inclusive Se você engordou Ou emagreceu depois do pé na bunda Reparam até que você está segurando o queijo ralado Mas não precisa entrar em pânico Existem atitudes que você pode tomar Que fazem com que seu ex não repare na sua roupa Nem na raiz oleosa do seu cabelo Aqui vão algumas dicas para maquiar Essa situação Ainda que você esteja sem maquiagem D.I.K.1 Diga que você acabou de voltar da ONG Que oferece sopão para mendigos Que você ajuda toda semana no centro da sua cidade Aliás, você acabou de ser nomeada presidente Da campanha do agasalho do próximo inverno Pessoas que fazem caridade não são julgadas superficialmente Mas depois de tanta mentira Não custa ajudar de verdade alguma ONG, né? Acomule karma bom Faz bem para todos Especialmente para você D.I.K.2 Diga que você não é você Mas a Pamela, uma gaúcha Carregue no sotaque e peça uma direção Diga que está procurando a embaixada espanhola mais próxima Enquanto ele te explica Meio passado com a coincidência física Fique cantando trechos de músicas dos engenheiros do Havaí No caso de você ser gaúcha Diga que é Consuelo, uma espanhola E cante Júlio Iglesias D.I.K.3 Faça ele se sentir mal Assim que ele te cumprimentar pergunte Nossa, o que te aconteceu? Cubra seu nariz e sua boca com as mãos e continue Você está doente? Vai descansar, sua cara está péssima Te desejo paz Faça o sinal da paz com as mãos e saia andando e cantando Milton Nascimento D.I.K.4 Assim que você avistá-lo Jogue-se em cima dele com violência e grite Cuidado, ladrão Em seguida, atire-se no chão e role para trás de um carro com o celular dele na mão Alegue que você o salvou de uma dupla de motoqueiros muito conhecida que furta celulares nessa região Mostre os machucados que adquiriu ao rolar atrás de um carro e diga que ele te deve uma D.I.K.5 Diga que, desde o término, você começou a se dedicar ao teatro e descobriu sua grande vocação Você virou atriz de musical Justifique suas roupas feias, a falta de maquiagem, o cabelo sujo e os quilos a mais dizendo que está fazendo laboratório Porque vai interpretar uma mendiga na próxima peça Dê uma palinha do musical para ele no meio da rua, cantando e dançando uma dança contemporânea Pergunte sobre o trabalho dele e encerre o assunto com a frase É, realmente você sempre foi muito capitalista E vai embora D.I.K.6 Deixe-o confuso Diga que já está sabendo da fofoca e que quando te contaram você mal pode acreditar que estavam falando dele Quando ele ficar confuso e começar a te perguntar a que você se refere, responda rindo Ah, vai, você sabe bem do que eu tô falando Você sempre teve um jeito meio estranho, só não achei que as coisas se resolveriam tão rápido Pisque, faça um sinal de joia e saia andando e rindo D.I.K.7 Abrace-o e chore desesperadamente Diga que você foi sequestrada e que acabou de ser abandonada pelos bandidos Eles ficaram com suas roupas e te deram essas peças horríveis no lugar Diga ainda que durante os dias em que você ficou no cativeiro, só era alimentada com fritura e carboidratos Peça dinheiro para o táxi, pois não vê a hora de tomar um banho e lavar-o Cabelo D.I.K.8 Jogue no contra-ataque Assim que você encontrar com ele, tire sarro da pança de chope Na sequência comente que lavar o cabelo de vez em quando não faz mal a ninguém e, antes de ir embora, pergunte o que aconteceu com as roupas que ele usava na época em que vocês namoravam Diga que esse novo estilo não o favorece e vá embora fazendo o olhar de reprovação para o sapato dele D.I.K.9 Encare-o e pergunte o seu nome Diga que você não se lembra de nada e que está vagando há dias pela cidade, sem saber quem você é e onde mora Peça para ele te ajudar a encontrar sua casa, pois você tem certeza que a roupa que está vestindo não é sua D.I.K.10 Comece a dançar no estilo dançarina do Faustão e, quando ele vier falar com você, olhe para o além e grite Corta Diga que você está no meio da gravação de uma minissérie da Globo, que vai ao ar no próximo mês de outubro Peça desculpas e saia memorizando falas em voz alta D.I.K. Hardcore Se você estiver muito feia e não conseguir seguir nenhuma das opções acima, pergunte se ele quer fazer um tererê por R$ 10 ou tente vender um cinto macramê com as cores da Jamaica para ele Mas para isso, ande sempre com um tererê e um cinto de macramê com as cores da Jamaica na bolsa Porque nunca se sabe se ele vai querer comprar mesmo Na balada, dependendo da quantidade de álcool ingerida, do nível de miopia e da carência, as pessoas tendem a parecer um pouco mais bonitas e interessantes Quantas vezes você já não se apaixonou por um cara incrível e lindo, e uma amiga sua te chamou no canto e perguntou o que você fazia conversando com aquele espantalho sem dente? Muitas, no calor e na emoção da pegação, você acha que tem que dizer sim para tudo E às vezes, acaba na casa de um cara que parecia um príncipe, mas que com uma luz melhor e sem a cerveja se transforma em um demônio, feio e chato Ainda por cima mora numa casa brega, tem bafo e coloca a Enia para tocar, só para criar um clima entre vocês Você já está ali, indefesa na casa de um estranho, então tem que ser muito delicada para fugir da roubada, porque até o momento você só identificou que ele é cafona, horroroso e com bafo, mas não sabe se ele é um serial killer nem como ele encara a rejeição Sabemos de uma coisa, você tem que sair dali imediatamente, então dê a volta por cima e Faça ele te admirar em vez de te odiar nesse momento tão traumatizante Comece a falar sobre ONGs e sobre sua vontade de salvar o mundo, pelo menos fazendo sua parte Daí lembre que está na hora do sopão, que você tem que ir embora trabalhar debaixo do viaduto, como voluntária, e que só não o convida porque alguns mendigos são muito agressivos com estranhos Como já dissemos aqui, se vai usar a desculpa da ONG, faça parte de uma para acumular karma bom, já que é mentirosa Deika 2 Conte que mora com sua avó, pois cuida dela desde que ela ficou viúva, diga que ela não dorme enquanto você não chegar, por isso você está muito preocupada, pois está tarde, e uma senhora de 97 anos precisa descansar Deika 3 Use a religião e peça desculpas, diga algo como Me perdoe, achei que você fosse muçulmano, pois eu sou e só posso me relacionar com alguém que também seja Percebi que você não é, pois está na hora de se voltar para Meca e você, até agora, nada Deika 4 Revele que é médica e que tem um plantão para fazer em uma hora, em um bairro muito distante, num hospital muito carente Mas que você faz isso de coração, pois ama seu trabalho e ajudar os outros Diga que geralmente, no meio da madrugada, aparecem muitas mulheres em trabalho de parto, e que você acha muito especial ajudar uma mulher a dar à luz, uma nova vida Deika 5 Fique nervosa e diga que tem que ir embora, pois tem aula muito cedo, e não pode faltar de maneira alguma, pois é bolsista e tudo conta pontos Sua educação está em primeiro lugar, pois sonha em ser uma juíza e ajudar o mundo Deika 6 Abra seu coração e confesse que ainda dorme com sua mãe Se precisar chore e diga que não é fácil para você ser assim, que não confia nas pessoas e que prefere ir com calma Diga que, quem sabe, se ele te encontrar durante o dia, talvez seja mais fácil para você ver que ele quer algo sério, pois você procura casamento Nesse momento, é ele que vai pedir para você se retirar Deika 7 Diga que combinou de pescar com seu tio e o barco sai agora de madrugada Explique que peixes são a sua verdadeira paixão, pois você é bióloga marinha, e abriu mão de se relacionar com seres humanos para amar esses animais aquáticos tão lindos Deika 8 Comece um papo sobre espíritos e revele que é paranormal Diga que não vai conseguir se relacionar naquela casa, pois ela está muito carregada, e essa energia te deixa fraca Recomende que ele pinte uma das paredes da sala de vermelho e diga que está vendo um obsessor atrás dele, que mora no quarto dele, e suga toda a energia vital que ele tem Portanto você precisa ir embora, porque obsessores na sua presença incorporam em você para mandar recados Deika 9 Comece uma bad vibe na casa do cara, chore e se abra Conte que está em depressão há dois anos, e que não tem amigos, e que não sabe que rumo quer tomar na sua vida Diga que ninguém te ama, que sabe que ele também não vai te amar, porque ninguém é capaz de amar um ser tão insignificante Deika 10 Finja susto e fale Meu Deus, esqueci que tenho que buscar a minha irmã mais nova no aeroporto Meu Deus, ela é menor de idade, e está viajando sozinha, acabou de chegar da Disney, prometi pro meu pai que ia buscá-la Ele é muito bravo, se souber que eu esqueci a Paulinha, vai me colocar de castigo e cortar a minha mesada Deika 11 Depois de ter certeza que ele não tem animais, pergunte Você não tem animais de estimação? Quando ele responder que não, informe que infelizmente não vai rolar Pois você é zoófila, e só faz sexo se tiver animais envolvidos Deika 12 Diga que gostou dele de primeira e então tem que ser muito sincera Seu pai é um mafioso muito ciumento e já espancou sete caras que te levaram pra casa Confesse que você nem deveria estar falando isso Mas seu pai está parado de carro do outro lado da rua Pois te segue na balada com seus dois seguranças, que ficam te esperando do lado de fora É melhor você fingir que é meu amigo gay e eu ir embora agora Deika 13 Se nenhuma dessas alternativas der certo, apelhe, seja nojenta mesmo, é melhor do que ficar com esse cara mais nojento ainda Peça um copo d'água, beba inteiro, respire fundo, faça xixi na calça e conte que quando fica com tesão você faz isso O que também é um problema nos seus relacionamentos, porque você faz xixi nos caras, mas que agora está muito envergonhada e precisa ir embora Deika Hardcore Se nem o xixi na calça deu certo, pois tem gente que gosta, invista na dica 14 Deika 14 Olhe nos olhos dele e diga A gente se conhece há tão pouco, mas sabia que eu já te amo Eu sonhei quando tinha 12 anos que conhecia um, e diga o nome dele Ele era exatamente como você no sonho e desde então te procuro Quando te vi na balada, eu sabia que a gente ia casar e ficar velhinhos juntos Você também quer ter 6 filhos Sabe o que eu sonhei também? Que é Gente esperou um pelo outro e por isso eu sou virgem, mas só depois do casamento a gente vai ter Nossa primeira noite Em prova desse amor, eu vou tatuar o seu nome amanhã Nota das autoras Só use a dica 14 se for com alguém desconhecido Caso contrário, você Terá fama de psicopata pra sempre entre a turma dele Ensinamentos 14 15 maneiras de mostrar de relacionamentos Quando você nasce mulher, um dos karmas que a vida te traz é discutir relacionamentos durante 80% do tempo Se fosse só o seu, tudo bem, mas não é assim Quase sempre, durante sua vida toda, você se dedica a discutir o relacionamento das suas amigas Como se isso fosse o seu segundo emprego Mesmo quando você está mais ocupada do que nunca, com prazos no escritório E um dia cheio, precisa parar tudo para responder mensagens sobre problemas das suas amigas com o namorado O cara que estão ficando, o ex Até quando você se senta em uma mesa com outra mulher que você acabou de conhecer e Nem sua amiga, ela, e o assunto, se direciona para o tema relacionamento Pode até ser um almoço de trabalho, mas quando você se dá conta, está ouvindo a fulana contar do dia em que pegou o namorado com outra E você se empolga com o assunto, faz cara de espanto, indica seu analista e fala frases que surgem do nada na sua cabeça, mas que fazem qualquer uma parar e te Olhar como se fosse uma heroína na vida dela Isso sem contar as criaturas que você conhece na fila da balada, que viram para você e expõem um relacionamento do começo ao fim Contam detalhes da intimidade, e pedem sua opinião sobre um tal de Rodrigo, que está do lado de fora beijando outra A pessoa pergunta se ela deve grudar chiclete no cabelo da outra ou mandar um torpedo mal educado para ele Para essas pessoas, qualquer coisa que você falar vai soar como profecia Mas a verdade é que tudo o que você diz para elas, e até para suas amigas, no fundo elas já sabem O que elas precisam é ouvir aquela mensagem fora da cabeça delas, num tom meio autoajuda, com voz de comando E usando a neurolinguística para selecionar as palavras certas e ficar com fama de mais inteligente e mais evoluída emocionalmente da turma Para que as pessoas sempre achem que você é a mais madura no quesito relacionamentos, existem frases que você pode jogar na conversa Não importa qual seja a história do casal, são as Frases universais da doutor, discutir relação Aprenda agora 15 maneiras de parecer uma versão Moderna do Freud e ser muito admirada por todos Esse cara está procurando uma mãe, não uma namorada Acho que antes de você pensar o que precisa para melhorar o seu relacionamento, você precisa pensar no que fazer para melhorar você Você já parou para pensar que quando ele te critica, na verdade está criticando a ele mesmo? F. Rua C4 Hoje em dia todo relacionamento sofre com esse novo posicionamento da mulher na sociedade F. Rua C5 No fundo o homem é a nova mulher, eles precisam dessa segurança de se casar, ter uma casa, ter raízes, um porto seguro F. Rua C6 Será que essa insatisfação no relacionamento não é um reflexo de como você foi criada? F. Rua C7 Ok, você já identificou os erros dele, mas que tal identificar os seus? F. Rua C8 O relacionamento humano precisa de desafios, mas será que você já não sofreu demais? F. Rua C9 As vezes, as crises são novas etapas F. Rua C10 A sua personalidade forte deixa o emocional dele muito abalado F. Rua C11 Eu acho que ele se sente ameaçado por essa mulher que você se tornou, seu emprego, salário, sucesso na sua área, amigos F. Rua C12 Na verdade, você tem uma grande parcela de culpa nisso, porque desde o começo você é quem abriu mão de tudo, então agora não vem reclamar do ciúme e do controle F. Rua C13 Amiga, será que não foi você que deixou a relação chegar nesse ponto? F. Rua C14 Olha, eu não quero me meter nisso, porque eu sou sua amiga, e eu sempre vou ficar muito mais do seu lado, mas esse cara não te valoriza como você merece, e me dói ver uma pessoa tão maravilhosa como você sendo colocada para baixo o tempo todo F. Rua C15 Será que você não está repetindo o seu comportamento do relacionamento passado? É como se você caísse num círculo vicioso de autossabotagem Terceira parte saúde e bem-estar Ensinamento 15 Não pode deixar o cachorro, está gripada e precisa tirar o fim de semana para organizar o armário Tem síndrome do pânico Não pode tomar sol porque está passando ácido na pele Fez alisamento no cabelo e não pode Entrar no mar, vai procurar apartamento para alugar, ou simplesmente diz que odeia praia E aí acontece de os seus amigos marcarem uma festa na piscina Você até chega a provar o biquíni em casa, mas quando olha no espelho, e vira pra ver a bunda, você decide ficar trancada por seis semanas, só com água, maçã e iogurte light, mas claro que no dia seguinte você está Numa churrascaria, no dia da festa na piscina, diz que está menstruada, além de chegar no fim Da festa quando já está frio, todos que estão nessa festa sabem que é mentira, que você não está menstruada Você sabe que eles sabem que é mentira Esse é o fundo do poço, porque no momento que você dá essa desculpa, até quem não tinha reparado que você estava acima do peso agora reparou Sinais de que você é uma empresa enfrentar o pior momento da sua vida Dieta mais academia, mais tratamento estético, mais levar barrinha de cereais na bolsa Observe os sinais abaixo e reflita C.A.L.1 Escolher roupa para fazer um drama Calça apertada, muito camisetão, tudo escuro e soltinho, leggem à noite com vestidinho, e depois de dia, mesmo com cheiro de cigarro Porque só ela fica bem em você As roupas que você tanto amou a vida toda nem saem mais do cabide, porque você sabe que não servem Mas também não tem coragem de se desfazer, pois sonha em um dia usá-las de novo Enquanto isso, investe em looks chimaia, que não tem forma nenhuma, só muito tecido túnica, bata, camisetão, camisas enormes, inclusive peças do universo masculino C.A.L.2 O Espelho Ovirazel Inigo Você já não se sente tão bem com o espelho, mas ainda está no anonimato e não quer assumir para o universo que precisa emagrecer Então compra revistas de dieta na banca mais vazia do seu bairro, junto com várias revistas de moda e fofoca, para disfarçar bem e fingir que é uma curiosa sobre o mercado editorial, e não uma gordinha desesperada Depois de ler uma matéria que diz que nabo queima calorias, você, que odeia nabo mais do que tudo, vai ao supermercado e compra 2kg, para seguir uma dieta maluca, com nabo 4 vezes por dia Junto com todo esse nabo, você compra um pote de Nutella, um sorvete, um biscoito recheado e pãozinho de calabresa, afinal tem que se despedir de tudo que mais ama, porque a partir de amanhã, é só nabo na sua vida Três dias depois, esquece tudo isso e compra um sorvete na padaria na volta da academia, que começou faz 2 dias Fica triste que o milagre da revista não aconteceu, abandona a academia de novo, e o nabo também C.A.L. 3 Você repensa suas amizades É muito difícil verbalizar a necessidade de fazer dieta Depois de muitas tentativas você fala baixinho, meio em segredo, pro seu melhor amigo gay Eu tomo a bola, não aguento mais Ele faz cara de piedade e te destrói como nunca vão te destruir na vida, dizendo Imagina, amiga, você tem um rosto lindo, se emagrecer 5kg já fica ótimo 5kg Será que ele sabe quantos são 5kg e quanto tempo demora pra perder isso? Ele não podia mentir, não podia dizer 2 em vez de 5? C.A.L. 4 Verdades dos parentes Qualquer visita na casa da sua tia, que antes só perguntava sobre namorado, vira uma conversa sobre alimentação, saúde e bem-estar Ela te abraça e diz Um, deu uma engordadinha hein Além disso, tias adoram fazer comentários sobre a boa forma das atrizes de novela, pra te mostrar que você está um bagulho Elas puxam assuntos sobre a Isis Valverde, dizendo que ela, sim, está bem e bonita Sempre tem também aquela tia cretina que usa a Angélica ou a Cristiana Oliveira como exemplo, porque são ex-gordinhas que lutaram e superaram o efeito sanfona para sempre Suas tias têm o papel horrível de jogar na sua cara que você não tem força de vontade e que está acima do peso E não importa o tamanho da sua tia, a vida horrível e sofrida que ela leva, se tem filhos drogados ou um passado triste, nada disso interessa O assunto sempre será a sua vida Quando alguém vira tia, passa a ter uma obrigação eterna de se meter na vida dos familiares A vida depois de aceitar que precisa emagrecer No começo rola um baque Você fica triste, reclusa, compra vários DVDs, se afasta das redes sociais, com medo de que percebam virtualmente que você está acima do peso Você começa a ler tudo sobre dieta, hormônios, metabolismo, spirulina, metformina, cálcio, pilates, compra revistas sobre corrida, cria coragem e vai até uma academia próxima, com seu talãozinho de cheque e paga 3 meses para se obrigar a ir O primeiro passo sempre é a dieta E não importa qual seja a sua dieta, se é das proteínas, da USP, dos líquidos, da lua, dos signos, se você passa fome ou não, sempre vai ter uma amiga sua que diz que essa dieta é muito fácil e que são coisas que você já deveria saber sobre alimentação e organismo Nessa hora, você percebe quem é cretino ou não Os que forem, usarão o termo reeducação alimentar quando falarem com você E colocarão no meio do assunto arroz integral, trocar fritura por grelhado, tofu, levar frutas secas na bolsa e comer queijo cottage de manhã Reparem que só pelo parágrafo anterior, já quase escrevemos uma dieta de revista, ou Seja, qualquer um é capaz de criar uma dieta e batizá-la como quiser Sendo assim, todo mundo entende de dieta, mas isso não significa que é fácil fazê-la Pode ter até chocolate na sua dieta, mas só porque ela virou dieta já ficou chato e difícil Só de pronunciar a palavra dieta você tem fome e começa a criar mentalmente uma lista de coisas que quer comer quando acabar essa fase O pior do regime é que, quando você faz, todo mundo se sente no direito de te policiar Como se estivessem te ajudando, mas na verdade estão atrapalhando Porque você já está com ódio de ter que comer salada em vez de macarronada, já está com fome acumulada, dor de cabeça, estressada e ainda tem alguém te dizendo frases malditas como Tem certeza que vai comer esse queijo? Queijo tem calorias, hein? Ou, mas como você quer emagrecer se você nem bebe água, ou ainda, mas não estava de dieta? E na maioria das vezes, as pessoas que dizem isso, e que se dizem seus amigos, são magras, muito magras, e reclamam na sua frente que nunca conseguem engordar, que adorariam ir ao médico para ganhar peso, mas peso saudável, tipo músculos Essas pessoas cretinas ainda sonham em fazer musculação para engrossar a perna, a coisa mais ridícula do mundo, porque só quem tem a perna grossa sabe que é um pesadelo vestir calça Nessas horas você vê que estar acima do peso também é um presente que a vida te dá, para que você perceba quem é imbecil e quem não é ao seu redor Escaladeó de orante arete, todos os citados têm grau máximo 1. Magros que comem salada por vontade própria em restaurante italiano 2. Magros que te chamam para restaurante italiano que só tem cogumelo de opção para quem não come massa, mas você odeia cogumelo, e decide pedir uma massa com manjericão e mussarela de búfala e dizem Mas e a dieta? Por que não pede o cogumelo? 3. Pessoas que vêm te fazer visita e trazem chocolate, sorvete e Doritos 4. Pessoas que te dão chocolate de aniversário 5. Familiares que têm anorexia e quando você vai à casa delas, dizem que é desfeita se você não provar o bolo de cenoura com brigadeiro que acabou de sair do forno Mas eles nunca provam o bolo, afinal têm anorexia e sentem prazer em ver você engordando mais 6. Entrevistas com top models que dizem que não fazem nada, adoram cheeseburger e detestam ginástica 7. Pessoas que falam que emagrecem porque bebem muita água 8. Pessoas que dizem que têm o metabolismo muito acelerado 9. Mulheres que tiveram filhos há 3 meses e estão mais magras que você, e ainda dizem que é porque têm o metabolismo acelerado 10. Mulheres com 9 meses de gravidez que são mais magras que você e fazem academia todos os dias, até na véspera do parto 11. Pessoas que dizem, minha família inteira é magra 12. Pessoas que cortam o arroz do almoço e emagrecem 5 quilos em uma semana 13. Pessoas que falam que o refrigerante diet é muito pior que o normal 14. Pessoas que preferem granola à Nutella 15. Pessoas que reclamam por serem muito magras e levantam, com cara de tristes, a camiseta pra mostrar a barriga chapada 16. Pessoas que te dizem que emagrecer é tão difícil quanto engordar, que é o sonho delas ganhar 5 quilos 17. Pessoas que dizem que são tão magras que não encontram roupa e têm que levar tudo pra ajustar 18. Pessoas magras que ficam com virose e emagrecem 5 quilos em uma semana Enquanto você, de dieta, emagrece 300 gramas Depois da dieta, vema academia No começo parece legal fazer academia, mas é só porque você tem que comprar várias roupas de ginástica Tênis bonitinho, fivelas de cabelo, toalhinhas e garrafinhas que custam muito caro, mais que camisa de seda, e passam uma imagem de marombeira Mas que você sempre esquece de levar pra academia e acaba tendo que usar uma garrafinha qualquer mesmo Na primeira semana, tudo parece ótimo, a personal do seu turno faz piadinhas tipo Quero ver se agora vai, hein, ou tá de namorado novo Ela te manda fazer exercício de glúteo com 25 kg Você não aguenta nem 5 kg, mas ela diz Ai, esse é muito fácil Que reclamona Você realmente acha que o problema é com você Porque olha pro lado, e tem várias tiazinhas rachadas de músculo com o dobro da sua idade E o dobro do peso sendo levantado É comum também fazer tudo que não fez nos últimos 10 anos quando entra na academia Você corre, faz yoga, natação, musculação, aula de bike e ainda toma um açaí na lanchonete da academia No dia seguinte não consegue nem andar Aí já não vai no segundo dia e já começam as faltas Que em 3 semanas vão virar um sumiço repentino Você sempre deixa pra amanhã, até finalmente virar turista Num belo domingo, faz a promessa de que na segunda vai voltar Mas dessa vez, tenta as aulas coletivas, pra ver se anima mais Afinal, estava de saco cheio de ficar sozinha na esteira E começa a segunda parte do pesadelo Os professores de aulas coletivas de academia O primeiro quesito para ser professor de aulas coletivas de academia é gritar muito Ter uma voz insuportável e gostar de dance music sempre de 2 anos atrás Nunca de 1 ano ou 3 E a música de 2 anos atrás ainda é um pesadelo pra você Porque não deu tempo de dar Saudade e você acabou de enjoar pelos próximos 10 anos Então ela deixa a aula mais torturante Ainda, professores de aulas coletivas de academia amam gritar coisas bestas, tipo Cadê o sorriso? No rosto, vamos lá Quem fizer certinho vai ganhar 5 minutos de bônus de alongamento Ou, quem fizer direitinho ganha esse CD, hein? Aliás, nunca haverá uma explicação para o fato de que algumas professoras Que geralmente deveriam estar no lugar das alunas Mas se acham muito gostosas e sempre dizem que você treina pouco e que deveria fazer mais uma esteirinha depois da aula de bike Também perguntam o que você está comendo, já que não estão notando o resultado Outra coisa que ninguém te diz sobre academia é que engorda mais ainda Porque você malha, chega em casa e acha que tem a desculpa para comer porque é fitness Come tudo o que quer e acha que é a Daniela Sicarelli e que é, sim, uma triatleta Afinal, acabou de sair do spinning e ainda correu 15 minutinhos Mas você faz isso uma vez por semana e depois inventa desculpas pra não ir Só que come igual triatleta todos os outros dias Isso significa que nem a Dieta nem a academia funcionaram pra você Aí você vai logo para um fast food e tira o atraso É? Ainda pensa se não existe a alternativa de nunca mais ligar pro peso e ser feliz O auge do desespero Spa Um dia você acorda e vê que não dá mais Nenhuma roupa entra mesmo Nenhuma dieta dá certo porque, se desse, não teria milhões de gordinhas dizendo o tempo todo que já testaram todas A academia só te deixou mais pobre Porque foi 5 vezes em 3 meses Você diz que precisa tomar uma atitude urgentemente Essa atitude se chama spa Ao contrário do que as pessoas pensam Spa não é um lugar pra relaxar É um lugar Estressante, horrível Onde você vive a cobrança de ter que emagrecer agora ou nunca Além de viver a competição de quem perde mais peso Além disso, sempre tem alguém que emagrece 2 quilos a cada 2 dias e comemora cortando mais 100 calorias da dieta Pra mostrar que é muito perseverante Qualquer pessoa enlouquece em um spa, não só pela fome ou porque tem que ficar surda fazendo aulas de hidroginástica enquanto a professora grita coisas inúteis de autoajuda O que realmente enlouquece ali é o fato de as pessoas acharem que estão vivendo uma espécie de Big Brother Conhecendo-se melhor Fazendo amigos que levarão para o resto da vida e que combinarão de viajar juntos E aí você se estressa mais, porque tem que fazer amizade Não existe outra opção E na falta do que fazer, tem que contar sua vida inteira enquanto não chega a hora do lanche Mas pense pelo lado bom Você pode inventar uma vida de mentira perfeita Afinal, nunca mais vai ver aquelas pessoas, não é mesmo? Existem os spas da moda, cheios de pessoas em rehab e de gente rica e magra que acha que precisa perder 2 quilos Evite esses tipos, qualquer pessoa normal é uma baleia lá Sua autoestima fica muito pior A melhor pedida para você é um spa de gordinhos Você vai ser Sempre a mais magra no meio das pessoas que precisam perder 35 quilogramas porque o médico mandou Você vai se sentir bem, o que é necessário quando tem que ficar de maiô e touca na frente de estranhos Os gordinhos de spa costumam puxar assuntos sobre os seus motivos de estarem ali E levantam sua bola o tempo todo Dizem que você é linda, que deveria estar ali só descansando Chamam você de magrinha É o sonho de qualquer pessoa acima do peso ser chamada Magrinha Essa palavra vale mais que mil reais em barras de ouro E é só quando você se mete numa fazenda cheia de pessoas que pesam mais de 100 quilos Que você finalmente é a magrinha do local Mas é só isso que vale a pena numa situação extrema dessas Você está ali para passar fome e tem que se contentar com três rodelas de palmito no lanche da tarde e um suco de uva no lanche da manhã Em pouco tempo você começa a delirar, sonha que está nadando em uma piscina de mingau e pode até se apaixonar pelo professor de aeróbica num delírio de fome Além de tudo, ainda existe uma cobrança da sociedade para que você vá para o spa e tenha um affair com algum guia da trilha Isso no caso de você ser solteira e acima do peso Acredite, para as pessoas tudo bem estar acima do peso Mas vergonhoso mesmo é ser solteira Então, quando você é uma solteira no spa, já te confundem com uma desesperada pelo professor Dia aeróbica Qualquer pergunta que você faz para ele sobre o horário da aula de amanhã, ele ou... Os seus colegas de spa já acham que você é uma tarada e que está dando mole para ele Quando acaba a tortura de ter que acordar cedo, comer pouco, fazer hidroginástica é o exercício mais chato de todos Principalmente enquanto uma professora grita frases motivacionais e pintar ovos de avestruz em atividades noturnas organizadas para os hóspedes Você se pesa, tira as medidas e vai para casa com um papel grampeado, dizendo quantos quilos perdeu Quantos ainda precisa perder e com dicas de reeducação alimentar e formas de continuar sua luta por uma calça diz que caiba Não importa se você perdeu 5 quilos ou 600 gramas nesse spa Se ele era da moda ou de gordinhos, se você sofreu ou se foi suave Quando você passa pela porteira, é como se entrasse Em uma nova dimensão, ultrapassasse um portal mágico Você para no primeiro posto e come Tudo o que vê, e continua assim pelos próximos dias, engordando tudo o que perdeu naquela Semana confinada E então volta para a fase da dieta, depois academia, depois spa de novo E fica para Sempre tentando, desistindo e reclamando Fazer o que? A vida é assim Ensinamento 16 Como viver acima do peso sem quem ninguém perceba O que vamos dizer agora talvez seja a coisa mais sincera do livro inteiro Provavelmente, você vai passar 95% da vida sem ter o corpo perfeito idealizado Só se você for modelo é que terá o corpo perfeito idealizado a vida toda Mas vai passar 95% do seu tempo em castingas de biquíni Com o book na mão, e encarando filas cheias de meninas mais bonitas Mais gaúchas, e que posam melhor pra foto Elas vão te fazer passar esses 95% do tempo achando que seu corpo está longe de ser perfeito Mas como tudo na vida, isso também é reversível E a dica não é tão simples como Seja inteligente, porque ser inteligente é o mínimo que esperamos de você para ler este livro As dicas começam agora Estar acima do peso em quem quem ninguém pimpá dia Mesmo que você tenha amigas que também estejam acima do peso Contrate amigos lutadores de sumo, que te façam parecer bem menor do que eles Comece a andar com a turma do sumo Vá a churrascarias com eles Lá você vai detonar uma torta holandesa Mas eles vão detonar 4 delas Tire fotos de corpo inteiro ao lado deles e poste nas redes sociais Você vai parecer a Gisele Bündchen, pode ter certeza Se pegar carona com algum amigo, esqueça um casaco tamanho PP no carro dele As pessoas realmente reparam nisso, e ele vai começar a te ver com outros olhos Te achar super pequenininha e delicada Troque toda a mobília da sua casa por móveis enormes e fique sempre sentada no cantinho do seu sofá gigante Espalhe porta-retratos enormes pela sala, com a sua foto bem pequenina dentro Se quiser colocar uma foto na praia, pose deitada de frente, de modo que só apareça seu colo e seu rosto E garanta que ela seja tirada bem de longe, como se fosse para mostrar a vista Outra dica boa é tirar foto na borda da piscina, que esconde as imperfeições e qualquer uma fica Bonita ali, claro que com uma produçãozinha Contrate um stalker romântico, para mostrar que você é uma pessoa cobiçada que recebe presentes anônimos Se puder, contrate dois para brigarem por você em uma festa É sempre válido ser disputada e aumentar o seu valor no mercado social Deica Hardcore Grave uma sec-stap com uma dublê de corpo Ela não precisa ser muito mais magra, pode ser só mais trabalhada nos músculos, como as ajudantes de palco saradas É importante que seu rosto apareça várias vezes, de relance trabalhando luz e sombra E que pareça, que aquele corpo é seu Vai fazer muito sucesso e virar assunto por onde você passar Nunca assuma que é você mesma Mas também não negue Esse mistério vai te deixar muito mais misteriosa na visão dos Outros e mulher misteriosa é um charme Estar acima do pezenkenkening em pempa como um cara pela Primeira vez Pode acontecer de você sair sem esperar nada Em uma semana que já começou com rodízio de pizza na segunda-feira E encontrar um cara que te dê bola Apesar do seu look te maia Não pense duas vezes Não precisa inventar que está menstruada Ou que tem que acordar cedo para tirar o visto americano Vá assim, pra casa com ele e pode até ser a casa dele Numa coisa meio despretensiosa O seu kit pra essa hora é muito básico e cabe em qualquer bolsa Diga que a dominatrixie só sente prazer quando o cara está amarrado na cama Com o algema que você deve levar na bolsa sempre Deixe ele amarrado e faça todo o clima com uma venda Que deve andar na bolsa também Faça tudo com ele vendado e no final vá embora Ele vai te achar muito legal e misteriosa E nunca vai imaginar que você estava acima do peso Se você já programou a noite e tem a chance de ser na sua casa Prepare toda a cena Monte uma tenda mística na sua cama Que deve contar com cortinas, velas pelo quarto Bambuzinho que fica batendo e sai água E muitas almofadas De todos os tamanhos e texturas Isso tudo faz com que sua cama ganhe volume E que seja quase um obstáculo você estar ali com o cara Além de você parecer menor Pois as almofadas funcionam como acessórios Quase um maxibrinco Abuse da moda e lance mão de um vestido que tenha muitas camadas Se for preciso, acrescente saias por cima dele ou por baixo Para que o cara tenha que levantar todas as camadas, uma por uma Assim ele nunca vai saber o que é camada de vestido e o que é barriga ali Durma abraçada com um monte de almofadas entre vocês Afinal, ele nunca vai saber o que é almofada e o que é pano Além do mais, depois do sexo todo mundo dorme bem É muito difícil enfrentar um casamento estando acima do peso Principalmente porque Qualquer pessoa pode parecer um cupcake de vestido longo Caso seja mal escolhido Fora isso, noivas costumam começar uma dieta meses antes Para entrar na igreja com uma cinturinha Que todos comentam mais do que a própria cerimônia Todas as madrinhas fazem dieta também e conseguem ficar maravilhosas em cetim verde ou amarelinho Sendo assim, nem adianta comprar uma cinta modeladora Um vestido preto Abusar do decote para ninguém reparar que engordou 15 quilos desde o último encontro da escola Echarpes Casacos volumosos de pele fake ou fazer cachos no cabelo para esconder seus ombros sem fim Essas dicas de moda que você lê em revistas todos os dias Para começar, chegue por último na igreja De preferência quando a noiva já estiver lá dentro E todas as atenções estiverem voltadas para ela Sente na última fileira, próxima porta e fique ligada no momento do sim e da chuva de arroz Essa hora é a mais cruel, pois todos estão Sóbrios e não se veem há anos O que facilita qualquer pessoa desligada a perceber que você está uma bola Saia rápido, antes do sim, e seja a primeira a chegar na festa, para garantir um lugar na mesa que tem o maior arranjo de centro, que funciona como acessório, no mesmo tom da dica de moda do maxicolar, por exemplo, perto dele você fica mignon Quando estiver sentada, arrume uma desculpa para nunca mais se levantar, até que a festa inteira Esteja tão bêbada que nem vão reparar na sua barriga Levar uma tala para o pé pode ser uma boa pedida, e também funciona como um acessório que dá a impressão de que a sua batata da perna não é tão grande Atenção! Você não pode se levantar para ir ao banheiro, então tente fazer um copo de água durar as três horas que vai permanecer na festa, até todos ficarem bêbados e inconscientes e você poder levantar com tranquilidade Na hora do jantar, nada de fazer dieta, coma Normalmente porque se mostrar que está só na proteína, até o mais bêbado vai parar para Reparar no seu bracinho roliço Outra coisa, nada de buquê, nem se achar que o caminho está livre, e tudo bem levantar um pouquinho, porque as pessoas estão muito bêbadas Esse momento está sendo filmado, assim como tudo ali e um belo dia a noiva vai chamar a turma para assistir ao vídeo de casamento, e todos verão, e comentarão que não perceberam que você estava tão gordinha na festa Ensinamento 17 Guia da tatuagem errada Se você for adolescente, pense muitas vezes antes de fazer uma tatuagem Agora, se você for adulta, pense muito mais, porque aí você não poderá usar a desculpa de ter feito a tatuagem quando era adolescente Esse assunto é tão complicado que merece um guia completo Vamos ao que interessa Alerta para o pessoal da letra japonesa O chato de fazer uma tatuagem é ter que explicar, para sempre, o que você quis dizer com ela para pessoas que insistem em querer saber o que significa Essas são as piores pessoas do mundo, porque perguntar sobre tatuagem é a mesma coisa que falar sobre o tempo no elevador Coisa de gente sem assunto, que fica insegura quando está calada Mas letra japonesa, por quê? Coisas escritas em árabe, latim, francês ou inglês Estudos comprovam que 80% das pessoas que tatuam algo em uma língua que não domina um tatuam errado Pesquisamos 7 pessoas para chegar nessa conclusão Por isso achamos mais seguro deixar este aviso Tatuagem de fases Estrelinha da Gisele Bintin tribal, borboleta, tudo que é alado, letras do Pelujan, frases do Bob Marley, índios apaches, raios no pulso, mandalas, laço atrás da coxa, teia de aranha no cotovelo Tudo teve o seu momento, até tatuar as meninas super poderosas no braço e um Pikachu na barriga Então, se é pra se arrepender para sempre, tatue coisas que tem a ver com sua era e seja cafona Por exemplo, uma mensagem do Pilates, que era a nova yoga, mas hoje o Muay Thai já é o novo Pilates, então se atualize E se você tatuasse uma foto com um filtro do Instagram, tipo Valência ou Brana? Ainda dá tempo, mas no ano que vem não dá mais, porque o Instagram pode ser o Orkut do amanhã Tatuagem de amiga pode ser considerada tatuagem de fases, porque sempre tem umas duas ou três no grupo que somem ou que pegam seu namorado numa festa em barra do Una Ou ainda uma que faz psicologia e vira insuportável, e você não quer mais se associar a ela, mas ela Vai te amar e ou analisar pra sempre Perigos da tatuagem Viagens Você fica 20 dias em um lugar e acha que você é aquilo Entrega-se tanto ao clima do momento que começa a achar que você é Machu Picchu Quando chega em casa, vê que não tem nada a ver aquele cactus que tatuou no pé Ficar como tatuador Eles sempre falam que você é linda, que sua pele é maravilhosa e perfeita pra tatuar Também falam que é uma dor gostosa e viciante Mas você ainda está hipnotizada com a forma como ele ama sua pele e começa a concluir que antes mesmo de terminar essa já quer voltar lá para fazer outra E ele te influencia, indicando a parte do corpo em que deve ser feita a tatuagem É sempre perto do cofrinho ou do peito Além disso, ele também te coloca em situações retardadas Porque no momento de paquera você quer ser muito feminina e acaba tatuando orquídeas, fadas e carinhas de Smile Que foram hit durante os anos 1990 Pensamentos e músicas Se quer provar que é profunda e entendida de literatura, faça uma instalação em vídeo Que vão acreditar mais do que se você tatuar uma frase de um livro de filosofia que você abriu na página 87 e copiou Também tem sempre a periguete que tatua letra de música na barriga E fica em camarim de show de banda de rock mostrando a pança pra todo mundo Para fingir que é do meio, como se precisasse de tatuagem para a periguete fingir que é da música É muito mais fácil Elas irem lá e transarem com um baterista e dois ruadis Quando uma periguete escolhe uma banda para tatuar na barriga Tem que ser uma banda que já tenha tempo de carreira e que todo mundo goste Para não se indispor com os caras que ela vai querer ficar e ou namorar depois Tatuagem amorosa É comprovado por pesquisa que quando alguém tatua o nome do ser amado, o relacionamento dá errado Essa comprovação vem de experiência própria Pois é, não existe nada de romântico em uma tatuagem amorosa Quando é um desenho ou um símbolo é romântico no momento, mas depois vira um karma Você vai olhar aquilo e sofrer lembrando da pessoa A tatuagem amorosa acaba com a relação porque é usada como mecanismo de chantagem Tatuagem Sempre quem fez vai dizer que ama mais, mas na verdade não significa que ela ama mais, e sim que ela é a mais carente do casal Tatuagem com nome é muito cafona Abrimos exceções para as feitas nos anos 1980, em que tudo era cafona, mas ainda dá para entender quando é o nome do seu filho, dos seus pais, da sua avó Mas mesmo assim evite Pode reparar que toda pessoa que faz tatuagem amorosa faz no começo do namoro, porque é sempre feita no auge da paixão, raramente com maturidade Ela Também é sempre feita em tom de ameaça, porque o cara que faz uma tatuagem para você Geralmente faz depois de uma briga, uma traição, ou porque está tudo tranquilo no relacionamento e ele quer dramatizar É a cara do psicopata romântico Ter alguém que fez uma tatuagem amorosa para você é muito chique e tão bom para a autoestima, quanto ter um psicopata romântico te ligando do orelhão Sem contar que esse cara Que tatuou seu nome, quando arrumar a próxima namorada e é claro que ele vai arrumar porque você vai terminar com ele Já que a tatuagem estraga qualquer relacionamento já vai transformar a vida dela em uma noia e traumatizar a menina Sem você precisar fazer nada O karma dele vai ser tão ruim que ele pode até casar com ela na igreja e ter quatro filhos Mas ela sempre vai achar que ele não a ama como te amou se ele não tatuar o nome dela também Além disso, vai envenenar todos os futuros relacionamentos desse seu ex, cafona e tatuado Tem a chance de ele ficar mais cafona ainda, cheio de nome de mulher no corpo Porque ele sempre vai ter que provar que as ama fazendo tatuagem Ideias absurdas para cobrir sua tatuagem errada Ideia 1 Se precisar, cubra sua tatuagem com outra em alto relevo, no estilo body modification, como aquelas tatuagens dias de pagodeiro Elas têm tanta pressa em tatuar algo em cima do nome deles que entram em qualquer portinha do centro da cidade escrito Tattoo na placa A dica da tattoo em alto relevo é a seguinte Quanto mais mal feita, mais natural, ela parece, de preferência que custe menos de 30 reais Ideia 2 Tatue o mapa do Brasil em cima, pois nada como ser patriota E lembre-se que o Brasil é um país muito grande e suficiente para cobrir qualquer tatuagem errada, já que tem muitos estados Faça uma estrela no seu estado, pois as pessoas amam homenagens Ideia 3 Tatue seu animal de estimação e nomes de antepassados em cima da sua tatuagem feia As pessoas se sensibilizam e não te julgam quando você tem história para contar Ideia 4 Cubra a tatuagem com um quadrado preto Essa é a tatuagem mais atemporal de todas, pois, sempre que questionada, você pode dizer que é um luto pela causa da moda Seja ela homofobia, ataques do PCC, arrastões em restaurantes, perfil fake na internet que xinga blogueira, maus tratos a animais ou privatizações Ideia 5 Em vez de cobrir, sempre que perguntarem sobre sua tatuagem errada, diga que foi feita na época em que você estava presa Ninguém vai querer saber nada além disso, e você não vai mais ter que explicar que tatuou esse lagarto doidona em uma rave, porque ficou com o tatuador Ideia 6 Caso a sua tatuagem seja com o nome de um ex, não se desespere, essa é a mais fácil de arrumar quando o relacionamento termina Simplesmente tatue o sobrenome de alguém famoso ao lado Por exemplo, se o seu namorado se chama Fábio, tatue Assunção ao lado Todos vão achar que você é fã do ator e puxar assuntos sobre a carreira dele em elevadores, em vez de falar sobre o significado de tatuagens e o clima Assim você também já se livra de conversas chatas, de gente que fica constrangida com o silêncio Ele é seu amigo, mas fede Você tentou ignorar esse fato, achou que era implicância sua, coisa da sua cabeça, mas com o passar dos anos o problema ficou pior e a amizade de vocês está em risco por causa disso Não existe nenhuma maneira delicada de se dizer para um amigo que ele está com um cheiro ruim Sendo que às vezes o local do odor não é identificado e isso só torna a abordagem mais difícil Se você acha que ainda não é a hora de terminar essa relação, existem algumas técnicas que talvez te ajudem a contornar essa situação Técnica 1 Confunda palavras nada a ver com a palavra cebola, para ele começar a noiar e achar que pode ser com ele o fato de você falar tantas vezes cebola Que horas você vai estar na cebola? Digo, na sua casa Técnica 2 Toda vez que chegar perto dele comece a espirrar Quando ele perguntar se você está resfriada, responda que o perfume dele ataca a sua rinite Assim que ele disser que não usa perfume, diga que deve ser isso, então, e recomende algum perfume bom para ele Técnica 3 Faça uma ligação anônima do seu celular com o número bloqueado ou de algum orelhão Use um pano para cobrir a boca, tipo assassinos de filmes B, e diga que ele fede Técnica 4 Mande uma carta anônima com letras coladas Além de funcionar, também serve como terapia ocupacional, e é sempre bom estar afiada nos trabalhos manuais Porque você nunca sabe quando vai perder o emprego e ter que começar a fazer cartões personalizados para tirar uma grana extra Técnica 5 Diga, tô sentindo um cheiro estranho, vê se sou eu Técnica 6 Fale que sua tia é revendedora e contrabandista de perfume dos Estados Unidos, e sempre sobram frascos de clientes que encomendam e não pagam Use isso como motivo para dar vários perfumes de presente para ele Técnica 7 Dê produtos de higiene como presentes em todas as datas comemorativas Sabonetes, kits de cremes, óleos corporais, e quando ele perguntar o motivo do presente, se não é o aniversário dele, diga Mas hoje é dia da bandeira Técnica 8 Pergunte Você terminou com fulana porque ela fedia, né? Quando ele disser que não, responda Ah, desculpa, acho que confundi as histórias Técnica 9 Fale o tempo todo sobre cheiros ruins, gente fedida, lugares fedidos No táxi, no restaurante, na fila do cinema, em um casamento na igreja Técnica 10 Mande links por e-mail do tipo Poliester provoca odores nas axilas, e escreva no corpo do e-mail Nossa, você já viu isso? Não sabia que tecidos sintéticos davam CC Técnica 11 Toda vez que você encontrar com ele, passe muito creme nas mãos Use perfume, e fique oferecendo a ele Quando ele aceitar, diga Nossa, o cheiro ficou muito melhor em você do que em mim Pode ficar com ele de presente Técnica 12 Contrate uma pessoa para paquerá-lo até quase chegar nos finalmentes Quando ele achar que vai ficar com ela, a pessoa tem que dizer Puts, desculpa, mas tá um cheiro meio estranho aqui Perdi o clima Técnica 13 Envie um e-mail com uma corrente sobre uma santa, que diga que as pessoas que não enviarem para 60 amigos podem desenvolver mau cheiro, e quando encontrar pergunte Mas você mandou mesmo aquele e-mail da santa? Tem certeza? Técnica 14 Abuse das mensagens subliminares Posicione perto da TV produtos de beleza e higiene e o convide para ver filmes Use camisetas com nomes de desodorantes e coloque propaganda de desodorante passando no computador quando ele estiver na sua casa Técnica 15 Diga, como eu sou muito sua amiga, vou te dar esse toque A galera tá comentando que você anda com um cheiro estranho, mas achei muita mancada não comentar isso com você Quarta parte Vida profissional e finanças Ensinamento 19 O fora da firma Levar um fora de alguém da firma é uma das piores situações que você pode passar na vida Quem nunca ficou com um colega de trabalho e fantasiou um relacionamento perfeito em que os dois iam de cabelo molhado trabalhar de manhã depois do café da manhã da família de comercial de margarina Mas quando ele decide que vai te dar o fora, começa o pesadelo já que seu emprego é a única coisa que você não pode deixar de lado quando leva um pé na bunda Como vai pagar as contas se fizer isso? E o analista e a academia pra superar? E a drenagem linfática? Também não adianta ser agressiva nessa hora e aproveitar a máquina de café grátis pra jogar café quente na cara dele Por mais que essa seja sua vontade todos os dias Nem dizer pro seu chefe escolher entre você e ele Porque isso te garantiria uma fama eterna de louca no mercado de trabalho Se o cara que te deu o fora for seu chefe, demita-se, porque não tem como Lutar contra isso é um caso perdido Se o cara que te deu o fora te trocou por outra mulher Também da firma, respire fundo e saiba que colocar um quilo de droga na bolsa dela E chamar a polícia vai te complicar mais, porque você é quem vai ser pega Então vamos pensar pelo lado bom, afinal, um fora é só mais um fora, não importa o lugar Identificando o fora da firma Você tem como se precaver e pular fora dessa roubada antes de ela acontecer Basta observar algumas atitudes do seu caso da firma O primeiro indicativo de que a coisa vai mal acontece quando ele começa a marcar compromissos chatos Tipo dentista, no horário de almoço, e quando vai almoçar com você Sempre convida três ou mais pessoas para irem junto Faz semanas que vocês não vão almoçar sozinhos no seu restaurante favorito em clima de romance Toda vez que vocês têm algum momento de conversa ele fica repetindo várias vezes como você é uma amiga para ele Fala a palavra amiga 17 vezes Do nada ele descobre que é um profissional muito ocupado Começa a recusar todos os seus convites e a não responder e-mails e mensagens Ou responder um SMS oito horas depois Todas as vezes que vocês conversam a partir daí Além de dizer a palavra amiga 17 vezes Ele diz a palavra ocupado 68 vezes Ele diz que não pode ir a happy hour da firma E no dia seguinte você descobre que ele Apareceu lá quando você já tinha ido embora Pior ainda, ele aparece quando você está Mas como na frente do povo do trabalho vocês se assumiram Ele não vê problema nenhum em passar o tempo inteiro conversando com a estagiária do seu chefe Que já beijou quatro caras do seu andar e trabalha ali faz apenas dois meses Ele muda os horários dele do nada Vai embora mais tarde para não pegar o elevador com Você e não te dar carona Você sai para almoçar e ele já está voltando Ele faz um caminho novo para ir ao banheiro De forma a não passar pela sua mesa Ele manda imprimir um arquivo e você manda na mesma hora Só para rolar uma tensão sexual na impressora Mas ele evita e pede para alguém buscar as páginas impressas Tudo começa a ruir quando uma aventura inofensiva passa a ser fofoca geral Todos comentam sobre aquele dia que vocês chegaram juntos Fazem piadinhas sobre casal Perguntam de um para o outro E o seu colega amante de firma fica desesperado Pois não quer nada sério com você É claro Afinal, ele é muito ocupado e você é 17 vezes amiga dele Toda essa mudança de rotina da vida dele Dentistas do nada Horas extras Reuniões do outro lado da cidade na hora do almoço São apenas porque ele não tem coragem de te dizer que não vai te assumir E que vai pular fora Quando você percebe que vírus firma De repente você chega em um ambiente e todos ficam mudos Seus colegas de trabalho começam a rir Lendo e-mails coletivos em que você não foi copiada Quando você pergunta o que é Dizem que não é nada e dão uma desculpa esfarrapada Sempre tem um mala que fica bêbado na festa da firma E revela algum apelido seu Ou alguma piada que estão fazendo sobre o caso de você estar apaixonada por um cara do trabalho E sempre tem um bêbado que tenta não ser o mala e tenta abafar o caso falando Não dá fora Isso te constrange ainda mais Porque você tem certeza de que virou assunto no almoço do trabalho inteiro Desde o pessoal que traz marmita até os que vão na churrascaria A pior parte de virar assunto quando se beija alguém da firma É que as mulheres solteiras do trabalho começam a reparar no cara com quem você está saindo Porque se você está apaixonada Alguma coisa ele tem de bom E do nada mesmo ele sendo horrível Todas ficam Fim dele E isso contribui com o fora que ele vai te dar Porque ele não pode mais ser exclusivo Afinal tem muita opção no quinto andar Algumas no sexto e três que cutucaram ele no Facebook no terceiro andar E o pesadelo é Assim que ele te der um fora da firma Você está fadada a ficar encalhada Porque uma vez que esse seu relacionamento não assumido por ele fracassou Todos vão pensar que o problema está com você Afinal, graças a você ele agora é o garanhão do trampo E tem fila de mulheres pra ficar com ele Não demora uma semana para você ganhar fama de ruim de cama De que beija mal, tem bafo e é psicopata Clima climão Você passou meses achando que esse crápula te assumiria E o relacionamento de vocês caiu na boca do povo do trabalho Que obviamente não tem mais o que fazer Afinal, um novo casal na firma é um assunto muito melhor do que cumprir um prazo Fazer uma planilha ou criar um projeto pro ano que vem Assim que o casal se torna o assunto de dez andares O crápula se Desespera, pois não quer nada sério Em paralelo a isso, todas as mulheres solteiras se apaixonam por ele Pois você descobriu a nova joia rara da firma O pavor de ter um relacionamento sério E o deslumbre de ser o novo galã do escritório Fazem você levar o temido, horrível e doloroso, fora da firma E agora que o fora já aconteceu Começa o temido, horrível e doloroso, clima climão Sua autoestima já está no chinelo E pra piorar, tem que encontrar todos os dias a pior pessoa do mundo O cara que te deu um fora Clima climão é a fase em que você tem que conviver com alguém com quem até outro dia Rolava um clima, mas que agora é um climão Uma relação de amor, ódio, saudade e inconformismo E um pouco de vontade de que a pessoa se mude para a Polônia para sempre Infelizmente é a sua vez de mudar a sua rotina Como você aprendeu com ele, que fazia de tudo pra te evitar antes de te dar um pé Você começa a marcar dentista na hora do almoço Aparece na happy hour quando ele vai embora Vai até o sexto andar de escada pra não ter que Pegar o elevador junto E come sozinha em um restaurante longe do trabalho pra não encontrar ninguém O pior do clima climão é que o cara obviamente já superou e está em outra muitas vezes com outra mulher do trabalho ou apresentada por alguém do trabalho, que era sua amiga ou conhecida, e você via sempre, e agora são dois para você evitar Existem personagens clássicos do clima climão O desenformado 1 O desenformado 1 Ele era o único na firma que não sabia do seu affair ou ele é burro ou tem uma vida muito interessante mesmo Um belo dia, você está inofensiva sentada na padaria mais próxima quando ele te conta, com alegria no olhar, que o crápula que te deu um fora da firma está saindo com a fulana do RH Persanha Gen 2 O desenformado 2 Ele se faz de desenformado pra te contar a fofoca e ver a sua cara de desgosto ao saber que o demônio que te abandonou já está ótimo E ainda te conta, como quem não quer nada, detalhes do novo relacionamento feliz, que está dando super certo Persanha Gen 3 O bom amigo Ele toma suas dores e começa a odiar o cara, mesmo trabalhando com ele É mais comum você arrumar boas amigas nesse momento, porque os homens preferem não Se meter e ficam em cima do muro, mas essa fase guerra contribui muito pro clima climão Pois quem ficar do seu lado começa a boicotar o cara que te deu o fora da firma, praticando bullying com ele, evitando de ir ao quilo com ele e ao aniversário dele Persanha Gen 4 O sábio Ele tem anos e anos de firma e já viu isso acontecer com centenas de casais Não sabe detalhes do seu relacionamento que acabou nem quer saber Mas ele tem conselhos objetivos e maduros, que te confortam de uma certa maneira Geralmente ele te diz que vai passar, você merece coisa melhor e que o cara ainda vai se arrepender Persanha Gen 5 A leva e traz, fica dando informação para os dois lados Se faz de sua amiga e de amiga da atual que ele está pegando, aí fica transportando fofoca Sobrevivendo ao fora da firma Tirando toda a parte ruim, que é normal quando se levam fora, o fora da firma é um presente que você ganha na vida Depois que ele acontece, você nunca mais vai trabalhar de moletom e sem corretivo E quer oportunidade melhor do que sair montada e de salto todos os dias? Sempre que encontrar um cara gato no almoço no quilo, ou um vizinho bonito no elevador, você vai estar linda Isso sem contar se tiver que tirar foto nova de crachá, você vai ser sempre a que tem o melhor crachá no elevador Mas além de manipular a imagem que os outros terão de você, você pode manipular toda a verdade nesse processo lento e doloroso Deica 1 Na primeira semana após o fora, invente que está com gripe suína Também pode ser virose, que nunca sai de moda, e falte, para ninguém saber o quão arrasada você está Se precisar, arrume um atestado com um médico amigo ou poste foto com máscara cirúrgica nas redes sociais Para dar realismo, a gripe suína e sua condição Michael Jackson Deica 2 Na segunda semana, ainda abatida pela gripe, o fora, a suma para as três leva e traz que você começou a sair com o médico que te tratou Um jovem de 36 anos, alto, gato, rico e de signo compatível com o seu, chamado Breno Mas atenção, você tem que ser discreta quase Aparentar ter vergonha de já estar com o outro, mesmo que ele seja imaginário Para não parecer que é psicopata e que quer provocar ciúme no cara que te deu um fora Deica 3 Para que fique mais real, vá trabalhar dois dias com a mesma roupa Mas escolha uma roupa bem marcante para que todos notem que você não passou a noite em casa e repetiu o look Estampas e brilhos sempre funcionam nessa hora Deica 4 Se quiser se vingar, invente para a garota mais chata e pentelha da firma que ele é afim dela Mas é claro que você não vai falar isso pessoalmente, se abra com a leva e traz amiga dela Contando que ele sempre foi afim da pentelha, que você ficou sabendo, e que todos já sabem, menos ela Como influenciar todos do trabalho por um frame do computador para acharem que você está bem Deica 1 Deixe abertas na tela fotos suas de biquíni com as amigas se divertindo Se precisar, faça uma montagem e cole sua cabeça em um corpo bom Porque ninguém vai conseguir identificar o Photoshop quando passar rápido na frente do seu computador Deica 2 Deixe sempre à vista fotos com amigos homens para as fofoqueiras do trabalho, acharem que você é uma deusa do sexo da revista Nova Deica 3 Mude os nomes da agenda do celular para nomes de homens Sua avó vira Deco, sua mãe vira Gui, e sempre tem um mano com nome estranho na agenda, tipo Feijão Deica 4 Crie um perfil fake do Feijão no Facebook e escreva recados e chavecos dele no seu mural Se ficar tímida, peça para algum amigo gay assumir a conta do Feijão E assim surgirão notificações de recados dele enquanto você está logada na sua conta Para que as fofoqueiras do trabalho acreditem mais ainda que ele existe Deica Hardcore Se não aguentar e chorar na frente de todos, finja que chorou de emoção Pois o Breno te pediu em casamento E procure um novo emprego logo, porque cedo ou tarde vão descobrir que o Breno não existe e que você não vai casar Bônus, a parte boa do fora da firma Além de aumentar a autoestima, e isso já é um presente da vida O fora da firma é uma vingança, o verdadeiro prato que se come frio Simplesmente pelo fato de que quando você leva um fora, o cara que te dá o fora está se sentindo o máximo Por ser o garanhão do momento, descoberto por você Mas o legado do garanhão da firma que todas querem sempre dura curtas temporadas Principalmente porque ele se atrapalha com tantas ofertas e queima o filme dele Fica com várias da mesma turma, vira o mau caráter do escritório E acaba sem ninguém porque as mulheres começam a odiá-lo No fim, ele namora a mais sem sal, a única que sobrou e que não sabia que ele era péssimo Toda a mágica de ele ser um galinha e pegar todo mundo acaba Ninguém mais quer ficar com ele, afinal, já contrataram um cara mais gato no quarto andar E começa o legado dele ali Ensinamento 20, passou dos 28 enãos e encontrou Há mais ou menos 10 anos, quando se formou no ensino médio Você imaginava que em uma década já seria rica, profissional exemplar, casada, cheia de filhos E quem sabe, até morando na Suíça, com um empresário chamado Henrique Transferido para lá para ganhar muito mais do que no Brasil e criar seus filhos com qualidade de vida Você imaginou também que aquela vaga ideia de curso que queria prestar no vestibular Seria mais ou menos o que daria certo profissionalmente e te faria feliz no futuro Enquanto criava os bebês loiros que teria com o Henrique Anos depois, você trocou de faculdade ou terminou sua primeira opção já de saco cheio Com a certeza de que se meteu em uma roubada porque antes dos 20 ninguém é capaz de decidir nada sobre o futuro Mas a triste realidade é que os 20 anos passaram, os 25 também E na chegada dos 28 você percebeu que ainda não sabe nada Percebeu que há Orientação vocacional da escola estava totalmente errada Que os seus últimos três empregos não Tinham nada em comum um com o outro nem com você E que o seu namorado atual é meio bobo Daqueles bons só para postar no Instagram porque é bonitinho Mas jamais será transferido para a Suíça para ficar rico Um belo dia você acorda e não sabe mais o que quer fazer Já não suporta sua área Acha tudo muito chato E não entende onde estava com a cabeça quando achou que queria isso para sua vida Mas também não faz ideia alguma do que gostaria de fazer Não se vê em nada Não sabe definir em palavras o que tem vontade de fazer Repensa tudo e não tem muita certeza se gostaria de trabalhar um ano na Disney Fazer cupcake para vender ou casar com o primeiro que aparecer E ter um filho para ocupar o tempo com ele O mundo começa a te cobrar em dobro para saber logo se você vai ser bem sucedida aos 30 anos Se vai comprar seu apartamento e sair do aluguel Se vai casar na igreja com um vestido caro E se será uma jovem executiva admirada por todos na firma Que tem tempo para Fazer yoga e um corpo maravilhoso A cobrança te deixa mais maluca ainda Porque se já não bastassem suas próprias dúvidas e a menor ideia do que deveria fazer Quando as pessoas ao seu redor descobrem que você chegou aos 28 e não se encontrou Entram em um desespero maior Tentando te encontrar uma função Te sugerindo cursos, empregos Falando sobre mercado de trabalho e tendências de profissões do futuro Mas não adianta entrar em pânico Ter 28 anos e não ter a menor ideia do que quer fazer da vida pode ser a sua melhor fase Afinal, você ainda é jovem, muito jovem E tem muito tempo para decidir o que quer ser quando crescer Este livro te ajuda a descobrir novos talentos Se reinventar Transformar a crise em algo produtivo Com as melhores profissões e atividades Que alguém que passou dos 28 e não se encontrou pode exercer Para obter sucesso e status na sociedade Essa é a profissão que move o mundo hoje em dia Atacar de DJ é uma ótima oportunidade Pois todas as lojas, eventos e estandes em feiras pedem por uma pessoa que toque as suas músicas favoritas durante horas Mesmo que o som esteja baixo e que ninguém que passe por ali perceba que existe um DJ presente E atacar de DJ é uma profissão muito diferente de ser DJ Pode ser extremamente lucrativo e interessante em um momento de dúvida profissional Uma vez que a pessoa que faz esse ataque só precisa saber gravar suas músicas favoritas em um CD Mudar de faixa e fingir que mexe nos botões para fazer a foto Sendo que mal sabe aumentar e diminuir o volume Mesmo assim, toda vez que uma pessoa ataca de DJ faz sucesso com 3 entre 10 tias Que pedem um cartão para que ele toque em sua festa de 50 anos Além de já garantir ataques em outros 5 eventos em média Sendo assim, é um dos empregos que dá mais futuro e visibilidade no mundo hoje em dia Diga que tirou um ano sabático Todo mundo tem vontade de fazer isso, mas ninguém tem coragem ou grana Porque um ano sabático é a forma de os ricos ficarem desempregados com glamour É preciso ter um dinheiro guardado para se dar um tempo E muita coragem para assumir que não faz nada, nadinha Quando você diz que tirou um ano sabático As pessoas te acham muito corajosa e milionária Jamais suspeitam que na verdade você não faz ideia alguma do que quer fazer Quando esses 365 dias terminarem Além disso, usando o termo ano sabático E não confusão profissional Ou, não me encontrei ainda Você evita por um ano inteiro as perguntas do tipo O que você está fazendo, quais são seus planos, mas como é o seu trabalho Todos vão te perguntar só coisas interessantes como Você viu o filme da sessão da tarde de hoje Sobre um macaquinho esperto que é melhor amigo de um cachorro que dirige O bom do ano sabático é que você pode descobrir algo de que realmente goste Já pensou? Se no auge do tédio você resolve fazer um bolo para comer assistindo sessão da tarde e mudando Um pouco a receita você faz o melhor bolo do mundo e abre uma confeitaria e fica milionária? Estudando para ser atriz Estudar para ser atriz e viver em ensaios de peças de teatro alternativas Fazendo aulas de presença de palco, dicção, fono, expressão corporal Tudo isso faz você parecer a pessoa mais ocupada do mundo Além de meio misteriosa e cool Qualquer pessoa sabe que esse é um mercado muito competitivo Pois, no Brasil, ser uma atriz que deu certo significa ganhar muito dinheiro, aparecer em capas de revista e influenciar pessoas Sendo assim, todos vão torcer pela sua carreira, mesmo que ela não dê em nada Ainda Assim, não vão perceber que não deu em nada Pois terão a certeza de que só não chegou o seu momento Mas que vai chegar, pois você faz muitos testes e cursos Enquanto estiver no momento atriz, fazendo testes de novela e curtas experimentais Nunca descarte a possibilidade de cair nas graças de algum diretor ou até cair em um teste do sofá E acabar fazendo uma ponta em novelas de baixo orçamento Quem sabe essa não é sua verdadeira vocação? Estudando a medicina Todo mundo respeita muito quem decide prestar vestibular para a medicina Quem decide isso depois dos 28 e então, nem se fala Todo o processo pode ser muito demorado Anos de cursinho, anos de provas Estudar com hora marcada Cada dia uma matéria Parar de sair na balada para focar Essa desculpa é definitivamente muito melhor e duradoura que o ano sabático Porque causa muita admiração nas pessoas Que passam a acreditar que você quer tanto salvar vidas que tem certeza que nunca é tarde para isso Se você está realmente perdida, estude para a medicina Você terá o respeito das pessoas, dos familiares e até daquela sua tia que sempre te deu indireta de que você era folgada Quem sabe você não se descobre nessa área e vira uma médica milionária aos 40? Faça o blog de moda e comprove que não precisa gostar nem me entender de moda Para se ter um blog de moda Sua tia não vai poder fofocar ou opinar sobre o que você faz Já que ela não entende nada de internet Mas ao mesmo tempo, já leu em alguma revista de fofoca que blogueiras de moda ganham muito dinheiro Mais do que as atrizes, os médicos e os DJs que atacam em evento todas as noites Comece criando um blog sobre você Escreva sobre o seu estilo, suas dicas, suas maquiagens preferidas Como você arruma sua pia do banheiro, como você se veste quando está calor no domingo E em que lojas mais gosta de comprar Tenha muito dinheiro para usar tudo caro Fazer escova e babiliz todos os dias no salão e viajar para Nova York todo mês Fotografe sua unha toda vez que for a manicure Mostre qual esmalte usou Dê sua opinião sobre as passarelas das semanas de moda de acordo com o que você usa e vai comprar Faça vídeos entrevistando seu cabeleireiro e com a sua amiga mais rica ensinando as pessoas a fazer um rabo de cavalo Contrate um fotógrafo para te fotografar em poses casuais, como se fosse um paparazzo Que passa o dia na sua rua te esperando sair de salto e vestido florido para fazer o melhor clique E encha seu blog com fotos suas em muitas poses Sempre fingindo que não percebeu que aquele paparazzo estava ali Em alguns meses, muitas pessoas te amarão, lerão tudo o que você escreve, suas dicas e Levarão sua foto no salão para copiar o corte de cabelo Você, que estava em crise profissional, nem vai lembrar mais que precisa trabalhar Porque vai ganhar muito dinheiro marcando presença em eventos e postando dicas de marcas que te contratam Resolva morar fora Mesmo que jamais se mude de fato, resolva morar fora e fale para as pessoas que vai morar fora Passe o dia inteiro pesquisando sobre morar fora, países e cidades em que gostaria de morar Quanto custa, cursos que pode fazer e leia blogs de pessoas contando sua experiência de morar fora Todo mundo vai querer saber sobre seus planos de se mudar para o exterior e conversar o tempo todo com você Sobre viagens, melhores destinos, experiências próprias, intercâmbio E mesmo que você nunca chegue a ir, vai ter passado um ano pesquisando sobre, lendo sobre, vai ganhar muita cultura E conhecer o mundo todo sem ter saído de casa Quem sabe até descubra uma vocação para a faculdade de turismo Pegue uma câmera e vá para as ruas, de preferência as com lojas caras e mulheres saindo do cabeleireiro para eventos exclusivos de moda e encontrinhos de blogueiras Fotografe pessoas paradas fingindo que não ligam para a moda e usando roupas caras e da moda Depois anote seus nomes e pergunte o que é estilo para elas Crie um blog para colocar essas fotos e passe seus dias fazendo isso Em pouco tempo você não só será um sucesso na web, como também será reconhecida como uma grande fotógrafa Não qualquer fotógrafa, mas uma fotógrafa de site de street style Será contratada para clicar os mais bem vestidos em eventos, enquanto alguém ataca de DJ e uma blogueira faz presença VIP Escreva um livro Faça como nós, que não fazíamos ideia do que fazer da vida e demoramos praticamente um ano para escrever este livro Meses depois, muitos encontros e acabamos descobrindo que é uma delícia escrever um livro, mas talvez teremos agora um ano sabático Se bem que medicina não é de descartar Ensinamento 21, como viver no cheque especial Existem muitas maneiras de viver a vida, estilos que você adota e segue como uma religião Ser saudável e sentir prazer em comer quinoa Ser gótica e transar em cima de túmulos tomando vinho barato Sonhar em participar de um reality show tosco e ficar rica e famosa por alguns meses Falar com todos os namorados que arruma com voz de bebê Ou viver eternamente no cheque especial Dia após dia, mês após mês, prestação após prestação Tudo começa com um cartão de crédito e um relacionamento sério com o gerente do banco Naquela hora você acredita que ele quer o seu bem, pois ofereceu um limite maior, muito maior que seu salário E que parece que jamais será atingido Você acha que ele te ama muito e que quer te dar uma garantia de que pode pagar o hospital Caso aconteça um acidente, ou pegar um avião de última hora para salvar alguém na França Na véspera do ano novo, mesmo que já tenha plano de saúde e que não conheça ninguém na França Quando você vê, está parcelando um maxicolar que custa dois salários mínimos em 12 Vezes, sendo manipulada por cabeleireiros e pagando mais caro em uma escova do que pagaria em uma TV Além de comprar pão de queijo com cartão de crédito Quando chega a sua fatura, um mês depois, você descobre que aquele limite que pensou que jamais torraria não era nada perto da sua capacidade de gastar Além do que, se você tivesse um limite maior, gastaria muito mais, em maxicolares que nunca vai usar, em velas perfumadas, em comandas de baladas e em padarias e restaurantes por quilo Sem ter como pagar aquele valor, você tem a brilhante ideia de parcelar em outras 12 vezes E aquele valor passou a ser 15 vezes maior, porque tem juros de cartão e taxas com nomes estranhos E então começa sua nova vida A vida no cheque especial, uma vida dedicada a trabalhar, ganhar seu salário e pagar contas assim que recebe Você fica zerada no mesmo dia e pega um táxi no crédito para voltar para casa Aí começa tudo de novo e passa os próximos 30 Dias pagando tudo no crédito, porque não tem saldo suficiente No final do mês você recebe de Novo, paga tudo de novo e fica sem saldo suficiente de novo Como uma viciada em drogas, você não consegue mais parar É mais forte que você Comprar um sorvete no crédito, um caderno, porque a capa é bonita, uma luminária Começa também a perturbar seus familiares, pedir dinheiro para a mãe, na esperança de pagar o que deve no banco Mas jamais consegue, porque gasta tudo em coisas que nem sabe direito o que O pesadelo continua quando você percebe que precisa gastar dinheiro para ter uma vida social Porque sempre tem algum aniversário para ir e consequentemente um presente para comprar O encontro no bar com as melhores amigas regado a caipirinha custa os olhos da cara E quando você pensa que a sua situação não poderia piorar, alguém te chama para ser madrinha de casamento Aí, além do presente caro que é obrigada a comprar, agora você precisa comprar um vestido e ir ao cabeleireiro Tudo no cartão de crédito, claro Economizar dinheiro e sair desse buraco que você se enfiou é bem trabalhoso e exige Muita disciplina, muito tempo e, dependendo do tamanho da dívida, talvez você fique sem sair para a balada ou comprar um vestido nos próximos meses Chega de jantar fora, de comprar ingressos para festas e shows, de torrar o seu dinheiro com caipirinha no final de semana De gastar um dinheirão em táxi ou gasolina, em roupa e na conta do celular Por outro lado, ficar trancada em casa durante o mês inteiro pode ser a pior das ideias Qualquer pessoa ficaria deprimida com isso E remédios para depressão custam mais caro que escova progressiva E nós sabemos que você vai ter que passar o remédio no crédito de novo Além de pagar a consulta do psiquiatra no crédito também Nesse momento de rehab financeira é possível sair de casa, comer fora, encontrar os amigos e frequentar festas sem gastar um real E afirmamos isso por experiência própria Além de sair do buraco, com essas dicas você vai aprender a viver uma vida econômica Você vai Entrar em uma nova era, a era PCE, também conhecida como pós-cheque especial D.I.K.1 Como comereber sem gastastada Frequente lançamentos de lojas e de livros, vernissagens, open houses e coisas do tipo Indo a mais de um evento por dia, de preferência a todos que te chamarem e a todos que você ficar sabendo Nesses eventos você consegue se alimentar bem e de forma variada Pois em um lançamento de livro às 11 horas o buffet pode inovar com uma comida mexicana Enquanto numa loja de sapatos às 17 horas podem servir saladinha com mussarela de búfala Já no open house você pode sentar ao lado do pote de salgadinhos e comer até se sentir satisfeita Coma sem medo de ser feliz, pois todo mundo que lança uma coleção ou um livro sofre com medo de o evento ser um fracasso Eles ficam extremamente agradecidos pela sua presença, mesmo que você não pare de comer e não compre a roupa ou o livro Além do garçom ficar agradecido por você ser a única pessoa que não está de dieta ali, fazendo o trabalho dele valer muito mais Nos dias que a cidade estiver calma, sem lançamentos e eventos, veja nas redes sociais Quem fez check-in em restaurantes e passe na frente, diga que estava pelo bairro e que resolveu Passar para dar um beijo, como coverta enquanto bate um papo, não pague nada e vá embora, dizendo que está correndo, atrasada para um open house Deica 2 Como frequentar festas de graça Seja amiga de promoteiros, uma amizade que você fazendo a todos os eventos e lançamentos, pois assim como os donos da loja e autores dos livros, eles também ficam muito gratos pela sua presença ali, porque faz o trabalho deles ser valorizado e serem contratados mais vezes A maioria dos promoteiros de lançamentos de lojas e livros também convida para festas Exclusivas com o open bar, e com essa amizade que acabou de fazer, você vai garantir festas badaladas pelo menos 3 vezes por semana Cultive essa amizade, ela é a sua bolsa-festa Deica 3 Como se locomover na noite e se empagar o táxi com bandeira 2 Toda vez que estiver em uma festa exclusiva com o open bar, enrole os caras que você perceber que estão a fim de você, fingindo que vai ficar com eles Diga que o som da festa está te incomodando e que você prefere conversar em um local mais tranquilo Ele vai sugerir sair de lá e te levar para outro lugar Convide para ir à sua casa Quando ele chegar na porta e achar que vai subir, agradeça a carona e diga que está morrendo de sono Deica 4 Como beber de graça fens Cole nos mais bêbados da balada é aqueles que já começaram a derramar as bebidas e se abrir contando que levaram um pé na bunda e peça a sua cerveja de volta Falando com ar de irritada e séria, eles vão acreditar que pegaram a sua cerveja por engano e vão te devolver Mas saiba que essa tática é extremamente perigosa, pois você não sabe o que pode ter no drink e alguém pode ter dado um Boa noite, Cinderela, no bêbado que você está explorando, fazendo com que o feitiço se vire contra a feiticeira e te colocando numa roubada Então só faça isso se estiver com um amigo que não bebe e que se proponha a cuidar de você caso passe por um mau momento Deica 5 Como se vestir sem poder compare O melhor truque nesse caso é ser contra o capitalismo e a moda Diga o tempo todo para amigos e nas redes sociais que as pessoas perderam a personalidade Que se vestem todas iguais Que você não quer seguir esse sistema E que trabalhadores estão sendo explorados enquanto patricinhas compram bolsas que custam mais que um carro Por isso que você só frequenta brechós, valoriza muito o estilo próprio e a individualidade do ser humano Além de ser sustentável e não gastar mais energia do mundo Deica 6 Como viver sem selar por quinto pagar a conta Abra a mão do celular para sair de vez do cheque especial Além de a conta ser cara, você sempre acaba parcelando o aparelho do momento em 12 vezes Depois perde o telefone em uma festa exclusiva com o open bar antes de pagar a quarta parcela Para viver nesse mundo sem ter celular Fale que você é contra o uso do aparelho Explique que os efeitos das ondas de radiação são devastadores E existem pesquisas que comprovam uma relação entre o excesso de radiação eletromagnética e a infertilidade E que você sabe disso, pois tem um tio que é cientista da NASA Além disso, diga que você é contra o capitalismo, o sistema e a exploração de mão de obra Que produz esses aparelhos loucamente, para serem vendidos e descartados um ano depois Substituídos por um novo modelo Todos vão te respeitar muito e achar que é intelectual e não pobre Quinta parte influenciando pessoas Ensinamento 22.10 maneiras de marcar jantares Você bem que tentou desviar, olhou com cara de paisagem para outro lado, fingiu atender uma ligação no celular Mas acabou sendo vista pelo seu amigo da época da escola, que com um sorriso no rosto, fez questão de ir conversar com você Obviamente ele perguntou sobre marido e filhos Obviamente você mentiu, contando do Breno e dos gêmeos fofos que Aliás, você precisa sair para buscar na natação E no fim da conversa, quase que no automático você solta Vamos marcar sim Como você tá na semana que vem, ou, então a gente se vê lá, eu vou, com certeza Mas não, você não vai, você sabe que não vai O difícil é assumir e dar preguiça de explicar Não tem problema, todo mundo faz isso, seja com um amigo simpático da escola Com conhecidos sem importância do dia a dia ou com aquela melhor amiga que ficou chata e você quer terminar Caso algum resquício de culpa surja na sua cabeça, estamos aqui para te dizer que Tudo bem, dá pra não aparecer e continuar dizendo que vai, ou melhor, dá para não aparecer Continuar combinando e ainda por cima botar a culpa nos outros Dica 1 A gripe suína e a virose são doenças coringa, elas enganam em qualquer lugar ou estação do ano Pode reparar, qualquer pessoa do trabalho que tem uma delas nunca precisa provar E ninguém quer te encontrar nesse momento para confirmar se é mesmo verdade O único problema é que com as redes sociais é muito fácil que você mesma acabe se desmentindo Então, se você disser para alguém que está com uma dessas doenças e por isso não vai poder jantar Tenha a esperteza de anotar na agenda lembretes como Hoje estou com gripe suína fake Fique apenas circulando pelo bairro, já que você não vai estar usando máscara cirúrgica Nem estará com desenteria, e se encontrar algum amigo, o que sempre acaba acontecendo quando você desmarca jantar com alguém por preguiça proíba que ele poste as fotos nas redes sociais Manere nos comentários no Facebook e no Twitter, que mostrem que você está saudável, feliz ou coisa do tipo Faça apenas comentários depress como se estivesse realmente doente Explique que seu amigo Henrique, que morou em Londres por 8 anos, acaba de chegar ao Brasil E você e sua turma de 5 melhores amigos estão direto indo a casa dele fazer jantarzinhos Mas tem que falar jantarzinhos, que é irritante, e já dá a chance de a pessoa nem querer mais sair com você Porque fala jantarzinho Nesse caso, abuse das fotos nas redes sociais Para fingir que está com várias pessoas, junte as pontas de vários sapatos e faça fotos Como se fossem todos os seus amigos juntos Outra opção são as taças de vinho num estilo brinde, nunca sai de moda D.I.K. 3 Arrisque, faça com que essa amizade, que na verdade nem existe, termine de uma vez por todas É assim, sempre que ele te fizer algum convite, faça na mesma hora outro convite absurdo do tipo E aí, vamos jogar paintball? A chance de a pessoa dizer que não pode é enorme E aí é só você completar com Mas, poxa, você só me dá furo, hein? E pronto Quem leva a fama de furão é o outro E quem sabe, assim, ele perceba que vocês não têm absolutamente nada, hein? Comum Outras atividades que também afastam as pessoas para sempre de você Aula de cerâmica, trilha com escalada, acampamento em uma represa com o pessoal do trabalho Dança flamenca e trabalho voluntário segurando o banner de uma feira por 8 horas D.I.K. 4 Explique que não pode ir ao evento porque a sua amiga Núria, que faz mapa astral Disse que você estava na pior combinação de planetas possível e que era melhor não sair de casa Aproveite e pergunte para a pessoa qual é o signo dela, e não importa qual seja Diga que ela tem uma personalidade difícil, é bem teimosa, mas que o lado bom é que ela é pé no chão e racional Diga que ela é muito racional mesmo e é uma pessoa que gosta de coisas boas E que bem hoje no signo dela, está rolando um eclipse em escorpião É melhor que ela não saia de casa por causa disso E como essas são características que você pode falar para qualquer um dos 12 signos Já que todo mundo vai dizer que é assim mesmo, a pessoa vai te achar muito especial E te agradecer eternamente por não ter ido, mas ter feito esse mapa astral de graça D.I.K. 5 Quando a pessoa em questão for muito chata, alguém que estudou com você, mas que você nem passava o recreio junto E que agora está forçando a intimidade só porque descobriu que você tem um Facebook badalado Não tenha medo de magoá-la, diga que vai sim, mas não apareça, e quando a encontrar novamente Puxe o assunto dizendo que adorou aquele dia e que está louca para marcar um outro encontro de novo E saia andando fazendo sinal de paz e amor D.I.K. 6 Diga que conheceu um cara da Croácia pela internet, em um chat sobre paintball ou dança flamenca Que já deixa a pessoa com o pé atrás com você, arrependida de um dia ter-te Chamado para jantar Desculpe-se por não poder ir e avise que não tem como remarcar para nenhuma outra data Porque a partir de agora todas as suas noites, das 19h a 1h, você vai estar 100% dedicada e disponível para esse amor Vai conversar no Skype é, afinal de contas, a gente não conhece um cara legal todos os dias Muito menos um cara da Croácia, a Nova Grécia até o momento da impressão deste livro Na verdade não temos nenhum dado que comprove, mas foi o que lemos no Twitter D.I.K. 7 Ligue algumas horas antes do jantar e diga para a pessoa que insistiu em te convidar que não pode sair de casa Pois está é a noite da consciência energética universal, em que todas as pessoas que querem preservar as calotas polares E que sentem amor pela Mãe Natureza devem ficar em casa à luz de velas Quando a pessoa responder que nunca ouviu falar desse dia, diga que jamais poderia ser amiga de alguém que não se preocupa com a Mãe Natureza E desligue na cara dela D.I.K. 8 Crie um e-mail fake em nome de um assessor chamado Bernardo Escreva para a pessoa que te chamou para jantar dizendo que sua cliente, você, no caso, não poderá comparecer por motivos profissionais Mas que ele pede desculpas em seu nome e no nome de sua assessoria, e que voltarão a entrar em contato Caso encontre a pessoa no futuro, e ela mencione esse contato que nunca existiu, culpe o assessor Bernardo e diga que ele era incompetente, e que já o demitiu D.I.K. 9 Diga que ganhou um filhote de cachorro, e que não pode sair de casa porque ele chora muito quando fica sozinho A pessoa vai ficar sensibilizada, pois todos amam filhotinhos, e para deixá-la mais sensibilizada ainda, diga que o cachorrinho foi adotado da rua, e que você está fazendo essa boa ação Depois, adote um cachorrinho de verdade, porque eles são fofos e não existe desculpa melhor para nunca mais sair de casa D.I.K. 10 Ligue para a pessoa com quem não quer jantar e peça desculpas porque vai faltar Diga que sua vizinha está em trabalho de parto e pediu para você cuidar dos outros dois filhos dela Diga que o marido dela é produtor de um grupo de axé, está em turnê pelo Nordeste, e só volta para casa em 20 dias, tempo que você vai ficar com as crianças Além disso, é o tempo ideal para a pessoa esquecer esse jantar, e não tentar marcar outro até o próximo encontro casual de Vocês Ensinamento 23 Como terminar conversastás Sempre encontramos alguém ou falamos no telefone ou mesmo pela internet, mas nem sempre estamos a fim de conversar Mas, mesmo assim, há pessoas que não se tocam e continuam falando incessantemente Para essas ocasiões, reservamos as seguintes dicas para terminar uma conversa A gente vai se falando, então BBBM Você usa Te chamo lá C caso você passe pelo bairro, me liga que te encontro D Depois das 19h30 é sempre mais tranquilo para mim E espero você me ligar, então F Falamos mais para o meio da semana G gostei de ter ver, vamos repetir em breve com mais calma H Dias estou para te ligar, temos que marcar um almoço qualquer dia desses E isso me liga, sim J já anotei o seu número, te ligo na semana que vem Caca te mando, conhece? Estou indo para lá hoje, por isso estou meio corrida, nos falamos na minha volta L lógico que eu vou, nos vemos lá M me liga amanhã que a gente combina N não vou esquecer de jeito nenhum Sábado, né? Ok O ótimo, tá combinado, então P Perfeito, te ligo assim que as coisas acalmarem por aqui K Quero conversar mais, da semana que vem não passa R resolve que dia é melhor para você e me avisa S Saudades, a gente tem que se ver mais T Tá certo então, eu apareço lá na terça-feira Uma pena não poder ficar mais como você está na semana que vem V vai lá em casa, quando quiser, tá convidado Ex-se xingar, é isso que eu vou fazer se você não aparecer, hein? Se zumbi, você tá mais sumido que zumbi, aparece Ensinamento 24 Manual da indireta Caso você não tenha reparado ainda, a indireta move o mundo Se você tem uma convivência mínima com seres humanos, pode contar que passa pelo menos cinco Indiretas por dia, entre redes sociais e conversas ao vivo Nada funciona tão bem na mente humana como uma indireta No Facebook, por exemplo, você sempre a manda para apenas uma pessoa Mas no mínimo outras 800 ficam doídas, já que a carapuça serviu Todo publicitário deveria ler este ensinamento e perceber que o case de sucesso que procura Para criar um viral de internet ou para manipular a cabeça de toda uma população está nas indiretas Imagina, por exemplo, se em vez de uma campanha de sabão em pó dizer Esse sabão em pó deixa sua roupa muito mais branca Aparecesse uma dona de casa com uma camisa branca impecável e dissesse Pois é, tem gente que não tá lavando a roupa direito mesmo Funcionária muito mais, todo mundo nesse momento olharia para a própria roupa E pensaria, essa foi pra mim O sucesso de uma indireta é proporcional à perturbação que ela causa em quem lê ou Ouve, e quanto mais abrangente a indireta for Maior o número de pessoas atingidas e maior será seu êxito E como este livro te ensina a ser uma pessoa de sucesso Você agora vai aprender como influenciar toda uma nação usando as 30 indiretas universais Que fazem qualquer pessoa se sentir mal e achar que você sabe tudo sobre elas e sobre seus pontos fracos Indireta 1 As máscaras caem, a gente não pode confiar em ninguém nessa vida Indireta 2 Gente que se desocupada, mas não sai das redes sociais Indireta 3 As pessoas comentam, viu? Risos Indireta 4 Falem bem, falem mal, mas falem de mim Vocês sabem quem vocês são Indireta 5 Não sou eu que tá sempre de porre, né, galera? Indireta 6 Ir pra balada é fácil, quero ver ir trabalhar Indireta 7 Faz a simpática achando que eu não sei de nada, coitada Indireta 8 Não confio em gente que diz que ama todo mundo Indireta 9 Essas pessoas que cada hora aparecem com uma nova melhor amiga Na verdade não são amigas de ninguém Indireta 10 Gente que escreve em outra língua pra mostrar que sabe, mas escreve errado Indireta 11 Alguém avisa esses críticos de Twitter que a opinião deles não muda nada? Indireta 12 Gente ruim, acaba junta mesmo Indireta 13 Disfarçar inveja em crítica, é o que mais se vê por aqui Indireta 14 Me adiciona no Facebook, mas quando encontra comigo nunca me dá oi Indireta 15 A gente só conhece as pessoas de verdade quando dá poder a elas Indireta 16 Tem gente que tá tão acima do peso que nem a carapuça serve mais Indireta 17 Tem umas pessoas aí que se soubessem o que o namorado faz quando sai sozinho não estariam Tweetando tão felizes Indireta 18 Que bom que você acha que ele gosta, só a de você Indireta 19 A pessoa acha que está te enganando, mas no fundo está enganando ela mesma Indireta 20 Playboy que paga de mano, até quando? Indireta 21 Se diz humilde e ilegal, mas não dá nem bom dia pro porteiro Indireta 22 Chegar lá dando mole pro chefe, qualquer uma né? Indireta 23 Tem gente que nunca ouviu falar em espelho Indireta 24 Como deve dar trabalho querer ser relevante nas redes sociais Indireta 25 Por que não vende essa bolsa cara e paga uma professora de português? Indireta 26 Algumas coisas da vida podem até não ter preço, mas tem troco Indireta 27 Eu não guardo mágoas, eu guardo nomes Indireta 28 Tudo que vai volta, é impressionante Indireta 29 Alguém avisa que não ficou bom? Não vou nem falar o que, vocês que descobram Indireta 30 Cada um tem o que merece Ensinamento 25 Espantando pessoas no avião para que não falem com você Deve ser por falta de oxigênio lá em cima ou muito calmante e remédio para dormir para enfrentar o voo, mas as pessoas ficam especialmente sem noção, quando estão dentro de um avião. Puxar papo com a pessoa ao lado é uma coisa que deveria ser proibida, porque nunca dá. Certo e sempre rolam momentos de constrangimento quando o assunto acaba e você não sabe se aborda um outro tema ou finge que está dormindo. E o pior, você nunca viu aquela pessoa nem nunca mais vai ver, mas ela acha que foi o destino que os uniu tão perto por horas e se sente no direito de fazer perguntas de sala de bate-papo 25 a 35 anos. Como você chama, o que faz da vida, que tipo de música curte e de onde tecla. É o mesmo tipo de gente que comenta sobre o tempo no elevador ou que pergunta significados de tatuagem para se enturmar. Mas o problema seria pequeno se as pessoas só puxassem papo. Acontece que elas precisam de mais, elas dão em cima de quem senta ao lado. Perguntam da sua vida pessoal em 3 minutos, querem saber detalhes. Você pode até abrir um livro sobre psicopatas, mas elas vão achar uma forma de perguntar se o livro é bom e se você recomenda. Através de uma pesquisa, feita com apenas um cara, o namorado da Camila. Comprovamos que a probabilidade de uma pessoa bonita e atraente sentar ao seu lado em um avião é quase nula. Deve ser por isso que as pessoas se desesperam com qualquer uma que senta ao seu lado, e deve ser por isso também que as aeromoças são gatas. A coisa mais comum é o fetiche de gente que senta do seu lado no avião e acha que vai ficar com você só pela aventura e adrenalina de ter um caso com uma desconhecida nos ares, mas segundo pesquisas feitas também com um cara, o namorado da Camila, é quase zero a chance de você conhecer alguém que já teve um caso no avião e se pegou no banheiro com alguém que sentou ao seu lado no voo. Isso só acontece em filme pornô ou livros eróticos para donas de casa. Mas como as pessoas não desistem nunca, saiba que em 8 de cada 10 voos que você pegar, trará de brinde um ser que sentará ao seu lado e perguntará se a sua panqueca de frango está boa, dando uma piscadinha e achando que a noite está ganha. Tutorial para ninguém puxar assunto com você nem quer ter paquerar em um voo O ideal para que ninguém fale com você em um avião é criar um kit que espante qualquer pessoa que sente ao seu lado desde a hora que chega. Fone de ouvido, tampão de ouvido, salgadinho sabor cebola, máscara de dormir e hidratante de pera com glitter, daqueles que sua prima te dá de presente do free shop e fedem muito. Mas esses itens básicos geralmente não servem pra nada, porque quem é sem noção de verdade faz questão de ignorar um fone nas alturas e conversar com você mesmo assim. Isso sem contar que muita gente gosta de hidratante. De pera com glitter que vende no free shop. Para espantar qualquer pessoa que vai passar as próximas horas ao seu lado e fazer com que jamais perguntem se esse filme do Leonardo DiCaprio é muito bom, você vai precisar também de um kit básico, seu novo companheiro de viagens e de vida. E o melhor, ele pode ser montado em casa, com baixo custo e criatividade. Materiais. Tesoura sem ponta cartolina, impressora, computador ligado na impressora, papel contact transparente. Você agora vai criar uma capa falsa de livro, para usar em todas as suas viagens, que vai bloquear qualquer pessoa de chegar perto de você e deve ser feita em tamanho padrão, para ser usada em todo livro que você estiver lendo. Hum. Imprima o título. Doenças ginecológicas de AZ com o subtítulo. Diga adeus à coceirinha. 2. Recorte o título e cole em uma cartolina com um tamanho padrão de capa de livro. Dependendo do livro, pode ser 16 cm por 23 cm ou 17 cm por 24 cm, mas isso pode variar. 3. Encape com contact transparente. Está pronta para viagens de até 14 horas, pois é dia a Z, e você pode fingir que lê essa obra até a hora de dormir. Ninguém que sentar do seu lado vai querer te beijar depois de saber que você está lendo um livro desses, que obviamente ninguém lê por curiosidade. Também é muito provável que não queiram conversar com você nem usar o mesmo banheiro, já que a coisa parece ter tomado um rumo sério, que precisa de um livro para esclarecer. No entanto, às vezes nem o melhor dos planos dá certo, então pode ser que a pessoa te pergunte onde você comprou o livro da coceirinha, porque ela também precisa ou porque é ginecologista. Caso isso aconteça, tente espantar o colega ao lado mais uma vez, interrompendo-a na hora e pedindo para ela participar de um abaixo-assinado. Diga que é a favor dos tatus-bola goianos. É, diga que o Centro-Oeste foi uma terra muito rica e fértil nessa espécie em meados de 1982, mas hoje em dia uma ave de rapina devastou a cadeia alimentar, prejudicando o tatu-bola e ó fazendo sumir quase que por completo. Hoje temos terras especialmente dedicadas para a criação da espécie, que já estão sendo sondadas por uma grande rede de fast-food que quer fazer. Patrocinar a volta da carne do tatu-bola, como uma fonte de proteína muito rica em ômega 3. O tatu-bola voltou com tudo no Brasil, mas para você falar todo esse texto sem sentido algum, não esqueça de imprimir antes um abaixo-assinado padrão que, assim como a maioria dos abaixo-assinados que as pessoas nos abordam pedindo assinatura, não tem nada escrito sobre o que é o abaixo-assinado, pedido, mas pede CPF, RG, endereço, e-mail e tipo sanguíneo. O ideal é que você sempre leve também um cadastro para a pessoa preencher durante as próximas cinco horas e te deixe em paz, e que ele tenha em média 14 páginas, sendo que a última peça para escrever uma redação sobre o tema globalização. E a dica mais importante, se mesmo depois do fone de ouvido, do hidratante fedido, do livro da coceirinha, do tatu-bola e do cadastro de 14 páginas que termina com uma redação a pessoa que sentou ao seu lado ainda quiser puxar assunto com você, e ainda tem o fetiche de ti. Pegar no banheiro do avião, é porque ele merece que você dê uma chance e temos certeza que é o homem da sua vida, pois ele te aceita acima de tudo, tudo mesmo, fique com ele no banheiro do avião, pois o amor é a aceitação. Ensinamento 26, Influenciando astrólogas Se você procura uma cartomante ou uma astróloga, é porque sua vida está zoada em alguma área, ninguém que está bem paga para ouvir de uma pessoa desconhecida que tudo vai dar certo ou que diz o que fazer para dar. Sério? Você acha que é possível um diálogo desse tipo? Veja? Cartomante Então me conta, fulana, você cansou da vida de solteira? Fulana Não, na verdade eu tô com o Marcos há mais de dois anos. Cartomante Não, mas tem uma crise aí. Fulana Menina, cê sabe que não? O Marcos é maravilhoso, eu não tenho a menor dúvida de que ele é o homem da minha vida. Cartomante Mas tem um moreno no seu caminho, entre você e o Marcos, você sabe, né? Fulana Ai, nosso bebê O Jonathan Que bebê lindo e moreninho Ai, que moreninho especial Cartomante E no trabalho Que que tá acontecendo? Me conta Tá infeliz, tá perdida, quer uma promoção Tá desempregada, é isso? Fulana Imagina Eu sou a diretora da maior agência de publicidade do Brasil E ainda tenho uma rede de salões de beleza e várias cabeças de gado Imagina Tô tranquila Cartomante Sei Eu vejo mesmo que o problema é a sua mãe, essa relação de vocês, né? Arrastada Complicada às vezes Fulana Mamãe Mamãe tá lá fora me esperando no carro A gente vai pegar o Jonathan Escolinha Tá pra nascer uma avó mais dedicada do que ela, viu? Cartomante E a relação com seu pai Fulana Nossa, eu sou mais apegada a ele do que a minha mãe ainda Eles são casados faz 45 anos e se completam Inclusive ele tá fazendo o jantar agora e vai todo mundo pra lá Ele tá cozinhando com o meu marido Eles são muito unidos também Cartomante Então por que você tá aqui? Por que veio me consultar? Fulana Ué, por que me falaram que você era muito boa e que dava ótimos conselhos Mas tá tudo bem com você Eu tô te sentindo meio transtornada O que foi? Pode falar Cartomante Não, não tá tudo bem Fulana Meu Deus Pode falar Que que houve? Cartomante Eu tô sentindo meu marido distante Diálogos impossíveis à parte Todas as cartomantes e astrólogas têm o dom de te botar pra cima Falar o que você quer ouvir Afinal, nenhuma delas quer que você saia de lá achando que não existe a sua metade da laranja O emprego melhor e a solução para os problemas familiares Incentivamos o uso da cartomante e da astróloga semestralmente Mais do que isso, queremos que você tire o melhor dessa situação Por isso desenvolvemos este guia para manipular profissionais da área esotérica Para começar, você precisa saber como funciona a dinâmica de frequentar uma cartomante ou astróloga Qualquer pessoa que vai a uma consulta dos astros sai de lá aumentando tudo o que ouviu Você já reparou que toda vez que sai de uma sessão, a mulher acertou três coisas Mas na hora que alguém pergunta como foi, você fala com toda a convicção que ela acertou tudo E aí começa a mentir, dizendo que ela sabia tudo sobre sua mãe, avó e ex-namorado da escola E que sacou que você está sonhando com um AP maior na hora em que sentou na mesa Mas quem não quer um AP maior? Depois de aumentar tudo o que ouviu, todas as pessoas que você conhece vão para casa E processam a história, para passá-la adiante como se fosse uma corrente Aumentando mais ainda a cada versão contada E contam para a amiga que tem uma amiga que foi numa cartomante muito boa Que acertou de cara que ela tinha um namorado argentino, uma avó bipolar E que estava de saco cheio do seu emprego Então, se você ouviu uma história de uma amiga da sua amiga que foi em uma vidente que Acertou que ela tinha uma tia chamada Joelma Que era uma cobra e estava envenenando o casamento dela com o Bernardo Que ela também acertou o nome Saiba que a verdadeira versão foi que a vidente perguntou para a amiga da amiga da amiga da sua amiga Se ela achava que tinha alguém colocando mal olhado no relacionamento dela Usando os clichês a seu favor Uma vez que todos já sabem que quem procura uma consulta esotérica está com problemas ou no amor ou no trabalho Toda cartomante ou astróloga acaba se aproveitando disso São temas batidos que podem ser abordados com qualquer pessoa de qualquer idade, classe social e sexo Toda vez que você conversa com alguém percebe que a vidente falou para a pessoa as mesmas coisas que outra vidente falou para você Mas mesmo assim, quando é você quem ouve, você se sente muito especial Como tudo na vida, porém, segundo este livro, os clichês podem ser usados a seu favor Clichê 1 A relação com a mãe Eu estou vendo que sua mãe tem uma importância muito grande na sua vida Comentário Qual mãe não tem importância na vida de uma filha? Se você se dá bem com ela, vocês têm uma relação importante Se você se dá mal, também Se você nem conhece sua mãe, também tem uma relação importante Você conhece alguém que responderia Não, minha mãe não tem importância alguma na minha vida Se você conhece, distancie-se porque ela é uma psicopata e saiba que as mães têm muita importância na vida dos psicopatas Ou seja, quem está certo? Os videntes de novo, sempre Dica de manipulação Corte o caminho e poupe a vidente de tentar descobrir qual é a importância da sua mãe na sua vida Se é positiva ou negativa Afinal de contas, isso é assunto para Resolver no analista Quando a vidente mencionar a palavra mãe, já responda de cara Ah, ela tem muita importância na minha vida Você está vendo algum cara moreno para eu conhecer em agosto? Eu estou pensando em fazer uma viagem que vai mudar minha forma de ver o mundo Por isso, introduza todos os assuntos clichês de cartomante Mas que são temas gostosos de conversar Porque não são lavação de roupa suja no analista Clichê 2 Batalhadora Todo mundo se considera muito batalhadora Porque até o fato de não fazer nada E ainda ter que convencer as pessoas de que você faz muita coisa dá muito trabalho Inclusive ser batalhadora não significa muita coisa Um big brother que fica em pé e ganha uma prova do líder é um batalhador Então, quando uma vidente liga a palavra batalhadora a você Você já acredita que ela te lê profundamente E já imagina alguma cena recente pela qual qualquer pessoa pode passar Como você presa no trânsito por horas voltando do trabalho Configurando um programa no computador Conseguindo cancelar uma linha na operadora de celular Economizando dinheiro Trabalhando com hidratação capilar em casa Tudo isso é uma batalha, sim E você é batalhadora E quer saber mais? Vai conhecer um cara em agosto E sabe a viagem que você está planejando fazer? Ela vai mudar sua vida Dica de manipulação Quando a vidente tocar na palavra batalhadora Você tem que Mentir, mentir muito Exagerar sua história de batalhas diárias Mostrar que é uma pessoa sofrida Que passou por tudo nessa vida E enfrenta cada dia com muita garra e coragem Quanto mais sofrida você mentir que é Mais ela vai exagerar nas previsões para te confortar Primeiro porque é o trabalho dela Segundo porque é uma reação natural Quando alguém está muito mal Falamos coisas maravilhosas para a pessoa se sentir bem Mentindo sobre ser batalhadora Você vai ouvir que terá um futuro magnífico Com acontecimentos históricos no próximo mês de agosto E vai sair de lá pronta para ser uma vencedora Todas as vezes que você contar essa história para as pessoas Você vai ignorar que mentiu e dizer que sabe que seu futuro vai ser maravilhoso Clichê 3 Que eu erer sempre mais Você conhece alguém que quer algo menos Um salário menor Um emprego pior Um carro mais velho Um apartamento num bairro pior Um namorado mais gordo Temos certeza que não E as videntes também tem essa certeza Mas mesmo assim Toda vez que elas jogam a frase Você é uma pessoa que quer sempre mais Não é você se emociona Porque Sim Você quer Eu quero Ele quer Seja ele quem for E até seu cachorro Se pudesse falar Pediria um ossinho maior Dica de manipulação Quando a cartomante ou astróloga olhar para você e falar a grande frase Você é uma pessoa que quer sempre mais Não é? Responda na lata Sim, uma casa Própria Ela com certeza vai te dizer com ar de mistério Mas você sabe que eu tô vendo aqui Você vai ter Viu? E vai ser logo Nessa hora você manipula a vidente e começa a usá-la como consultora financeira Afinal Já que ela comentou Ela que se vire para te ajudar Faça perguntas como Mas você acha que eu devo juntar esse dinheiro no CDB? Ou você tem alguma outra renda fixa para indicar o que você acha da poupança? Você acha que eu devo economizar quanto por mês para comprar em três anos? Mil? Oitocentos? E financiamento? Tem algum que você indica Olha, esse aqui é um olerite meu Isso é o que eu tiro por mês Para parcelas suaves dos primeiros três anos Quanto você acha que eu tenho que dar de entrada? E continue fazendo perguntas sobre consultoria financeira até o fim do seu horário Para economizar com um consultor e poder gastar esse dinheiro em uma viagem em agosto Que vai mudar sua forma de ver o mundo e vai te fazer conhecer um moreno Cliché 4 Encontrar um moreno em agosto Se você é solteira e vai à vidente Tudo que quer ouvir é que vai conhecer um cara E se ele for um moreno em agosto a história vai ficar muito mais excitante Pois não é qualquer cara É um moreno e é em agosto Se você é comprometida e vai à vidente porque está em crise no relacionamento ou no trabalho Ouvir da vidente que em agosto você conhecerá um moreno faz com que qualquer crise automaticamente acabe Afinal, quem vai pensar na briga com o namorado ou no trabalho já estando completamente obcecada com a possibilidade de conhecer um moreno e ainda por cima em agosto? Até um homem hétero que se consultar com uma vidente e ouvir que vai conhecer um moreno em agosto vai ficar balançado Porque um moreno em agosto está acima de qualquer cara hétero Ele é um moreno e a gente está falando de agosto Dica de manipulação Quando a vidente citar que você irá conhecer um moreno em agosto É a hora de falar tudo o que você espera de um cara Tudo o que idealiza fisicamente com Detalhes de como tem que ser esse moreno em agosto Como deve ser o momento em que vocês vão se encontrar em agosto Como você estará vestida O que ele vai te dizer Como vai ser o primeiro beijo Além disso, peça a ela para contar os detalhes da decoração da casa dele quando ele te levar lá Peça para contar da família, seus cunhados, sua sogra Características dele que você gosta muito Por exemplo, os oito anos que ele morou em Londres Que tipo de música ele curte Que ele odeia aquela banda chamada Creed Que ele tem um labrador e um golden retriever E que ele prefere beber veneno a tocar gaita Quanto mais detalhes, mais evidente vai poder te iludir e mais completa vai ficar a fantasia dentro da sua cabeça Sendo assim, maior será a probabilidade de acontecer Porque tudo o que você quer muito acaba acontecendo E, na dúvida, fique com qualquer moreno que você conhecer em agosto Seja você solteira, casada ou um cara hétero Afinal você não pode Perder esse cara, é o cara da sua vida E provavelmente vai te levar para uma grande viagem Que vai mudar sua forma de ver o mundo Clichê 5 Viagem Em qualquer mês do ano, e em qualquer fase da sua vida Você vai sentir vontade de viajar Seja por causa de feriados prolongados Seja por inveja de pessoas que postam viagens legais em redes sociais Seja porque você sempre quer algo melhor Ou seja por uma novela que se passa em um país exótico E te faz ter vontade de visitar Mas isso não necessariamente quer dizer que você tem dinheiro para fazer essa viagem Porém, se você ficar se preparando muito para viajar Sempre vai achar que não tem o dinheiro suficiente para realizar aquele sonho A viagem dos sonhos tem que ser no risco e a vidente sabe disso Ela sabe que todo mundo quer fazer uma grande viagem para um lugar distante Mas o papel dela é te dizer que você não só vai conseguir Como também vai mudar sua forma de ver o mundo quando chegar lá Porque mesmo se você chegar lá e aquele lugar não mudar em nada sua forma de ver o mundo Você chega e lembra o que ela disse Automaticamente muda sua forma de ver o mundo E vai achar que ela sabia muito bem o que Dizia Dica de manipulação Depois de tudo que você fez ela te falar O que você mais quer que ela te diga Acima de tudo É que você tem que viajar Afinal, todo mundo quer viajar Conhecer vários lugares E comprar roupa barata em fast fashion Sendo assim Quando cansar de manipular a vidente Comece a se fazer de louca Comece a falar espanhol Chame-a pelo nome do seu pai Diga que escuta vozes Que recebe entidades que resolvem equações matemáticas Enquanto você tenta dormir E que teve uma ideia pioneira de lançar um blog de moda Tudo isso vai fazê-la acreditar que você é uma surtada Louca Estressada Que precisa de fato viajar E ela vai te dar essa dica E, cá entre nós Se você fez tudo isso só pra uma vidente te dizer que você precisa viajar Você realmente precisa viajar Ensinamento 27 15 Maneiras de Itar Conviver com chatos faz parte do dia a dia Um amigo seu que arruma uma namorada afetada Uma ex do seu atual que você encontra em todas as festas Algum parente insuportável O jeito é aprender a conviver Mas quem disse que não dá para dar o troco nessas pessoas e se passar por fofa ao mesmo tempo Preste muita atenção nessas 15 dicas Porque elas serão úteis durante a sua vida inteira Pessoas malas estão por toda a parte São de todas as idades Dependem de sexo e classe social Fazer-se de tonta é praticamente uma arte Aprenda aqui Emia Eira 1 Seja desastrada Tropece na pessoa Finja que você não a viu e dê uma ombrada Depois peça desculpa Abraçando-a bem forte E se possível desarrume o seu cabelo Sem querer também Derrube drinks acidentalmente E depois corra com ela para o banheiro fingindo ajudar E no caminho Pise no pé dela Emia Eira 2 Durante festas com música alta Fale no ouvido dela alguma coisa óbvia Mas em vez de cochichar berre bem alto Tá boa a festa né? Emia Eira 3 Ligue no celular dela por engano constantemente E quando cair na caixa postal deixe recados longos de teclas apertando E barulho de carro ou do ambiente Aliás, deixe sempre recados longos na caixa postal dela Mesmo se precisar falar alguma coisa E antes de desligar Repita seu telefone duas vezes Número por número Pausadamente Nada pode ser mais mala do que isso Emia Eira 4 Compre presentes horrorosos sem precisar de datas comemorativas E faça joguinhos Dando dicas para ela descobrir o que é antes de abrir Quando ela ficar decepcionada com o presente Diga que é a cara dela Emia Eira 5 Toda vez que encontrá-la Cumprimente-a com abraços demorados E se possível Suje a blusa dela com o seu batom Emia Eira 6 Recomende todos os shampoos, cremes e maquiagens que você odiou Inclusive dê os seus produtos usados como se fossem presentes para ela Emia Eira 7 Indique filmes e livros péssimos E toda vez que forem indicar um livro ou filme bom Conte o final meio que naturalmente Emia Eira 8 Quando ela der festas na casa dela Seja a última pessoa a ir embora Mas antes diga que você está com sono E peça para ela fazer um cafezinho Emia Eira 9 Sempre que estiverem conversando em um grupo de amigos Conte casos constrangedores sobre ela Mesmo que eles não sejam verdade Quando ela negar, pisca e diga Desculpa Não sabia que não era para contar Emia Eira 10 Tire várias fotos da turma toda durante a noite Mas só compartilha as que ela saiu feia ou com o olho fechado Emia Eira 11 Sempre diga que o nariz dela está sujo Mesmo que não esteja Emia Eira 12 Passe o número do telefone dela Para todos os cadastros de eventos Lojas e promoteiros de baladas ruins que você for Emia Eira 13 Ela diariamente no Facebook Escreva coisas sem sentido no mural Tipo o nho 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 Emia Eira 14 Caso você a encontre na rua por acaso Pergunte Você vai lá na quinta-feira? Quando ela perguntar o que tem na quinta Mude de assunto Como se ela não tivesse sido convidada para alguma festa Emia Eira 15 Quando encontrá-la em festa Seja mala e fique gritando em espanhol Fiesta Fiesta a a Dizendo efusivamente Que a ama e peça para experimentar o drink dela Passe a festa inteira Bebendo o drink dela E gritando Te quiero Muchachá Ensinamento 28 O Encontro da Escola Você pode ter uma barriga chapada O metabolismo acelerado Ganhar 100 mil reais por mês em um blog sobre você Ou simplesmente ter um que ir acima do normal Todas essas coisas te fazem ser muito respeitada pela sociedade Pois você se tornou uma vencedora Mas você só é uma vencedora mesmo quando pisa Dez anos depois Naquele salão Ou naquela chácara Ou no barzinho E acaba com todos eles Seus colegas populares do terceiro ano do ensino médio Passamos a vida esperando por esse dia Quando encontramos todas as pessoas que se deram melhor na viagem de formatura para Porto Seguro Enquanto a gente chorava porque um menino nos jogou uma empadinha mordida Essas pessoas que nos viram de aparelho E pior Tem fotos que comprovam que era do estilo freio de burro E que também comprovam que nossa pele era ruim Ou, sejamos sinceras Aquilo era um problema de acne mesmo Aos 17 anos Seus planos e metas de vida geralmente incluíam pessoas desse círculo Você seria amiga da Maria Fernanda para sempre Frequentaria as festas do clube Continuaria Odiando a Fabi Que desenvolveu o peito grande e te inventou um apelido horrível Alisaria o cabelo com touca todas as noites sem saber que inventaria um alisamento japonês E casaria com o Guto Que era sua dupla na aula de laboratório E beijava as meninas no recreio na parede atrás do maternal Você jamais imaginou que dois anos depois descobriria que a Maria Fernanda ficava com o Guto escondida Atrás da parede do Jardim II E que isso acabaria para sempre com a amizade de vocês Falando em Guto Ele virou um alcoólatra sem grana e divorciado Que te pediu dinheiro emprestado para o táxi no encontro de 10 anos da escola Algum tempo depois O clube fechou por má administração A Fabi Peitão sumiu do mapa E o alisamento japonês virou progressiva Um belo dia chega o convite para o encontro de 10 anos de formandos do ensino médio O evento no seu Facebook começa a bombar Com atualizações de hora em hora de pessoas com Quem você cresceu junto Conviveu durante anos Todas as manhãs Muito cedo Com bafo e sem Maquiagem Foi praticamente mais que seu casamento imaginário com o Guto Mas sabe-se lá porquê Um dia vocês se separaram e nunca mais se viram E agora você fica sabendo que o Hugo é dentista Porque o e-mail dele é Hugo E que a Karina teve 3 filhos E não vai poder ir ao encontro Porque casou com um canadense e mora lá Seu novo passatempo é entrar escondida no perfil de um por um Vendo as fotos Lendo o mural Que músicas curtem Se tiveram filhos Qual profissão eles têm Para onde foram nas férias E principalmente Se ficaram feios ou bonitos Conferir quem ficou feio ou bonito Aliás É a razão principal para encontros de formandos de 10 anos do ensino médio acontecer Ninguém que marca esse tipo de evento quer realmente saber como está o Tiago Ou se a Bruna está feliz Mesmo porque Se quisessem saber como você está Não teriam esperado 10 anos para entrar em contato com você O encontro da escola é uma curiosidade mórbida das pessoas Quase que uma gincana para ver quem se deu melhor Quem ganhou mais dinheiro Quem engordou E quem saiu do armário Quando chega o seu dia de ser finalmente convidada para o evento Pode ter certeza Aquelas pessoas só querem saber se você está na pior E nesse momento elas também estão fuçando o seu Facebook em segredo Então edite as fotos enquanto é tempo e faça uma limpa no mural As profecias da escola Tipos depopulares e zoacinas É muito fácil ser popular na escola É só ter um estojo de canetinhas melhor, pais liberais Que deixam ficar até depois das duas da manhã na festa Peitos que se desenvolvem rápido Cabelo naturalmente liso Ou ter a sorte de ficar com o garoto popular E namorar com ele desde a sétima Tornando-se assim um novo casal brangelina do recreio Mal sabem essas pessoas que a vida é muito mais do que um estojo de canetinhas E que a maldição delas está traçada Porque o popular de hoje pode ser o loser de amanhã Os M&I os Deus ESP or TES Eles sempre eram os que ficavam mais tempo na escola para fazer todas as atividades extras Nadavam às 5 da manhã antes da aula Faziam esgrima, handball, vôlei, corrida, futebol e escalada Tudo isso por vontade própria Imagine se você tivesse essa vontade hoje Como não seria a sua bunda? Mas além de todo esse esforço Nos finais de semana Eles viajavam para represas para fazer vaqueboarde E canoagem Com seus pais que também eram dos esportes E os deixavam mais influenciados ainda Como dicavam 12 horas na escola E faziam parte de vários times de diferentes modalidades Eles eram os mais populares por conhecer todo mundo dos dois turnos Inclusive os funcionários e as tias da cantina Que os bajulavam Porque eles lanchavam 6 vezes por dia e as deixavam ricas Fora tudo isso, nos últimos anos do colégio Eram eles que já tinham o corpo definido E as meninas piravam Mas isso é explicado e comprovado pela ciência Já que o porte é atlético Lembra os homens das cavernas que caçavam Levavam alimentos para a caverna e protegiam-a Família de predadores Assina Ao iniciar a vida adulta O menino esportista percebe Que é bem mais fácil ser o melhor jogador da escola Do que ser o melhor da sua cidade Do seu país ou do mundo E que para ser bem sucedido no esporte Para se sustentar com ele Tem que ser o melhor do melhor do melhor E não simplesmente o melhor da turma C da 5ª série Cedo ou tarde Ele tem uma desilusão muito grande com o esporte E para completamente com as atividades físicas Vai trabalhar em escritório E seu único contato com a endorfina É torcer pelo seu time no Brasileirão No encontro da escola Todo mundo fica chocado como ele é flácido hoje em dia Mas ninguém Comenta Eles nunca tiveram medo de suspensão Advertência De ir para a diretoria Ou da marquinha na pasta negra Aliás, isso só os deixava mais fortes E com mais fama de zoeira No dia seguinte sempre faziam uma gritaria nova A galera do fundão era popular Porque o que os destacava era a atitude E não a aparência Então tinham o respeito da classe toda E até de alguns professores Que não queriam ser motivo de piada para eles Por isso, todo mundo os bajulava Chamava para festas, viagens Se oferecia para fazer dupla Se contentando em ser o único que estuda E coloca o nome dele no trabalho Oferecia metade do lanche, carona E fazia tudo o que eles mandavam Assina O popular do fundão nunca teve limites E precisou mostrar que era loucão desde cedo Causando na aula de física Era o que bebia até vomitar no bailinho Arrumando briga Porque praticou bullying na viagem de formatura Ou simplesmente porque quanto mais louca Sua turma Mas você tem que se esforçar Para se destacar dentro dela Depois de dar tanto trabalho para os pais na escola Ele chega na faculdade Meio cansado de causar E acaba conhecendo uma menina boazinha Que o aguenta e o acalma Com quem se casa Quando você o encontra na festa De 10 anos de formados Já espera que ele vá te jogar fezes de gato E rir da sua cara Mas ele é um fofo atencioso e diz Nossa, que bom te ver Fica com Deus As M-I-A-S-Q-I-C-R-S Incomperhop e Orções Boas Por motivos óbvios Elas eram populares Já que na escola quase ninguém tinha peito e bunda Mas elas tinham E tinham desde cedo Algumas eram até um pouco gordinhas Mas nessa fase Não importa o peso Só importa o peito Imagina se fosse assim hoje em dia na nossa vida Um silicone resolveria tudo Por serem as primeiras que usaram sutiã Todos os meninos da classe queriam ficar com elas Desde os nerds até os populares Todos os meninos mais velhos E todos os mais novos Os nerds se ofereciam para fazer as tarefas para elas e passavam cola Os populares do fundão as poupavam do bullying Porque eram intimidados por seios e bundas E os esportistas eram suas caras metades Não bastasse tudo isso Todas as meninas queriam ser amigas delas Para ter acesso aos meninos esportistas E serem convidadas para festas exclusivas Em que todos bebiam duas isses E ficavam malucos Assina Geralmente o desenvolvimento avançado da menina Que tem peito e bunda desde Cedo resulta em um metabolismo lento Na época da escola Ela até podia comer bastante com a Desculpa de que não dava para perceber Quando engordava porque tinha muitas curvas Além disso Por namorar o popular esportista Ela acabava praticando muitos esportes para Impressioná-lo Assim que sai da escola e vira uma cervejeira de faculdade E começa a namorar um cara nada a ver meio sem turma Nunca mais pisa em uma quadra E quando percebe Engordou um pouco a mais No encontro da escola Ela é a gordinha simpática que conversa com todo mundo O HIP era Tivo A cada escola que chegava Afinal Ele já chegava sem nenhuma timidez Todo mundo queria ser seu amigo e mesmo que não fosse bonito As meninas acabavam interessadas por ele Porque ele tinha presença de palco Assina Depois de ser o hiperativo da faculdade E não se fixar em nenhum trabalho Ele faz um canal de stand-up no YouTube com tiradas inteligentes Tipo as que fazia para a professora de química Com um milhão de acessos em cada vídeo Ele fica famoso e vira apresentador e humorista de TV Na festa de 10 anos de formatura Ele não aparece Mas é o assunto de todas as rodinhas As loira SD e olhos azuis Por vivermos em um país de pessoas morenas de cabelos castanhos enrolados As loiras de olhos azuis são espécies raras desde cedo Elas podiam nem ser tão bonitas Ou não ter o corpo desenvolvido desde cedo Podiam até ser chatinhas Mas todo mundo pagava pau para elas Até alguns professores as tratavam de maneira melhor Porque eram loirinhas Inventando apelidos fofinhos Como se elas fossem mais delicadas por isso A popularidade delas era simplesmente porque Todas as pessoas de todas as séries E todos os funcionários da escola as paravam e diziam Nossa, menina, olha esse olho Parece de mentira Assina De saco cheio de seu único valor Serem os olhos azuis e cabelo loiro A popular loirinha de olho azul da escola Resolve estudar muito e se afundar nos livros Para provar que ela é muito mais Fica 4 anos no cursinho E quando passa em uma federal se esforça muito e emenda com o MBA No encontro da escola ela é uma empresária bem sucedida de olhos Azuis, frustrada com aquela gente que continua apenas comentando da cor do seu olho As perigüe As perigüe Ser perigüete não tem explicação A pessoa nasce assim E desde pequenas eram elas que agarravam os meninos na saída E não o contrário Desde pequenas elas não se importavam com O que as pessoas falavam Eram as primeiras a beijar A transar A ficar com todo mundo E ai de quem falasse alguma coisa Porque uma coisa que as perigüetes tem no sangue é o barraco E por mudar desde cedo de parceiros Elas acabavam fazendo contatos em todas as séries Nas diferentes turminhas No clube Em outras escolas E até conhecendo os meninos de 20 anos Os caras mais tops da época Assina É uma regra Todas elas embarangam E engravidam cedo de um cara que ninguém nunca viu Um desinformado que não imagina o passado obscuro delas Quando chega o convite do encontro da turma O filho dela já está grande E ela comenta no evento do Facebook Que está com muita saudade de todos e amar é ir Mas não aparece Como brilhar no encontro da escola Nem sempre os anos passam e nos tornamos o que tínhamos planejado Seja profissionalmente, na vida pessoal Nas proporções de um corpo sarado Ou no casamento com o Guto Geralmente não acontece nem pra gente E nem pro resto da escola Aliás, o encontro de 10 anos de formandos Faz muito bem pra autoestima Porque gera um conforto Se você estiver em casa se sentindo mal Vá até lá para conferir de perto Quem está pior Mas saiba que no momento em que pisa naquele local A imagem que passa para aquelas pessoas É a que vai permanecer pelos próximos 10 anos em suas mentes Vão esquecer completamente de quando você menstruou na cadeira na frente da sala toda De quando era BV1 E ficou com o Danilo mas esqueceu de tirar o aparelho móvel para beijar E de quando sua mãe te buscou de pijama no baile da vassoura A memória das pessoas é curta, ainda bem Por isso invista nesse encontro Ele pode salvar Sua reputação e fazer você colher novos frutos Não sabemos quais, mas queríamos usar essa Expressão no livro Se você engordeou Engordar já é ruim em qualquer situação Mas no encontro da escola tem um peso muito maior Porque ali todo mundo engordou Salvo as raras exceções Pessoas que conseguiram permanecer magras por 10 anos Ou pior, que conquistaram um corpo magro nesses 10 anos Essas já são naturalmente as que levam vantagem na festa Pois todos comentam como estão bem Por mais que queiram em segredo jogar seus drinks na cara delas Se o seu caso não for o da sortuda que definiu o tríceps Depois dos 25 anos de idade A solução é uma só Usar uma burca O benefício da burca não é só cobrir o seu corpo completamente Mas te tornar uma das esposas de um sheik árabe petroleiro Ricaço e imaginário Com essa história Que fica um pouco mais real com o uso da burca Ninguém jamais vai perceber sua circunferência avantajada Se você ainda é a Enion T.I.V.F.I.L.H.S. Filhos também são muito importantes em encontros da escola Eles são usados como medida de sucesso para mostrar quem tem poder aquisitivo maior Afinal ter um filho é muito caro Na hora de esbanjar riqueza Vale muito mais uma foto fake dele na Disney do que uma bolsa Chanel verdadeira Mas é claro que você tem um filho Aliás Você tem vários imaginários também E o seu poder aquisitivo é tão alto que eles estão fora do país De férias na Disney Japão Acompanhados das babás E mesmo que o encontro seja em um mês estranho para ter férias Faz todo o sentido Pois a escola deles tem um sistema polonês de educação Com um calendário muito diferente do Brasil Para evitar o raste das férias da maioria das crianças Não basta citar a viagem e os nomes de cada um Você tem que mostrar fotos que comprovem E a foto dos seus filhos é o seu fundo de tela no celular Que encontrou dando-se artes em Happy Children E durante a festa a babá número 2 deve te ligar para dizer que Está tudo bem e que eles já estão na cama Pois afinal estão do outro lado do mundo e lá já é Noite Quase ninguém está na profissão ideal no mundo Mesmo quem está numa profissão muito boa A pessoa tem milhões de infelicidades e dúvidas sobre aquilo E vive se perguntando se não deveria largar tudo E trabalhar em um bar em Nova York Mas também ninguém gosta de admitir que 10 anos se passaram E não conseguiu nada do que desejava profissionalmente Se esse for o seu caso Só uma resposta funciona para aquelas pessoas Você trabalha em um órgão de segurança secreta do governo E infelizmente é só isso que você pode revelar Pois as informações são sigilosas e sua vida correria risco Se você é este ANUCHEQ e ESPCAL A única pessoa que te liga é o gerente do banco Mas nem assim você atende, por medo do que vai ouvir O vizinho te cobra aquele dinheiro emprestado E você foge do síndico do prédio Porque está devendo condomínio Normal, para quase todo mundo ali inclusive Mas ninguém gosta de mostrar que não ficou rico e bem sucedido E pior, ninguém gosta de mostrar que está na pendura Uma vez que você já chegou ali de ônibus Parou dois pontos antes do lugar para ninguém ver você saltar Inventou que só achou vaga muito longe E pretende fingir que roubaram seu carro a noite depois da festa Para pegar uma carona O que não pode acontecer jamais É você ter que pagar qualquer coisa nessa festinha É uma regra nesse tipo de festa que todos passam Chapéu em algum momento para comprar mais carne Mais cerveja Mais gelo Além do preço Fixo para entrar ali Para não gastar nada Chegue chorando Dizendo que acabou de ser assaltada E levaram sua carteira Aliás, aproveite e já diga que levaram o carro Que parou duas ruas atrás também Assim já garante a carona logo E não precisa se preocupar com essa mentira mais tarde Se você é o N.I.I.K.A.K.U. e N.I.K.A.S.O.U. Assim como filhos Casamento é uma prova de riqueza e status social na vida das pessoas Dez anos depois Quando você é a única que não gastou uma bolada de dinheiro dando uma festa As pessoas te olham como se você tivesse algum problema Ou como se fosse uma mendiga Fingir que se casou Para acharem que você tem dinheiro É muito fácil e também só precisa de uma burca Afinal, seu marido Seu marido sheik árabe ricaço imaginário já tem outras três esposas E a festa de vocês foi discreta No país dele Com convidados selecionados e riquíssimos Que não permitiram nenhuma foto em faceboc nem menção a estranhos Um boca virgem que nunca foi beijada Ensinamento 29 Como parecer intelectual sem ser Existem dois tipos de intelectuais O intelectual de verdade Mas que você não entende nada do que ele fala ou escreve Sente-se humilhada e meio ignorante por não conhecer palavras como Terjiversar Que ele fala com a maior naturalidade E o intelectual de fachada que Assim como você Não sabe o que terjiversar significa Mas tem boa memória e guarda palavras-chave Que houve por aí para usar em conversas e ser muito respeitado As pessoas intelectuais estão no mundo para apontar os absurdos Ou as coisas mais normais da vida e transformá-las em absurdos de tão grandiosas Já que usam termos complicados e refletem sobre cada aspecto Refletir é muito intelectual Refletir é, para os intelectuais, o que pensar é para nós, pessoas comuns E mais do que refletir, eles filosofam Conversar com um intelectual é tão difícil que você não sabe nem o que dizer Pois nunca sabe se ele está falando sobre uma coisa, uma pessoa, um movimento artístico ou simplesmente Te fazendo uma pergunta ou afirmação Eles também sentem prazer em te questionar o tempo todo se você conhece o autor tal Se já leu tal livro, se já visitou aquela exposição Se já viu aquele filme de um diretor iraniano Mesmo tendo certeza que ninguém com quem conversaram até hoje Tirando os amigos intelectuais deles, ouviu falar de nada daquilo Questionar é o primeiro passo para se tornar um intelectual Jamais pergunte, sempre questione Sobre a vida, sobre o sistema, sobre como nós chegamos aqui e a grandiosidade do universo E para ser aceita em uma turminha de intelectuais, sejam eles verdadeiros ou de mentira Você tem que passar pelo processo seletivo deles, ou seja, ser muito questionada sobre coisas que jamais ouviu falar Você só passa por esse processo seletivo se lançar outros questionamentos, mesmo que sejam absurdos e sem sentido Quanto mais sem sentido for a frase que você disser, mais eles ficarão intrigados com a sua pseudo intelectualidade e mais acreditarão nela Até porque Intrigado é uma coisa que só um intelectual fica Citar datas nada a ver, irrelevantes e muito, muito antigas, dá sempre a impressão de que você sabe muito bem o que está falando E que domina não apenas as últimas décadas que viveu, como também está por dentro de todos os séculos, desde 4000 a.C. Para facilitar a sua intelectualidade, tenha sempre na manga essa lista de palavras-chave que causam boa impressão E podem ser usadas em jantares de colecionadores de arte, mesas de bar com a galera do mestrado em ciências sociais, revolucionários e guerrilheiros, cantores da tropicália ou qualquer namorado chato, metido a inteligente que uma amiga sua arrumar Tutorial de como montar frases intelectuais Escolha pelo menos duas palavras dessa lista e as acrescente no meio de qualquer frase quando estiver conversando com intelectuais e pseudo intelectuais Mesmo que você saiba que a Frase não significa nada, basta falá-la com convicção Isso também vale para as redes sociais, em que quanto mais você falar coisas sem sentido, mais será respeitada Exemplo 1 É como a situação que está se passando na Coreia do Norte É uma espécie de aniquilação da era mesozoica que atinge as minorias Exemplo 2 Eu acho que a indústria techo brasileira se beneficiou muito com o crescimento das cooperativas Apesar da inflação, não vemos uma conscientização, e eu acredito que pode levar a uma cassação no ministério público Exemplo 3 Eu concordo em parte Acredito que na questão do cristianismo, a indústria se apoia no comércio e no subsídio, o que é intragável Palavras, temas, expressões e intelectos que nunca saem de moda Coreia do Norte Escolaridade Aniquilação Irã Mesozoica Suriname Minorias locais Cooperativa Senado Inflação Inflação Ignóbio Embasamento Conscientização Peculato Cristianismo Illuminati Subsídio Abnóxio Predominantemente Suplentes Indústria Sucessão Ministério Público STF Caçação Diretrizes Essa de Queiroz Deduções Educação Súcia Pedante Promotoria Ecossistema Distribuição D Sustentabilidade Energia Renovável OTAN União Soviética Dicotomia Eritroblastose Fetal Ministro da Justiça Artrópodes Polícia Federal Triássico Inocu FMI Ensinamento 30 A Mentira Nas Redes Sociais Este ensinamento não deveria ter esse título redundante, porque não existem redes sociais sem mentiras. Todos que já viram fotos do Orkut Bujukopt, o criador do Orkut, e do Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Entendem o porquê do esforço de criar um mundo onde podemos ser mais bonitos, ricos e magros dentro de uma banheira tomando champanhe. No começo até nos esforçávamos para falar a verdade quando entrávamos em comunidades do Orkut, ingenuamente, conversando com pessoas do mundo inteiro sobre assuntos que, muitas vezes, queimavam o filme, sem nenhum cuidado com o que escrevíamos e nenhum medo de nos expor. Talvez pelo layout mais clean do Facebook e pelas pessoas que começaram a usar o Orkut para fazer perfis maldosos, ameaças e aceitar testimonial sem noção. Quando chegamos no face nos sentimos mais intimidadas para abrir a vida. Tudo começou a ficar mais difícil com mais links, mais páginas e mais funções, além de pela primeira vez ser muito restrito apenas para quem conhecíamos. Nos últimos anos fomos treinadas a agir de caso pensado. Abandonamos aqueles amigos que nunca vimos da comunidade remédio tarja preta e todas as fotos sem maquiagem e de roupa feia que tirávamos em câmeras digitais e nos tornamos pessoas que só podem ser felizes, bonitas, críticas, viajadas e entendidas de música. Hoje se você escrever em uma rede social que está chateada, as pessoas vão te achar depressiva, e depressiva é muito distante de chateada, como você e todos os psicólogos do mundo bem sabem. A verdade é que você tem que estar feliz, muito feliz, mais feliz do que o normal de feliz, mais feliz do que se sente quando nasce um filho seu, todos os dias, o tempo todo. E tem que ser feliz besta, amorosa, do tipo que gosta de todo mundo e manda corações o tempo todo, para qualquer pessoa que tem preguiça na vida real. Inclusive o coração, que no passado já foi um símbolo do amor, hoje é usado para mandar. Respostas rápidas para alguém que você não está a fim de escrever qualquer palavra Quando começamos a usar o Twitter, ainda tínhamos um resto de ingenuidade do Orkut, que nos fazia contar o que almoçávamos, como estávamos nos sentindo, e quando levávamos um pé na bunda, com detalhes e nomes. Também falávamos mal do emprego do chefe, de pessoas conhecidas, de minorias e de famosos, porque achávamos que era uma terra de ninguém, e era mesmo. Hoje ninguém conta na timeline que está triste porque terminou e as pessoas mandam indiretas. Ninguém fala o que realmente está sentindo, pois todos se sentem bem, maravilhosos, fingem que estão programando a próxima viagem, frequentando festas exclusivas, dando check-in nos lugares que vão, como se fosse interessante saber quem foi onde. Se você falar mal do chefe ou do emprego, não só fica desempregada como também. Nunca mais arruma um trabalho na vida, em nenhum outro país, porque as redes sociais também mostram quem conhece quem. Mesmo se você for para a Romênia tentar recomeçar a vida, alguém vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece seu ex-chefe, e vai contar por inbox que você o criticou na internet. Já estava de bom tamanho a paranoia que criamos no Twitter, fingindo o tempo todo sermos engraçadas, críticas, inteligentes e ocupadas, e aí apareceu o Instagram para acabar com tudo. Nossa vida, que ainda era 30% real, virou uma completa mentira. Nossa pele nunca mais. Teve cor de pele, ela agora é Valência, mas muitas vezes é Yalibird. Nossos cachorros não são mais o melhor amigo do homem, são objetos de exposição para competir quem tem o cão mais fofinho. Os filhos também servem para isso, e quem tiver um bebê gordinho e sorridente será eterno naquele aplicativo ou eterno enquanto o bebê não crescer e se tornar um adolescente desproporcional. Pedimos comida pensando em tirar foto, muitas vezes trocamos um risoto por tisburger, só porque o tisburger é muito mais fotogênico, além de risoto parecer vômito. E engordamos muitos quilos, de tantas sobremesas que clicamos e comemos. Depois emagrecemos, só para poder frequentar a academia e tirar fotos no espelho dela. Ninguém nunca mais se concentrou no Pilates, porque estamos muito preocupadas tirando fotos de ponta cabeça para colocar o filtro Brana e criar hashtags do tipo hashtag Pilates, hashtag Instavib, hashtag Saúde, hashtag Justme, hashtag Projetoverão. Namorar também nunca mais foi a mesma coisa, porque cada estágio do relacionamento do casal precisa ser registrado, desde o primeiro beijo até a primeira viagem com a família, desde o presente que ele traz quando viaja até o anel do noivado, o casamento, a lua de mel em detalhes. E se rolar um divórcio precoce, não nos desesperamos mais, é só postar a foto de um livro de autoajuda e uma paisagem bonita que todos vão acreditar que está tudo bem. Mas passamos tantas horas por dia mentindo sobre ser feliz que nós mesmas começamos a acreditar. Agora não conseguimos nem mais encontrar os amigos e curtir o momento, porque estamos muito ocupadas olhando o celular e bolando um post para mostrar na próxima foto o quanto somos felizes, legais e conversamos quando estamos juntos, sendo que cada um está olhando para uma telinha e contando o número de likes que recebeu em uma foto ou frase, para saber se é querido ou não. E mesmo sabendo tudo isso, e nos achando loucas, não pretendemos mudar. Muito pelo. Contrário, queremos mentir muito mais. Vai que pensando dessa forma tão otimista e positiva. Fingindo que somos maravilhosas, absolutamente felizes e ricas, não nos tornamos isso finalmente? Lista de desculpas. Pessoas que gostam de qualquer quadro pop art vendido em feiras meninas que usam baby look escrito, princes com strass. Pessoas que expõem seus relacionamentos nas redes sociais em horário comercial. Pessoas que expõem seus relacionamentos nas redes sociais em horário, não comercial. Casais que têm perfis juntos em redes sociais. Pessoas cool que falam metade inglês, metade portugês, metade polonês. Bandas índie com nomes gigantes em inglês. Pessoas que postam fotos de taças no Instagram. Ex-namoradas dos nossos atuais namorados. Ex-namoradas dos nossos ex-namorados. Ex-namoradas dos nossos futuros namorados. Sogras e sogras. Futuras sogras. Cachorros que não saem bonitos nas fotos. Pessoas que tocam gaita, flauta. Saxofone ou bongo. Pessoas que curtem papel machê. Casais solteiros. Nossas melhores amigas e seus namorados ou ex-namorados. Nossos amigos. Gay s. Nossos amigos. Heteros. Pessoas que curtem. 10 pessoas que citam frases em latim. Mulheres que se chamam Pamela. Mulheres que se chamam Núria. Revistas de dietas e regimes. Tias que notam o seu. Aumento de peso. Tias que perguntam por que ainda estamos solteiras. Pessoas magras que se acham gordas. Pessoas que têm o metabolismo acelerado. Amigas que reclamam que não conseguem engordar. Professores de academia. Lutadores de sumo. Pessoas tatuadas. Pessoas tatuadas com tatuagens. Feias pessoas com o nome de ex-tatuado. Tatuadores. Chefes e chefes fulanas do RH. Pessoas que nos deram fora na. Firma. Pessoas que podem vir a nos dar foras na firma. Pessoas que atacam de DJ. Pessoas do teatro. Cantores de musicais. Chefes de cozinha. Pessoas que puxam papo em aviões cartomantes. Videntes e astrólogas. Amigos da escola. Que ainda são nossos amigos. Amigos da escola. Que não vemos há anos. Estalqueamos no Facebook. Intelectuais. Falsos intelectuais. Que acreditam ser intelectuais. Pessoas que curtem filmes iranianos. Orkut. Biocock tem Mark Zuckerberg. Pessoas felizes em redes sociais. Minorias sociais. Redes sociais. BGANICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP